...interrompemos neste momento a transmissão dessa audiência pública da Comissão de Educação para iniciarmos a transmissão de uma reunião especial de plenário onde acontece a plenária final da estapa estadual do Parlamento Jovem de Minas 2023. Você que quer continuar acompanhando ao vivo as discussões da Comissão de Educação pode acessar o portal almg.gov.br e clicar no link ao vivo. O presidente do Legislativo Estadual, deputado Tadeu Martins Leite, faz neste momento a abertura da etapa final do Parlamento Jovem de 2023 que reúne aqui na Assembleia estudantes de 132 municípios que debateram ao longo do ano o tema Jovem e Mercado de Trabalho. A plenária final é dividida em três partes. Leitura do documento de propostas, levantamento de destaques e discussão de propostas sobre o tema. Um documento final com as propostas aprovadas será entregue à Assembleia e pode subsidiar projetos de lei e outras iniciativas do Parlamento. Vamos acompanhar. Convido, nesse momento, diretor do Instituto de Ciências Sociais da PUC, professor Dani Zaredini, representando a PUC Minas. Quero convidar agora a senhora coordenadora Juliane Quintino Teixeira, do município de Caratinga, do Polo Regional Leste, representando os coordenadores de polo do Parlamento Jovem de Minas 2023. Convido, nesse momento, o presidente da Câmara Municipal de Joaquim Felício, vereadora Joicilene Câmara Caldeira, do Polo União Norte, representando as câmaras municipais parceiras do Parlamento Jovem 2023. Convido, neste momento, querida amiga presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia desta Casa, deputada Beatriz Serqueira. Convido, também, neste momento, o querido amigo presidente da Comissão desta Casa de Desenvolvimento Econômico, deputado estadual Roberto Andrade. Neste momento, convido a senhora gerente-geral da Escola do Legislativo de Minas, do nosso Assembleia de Minas, Ruth Smith de Castro. Quero convidar, neste momento, também, querida amiga, deputada Lohana, para fazer assento à mesa, representando a bancada jovem da Assembleia de Minas. E faço questão, também, de convidar para passar um assento com todos nós aqui, deputado presente, querido amigo, deputado de primeiro mandato, mas vem fazendo um grande trabalho nesta Casa, deputado estadual Rodrigo Lopes. Portanto, vamos dar início, e quero convidar a todos os presentes para a imposição de respeito ouvirmos o hino nacional brasileiro. A CIDADE NO BRASIL 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 presentes nesta reunião tão importante, participam desta edição do Parlamento Jovem de Minas, 132 câmaras municipais agrupadas em polos regionais. Polo Central Alto Jequitinhonha, coordenado pela Câmara Municipal de Capelinha, Polo Centro-Oeste, coordenado pela Câmara Municipal de Nova Serrana, Polo Conexão Sul, coordenado pela Câmara Municipal de Andradas e Câmara Municipal de Poço Fundo, Polo Leste, coordenado pela Câmara Municipal de Caratinga e Câmara Municipal de Inhapim, Polo Médio Espinhaço, coordenado pela Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, Polo Médio Piracicaba, coordenado pela Câmara Municipal de Itabira, Polo Metropolitano, coordenado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte e Câmara Municipal de Vespasiano, Polo Noroeste, coordenado pela Câmara Municipal de Unaí, Polo Sudoeste, coordenado pela Câmara Municipal de Guaxupé e Câmara Municipal de Poços de Caldas, Polo Sul 1, coordenado pela Câmara Municipal de Cambuí e Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus. Polo Sul 2, coordenado pela Câmara Municipal de Maria da Fé. Polo Sul 3, coordenado pela Câmara Municipal de Nepomuceno e de Três Pontas. Polo Sul 4, coordenado pela Câmara Municipal de Alfenas e de Varginha. Polo Triângulo, coordenado pela Câmara Municipal de Conceição das Alagoas. Polo União Norte, coordenado pela Câmara Municipal de Montes Claros. Polo Vale do Piranga, coordenado pela Câmara Municipal de Ponte Nova. Polo Vertentes, coordenado pela Câmara Municipal de Piedade do Rio Grande. Polo Zona da Mata 1, coordenado pela Câmara Municipal de Matias Barbosa. Polo Zona da Mata 2, coordenado pela Câmara Municipal de Juiz de Fora. E Polo Zona da Mata Norte, coordenado pela Câmara Municipal de Viçosa. Portanto, nós vamos agora, nesse momento, passar a palavra para uma breve saudação da querida amiga senhora gerente-geral da Escola do Legislativo desta Casa, Ruth de Castro. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, deputado Tadeu Martins Leite, em nome de quem estendo minhas saudações aos demais membros da mesa. É com alegria, gente, que a gente recebe mais uma vez os bons ventos trazidos por essa onda de energia que faz vibrar essa casa nessa época do ano. Depois de um ano de trabalho sério que mobiliza colegas dos diversos setores da Assembleia, inúmeros legislativos municipais, alguns milhares de jovens do nosso Estado, além de dezenas de colaboradores diversos, de diversos segmentos da sociedade, o Parlamento Mineiro tem a honra de sediar o coroamento desses esforços para a realização da etapa estadual do Parlamento Jovem de Minas de 2023. Desde quarta-feira dessa semana, reina entre nós essa inquietação saudável, esse burburinho criativo da vontade coletiva e renovadora dessa moçada que aceitou o desafio de construir soluções que possam tornar nossos municípios e nosso Estado melhores e mais justos. Como a primavera, que também chega em setembro, o coroamento desses trabalhos vem que cada um de nós, que deles participa, cuidadosamente realiza, nos traz novas cores, novos sons e muita luz. É a celebração da capacidade humana de construir o entendimento, de aprimorar com a ajuda do outro e de dar lugar à contribuição de cada um. Realizamos o Parlamento Jovem desde 2004. Em 2010, passamos a contar com a imprescindível parceria das câmaras municipais mineiras que, ano a ano, se multiplicam nessa experiência transformadora. A cada ano, o PJ se renova, se transforma, se reinventa, porque, a cada ano, mais pessoas trazem para o processo sua singular contribuição. Vocês, jovens, com a sagacidade e o raciocínio veloz que caracterizam essa nova geração, já sacaram que não estamos aqui competindo para fazer prevalecer nossas certezas e nossas convicções. Estamos aqui para checá-las, para melhorar nossas ideias, articulando essa diversidade de pontos de vista, de interpretações, de interesses e de vivências. É exatamente por isso que podemos ser mais inteligentes coletivamente do que somos sozinhos. Uma das grandes tarefas desse nosso projeto, desse nosso programa, o Parlamento Jovem, é aprendermos a acionar essa inteligência coletiva com humildade, com respeito e com esperança. E esse aprendizado é de todos nós, dos parlamentos que os recebem nos municípios e aqui em Belo Horizonte, dos servidores públicos e dos colegas da PUC que os orientam ao longo de todo o processo, e de vocês, jovens, que toparam vir com a gente. Sabemos, com a cabeça e com o coração, que os espaços que habitamos não serão mais os mesmos depois dessa experiência, depois do exercício de engajamento cívico e de cidadania que o PJ nos proporciona. Mas também sabemos que ele não é uma faixa que rompemos ao final de uma corrida. Ele não é um ponto de chegada. Ele é apenas o começo de uma aprendizagem infindável sobre democracia, sobre espírito público, sobre fraternidade, sobre respeito pelo outro, pela vida e pelo mundo. Bom trabalho para a gente hoje, moçada. Parabéns, Ruth, pelo trabalho que faz à frente da nossa Escola Legislativa, especialmente com esse programa tão importante para a nossa casa e para o Estado de Minas Gerais. Durante a cerimônia, vou cumprimentando vários vereadores e vereadoras que estão presentes no dia de hoje, mas inicio comentando o meu amigo, presidente da Câmara de Janaúba, o Iris, que está aqui. Um abraço, seja bem-vindo, um abraço aos amigos da cidade de Janaúba. E, nesse momento, com a palavra, para a sua saudação, pró-reitora de extensão da PUC Minas, professora Caroline Costa Rezende, representando o reitor da PUC Minas, padre Luiz Henrique Eloy Silva. O cerimonial errou. Nós vamos chamar direito o nome da professora Dani Zaredini, representando o nosso magnífico reitor. Agora sim, Dani. Perdão. Cumprimento o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, em nome de quem estendo minhas saudações aos demais membros da mesa. Estimadas senhoras, senhores, alunos, alunas, bom dia. A educação é força transformadora de vidas e de nações inteiras. Os povos que optaram por educar seus filhos, envidando os maiores esforços e sacrifícios para mantê-los nas escolas, obtiveram como resposta nações fortes, prósperas e desenvolvidas, preparadas para os mais diversos desafios que a contemporaneidade nos apresenta. Uma educação libertadora não é apenas técnica pura e teórica. Ela envolve também a compreensão das diferenças, da empatia com o outro, do entendimento de si mesmo e da transcendência, bem como da realidade nacional e internacional que vivemos. A escola é uma oficina sagrada que, pelas mãos dos oleiros, seus professores e professoras, acomodam cada preciosa individualidade em um pote delicadamente preparado, estruturado para dar às crianças, jovens e adultos a necessária proteção contra a ignorância e a violência, pois o conhecimento é sempre uma força transformadora. E, no bojo deste processo, a formação cidadã se apresenta como cláusula pétrea que garantirá aos brasileiros e brasileiras a certeza de que viveremos nos anos vindouros em uma sociedade que sempre buscará a democracia, a justiça social e prosperidade para os seus cidadãos. Em seu vigésimo aniversário, este projeto inspirador, o Programa Parlamento Jovem de Minas Gerais, abrigada por esta Igreja Casa, que é defensora da liberdade dos mineiros, tem gerado um legado extraordinário, ao permitir que jovens do Estado de Minas Gerais compreendam os processos legislativos e todo o percurso legal necessário para transformar os sonhos de uma vida melhor em leis que materializam tais desejos. Neste sentido, o Parlamento Jovem revela a verdadeira face da política, aquela definida por Aristóteles como sendo a arte da busca pelo bem viver e do bem comum. Em nome do magnífico reitor da PUC Minas, professor doutor padre Luiz Henrique Eloy Silva, manifesto a nossa alegria em sermos parte desta história desde o ano de 2004, ano da primeira edição do projeto. E que, desde então, auxiliamos a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e a Escola do Legislativo a melhorá-lo, a amadurecê-lo, tornando-o o que ele é hoje, oficina sagrada que transforma a vida de jovens e jovens mineiras e mineiros, inspirando-os a participar da educação cidadã e os fomentando no desejo de buscar transformar Minas Gerais a partir da arte do bem comum, a política. Agradeço penhoradamente a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em nome do seu presidente, a Escola do Legislativo e todos os demais deputados e deputadas e corpo técnico por essa parceria de 20 anos. Agradeço também à chefe de departamento de Ciências Sociais, à professora Adriana Simões, pela sua liderança, ao professor Alexandre Ostaque Teixeira, que, com sua competência e entusiasmo, tem sido nosso porta-voz e trabalhador incansável junto a esta igreja Casa Legislativa, e todos os professores e alunos da PUC Minas que vêm se envolvendo e trabalhando por esse projeto. aos jovens estudantes do ensino médio aqui presentes que participam desta plenária, representando, como bem disse o nosso presidente, 3.962 estudantes de 359 escolas públicas e privadas e com a parceria de 132 câmaras municipais, desejo sucesso, sucesso no coroamento deste impressionante projeto, que as discussões sobre o tema principal desta edição, jovem e mercado de trabalho, possam suscitar calorosos debates próprios da Casa do Legislativo, que é democrática, sempre regidos pelo espírito de urbanidade, e que seus resultados possam trazer para os nossos legisladores inspiração para garantir a vocês, jovens mineiros e mineiras, as melhores condições de se alcançar um futuro próximo e com justiça social. Muito obrigado. Obrigado, professor Dani Zaredini, representando a PUC. Quero agradecer a presença do presidente da Câmara de Mar de Espanha, André Costa, do vereador José Passos, de Pouso Alto, do presidente da Câmara de Pouso Alto, Wilson, vereador Wilson, vereadora de Poço Fundo, Marília, da mesma forma, vereadora Ana Paula, de Piedade, do Rio Grande, Alfredo Vasconcelos, vereador Fábio, presidente da Câmara de Campo Florido, Marcelo, vereador Paulo Humberto, vereadora Neusa, de São Pedro União, e vereador Francisco Caetano, da cidade de Cruzilha. Nesse momento, passa a palavra para a senhora coordenadora Juliane Quintino Teixeira, do município de Caratinga, Polo Regional Leste, representando os coordenadores do Polo do Parlamento Jovem 23, para uma breve saudação. Cumprimento o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, em nome de quem estendo minhas saudações aos demais membros da mesa. Saúdo a cada jovem que está aqui presente nesse plenário, saúdo também aos parlamentares que participaram do projeto e estão em suas cidades acompanhando de casa, saúdo também aos jovens que vieram, que vieram das suas cidades para participar hoje dessa plenária, a vocês jovens do Sul, do Leste, do Oeste, de todos os lugares da nossa querida Minas Gerais, que acreditaram nesse projeto e se colocaram a caminho. Eu agradeço muito a coordenação estadual, a Assembleia Legislativa, que abriu as portas, a PUC, e que não mediram esforços para que esse projeto acontecesse da melhor forma possível. Cada um, cada coordenador, coordenador municipal, coordenador regional, que não mediam esforços para que hoje nós estivéssemos aqui. E cada um que contribui da sua forma, do seu jeito, realizando a cada etapa do projeto, a gente vê a necessidade de reconhecer o protagonismo juvenil e o trabalho dos jovens nas nossas cidades, no seu município, na sua área, e principalmente o trabalho dos jovens na política. Nós estamos aqui porque todos nós acreditamos na juventude! Obrigado, Juliane Quintino. Parabéns pela fala. Muito importante o seu trabalho. E, através do seu nome, quero cumprimentar todos os coordenadores, enfim, do nosso Parlamento Jovem. Peço licença para saudar também a presença do vereador Albertino, do Danilo de Albertino, vereador João Guilherme de Silvanópolis, vereador Ivonete Curvelo, vereadora Rochelle de Uberaba, seja bem-vinda, vereador de Bom Jardim de Minas, Eliane, Vinícius de Castro, vereador de Oratórios, vereador São Sebastião de Nepomucena, vereador Sebastião, querido amigo Iris, já falei mais cedo, de Janaúba, Marcelo Monteiro de Lagoa Santa, e vereador Emerson de Confins. Nesse momento, convido para fazer o uso da palavra, a presidente da Câmara Municipal de Joaquim Felício, lá na Oqueire do Norte de Minas, Joyce Lene, Câmara Caldeira, do Polo União Norte, representando as câmaras municipais, parceiras do Parlamento Jovem, para a sua saudação. Bom dia a todos. Meu nome, enquanto vereadora, Joyce Câmara, estou vereadora pelo segundo mandato no município de Joaquim Felício, uma pequena e linda cidade do norte de Minas, conhecida por suas belezas naturais, cachoeiras, cristais, onde até falam terra dos cristais e das cachoeiras, terra de gente boa e hospitaleira, onde, desde já, eu convido a todos para estarem visitando a nossa terra. Excelentíssimo deputado Tadeu Martins Leite, Tadeuzinho, presidente desta casa, e norte mineiro como nós, na pessoa da qual cumprimento todos os membros da mesa e autoridades presentes. Senhora Ruth Schmidt, gerente-geral da Escola do Legislativo, e a senhora Veruska, coordenadora estadual do PJ, na pessoa da qual cumprimento todos os coordenadores. Senhoras, senhores, caríssimos jovens alunos, é uma honra estar na tribuna representando nobres edis, presidentes das câmaras que aderiram ao PJ em Minas Gerais. Hoje é dia de agradecer. Agradeço primeiramente a Deus por ter nos trago aqui, com saúde, e termos alcançado os nossos objetivos. Agradeço de pronto a você, Veruska, porque nos deu um aval junto ao nosso polo para que pudéssemos aderir ao programa, visto que estávamos sem a data vencido o prazo. E, desde já, peço, se possível, que essa data seja colocada pós as presidências das câmaras, porque é uma dificuldade que, conversando com alguns atuais presidentes, eles estiveram tendo. Ou seja, de buscar essa adesão, porque já tinha vencido o prazo. Se for possível, fica aqui o nosso pedido. Agradeço também, de pronto, a Cristiane Nunes, coordenadora do nosso polo, como bem a toda a equipe do Polo União Norte de Montes Claros, por toda a atenção conosco, incansável apoio e acudimento em momentos de dúvidas. Obrigada, Cris. Agradeço ao diretor e professores da Escola Municipal, da Escola Estadual Nossa Senhora das Dores, Joaquim Felício, aos nossos vereadores aqui presentes, Wagner, Zé Curiango e Irineu, representando os vereadores que não puderam comparecer, mas que também abraçaram a causa, votaram, acreditaram e oficializaram o programa no nosso município de Joaquim Felício. A todos os colaboradores da Câmara, a nossa equipe de coordenação, Marcelo e Vanessa, o meu muito obrigado, que, com trabalho, responsabilidade e zelo, conduziram o PJJF a despontar nos trabalhos. E, por fim, aos nossos alunos. Sem vocês, não seria possível chegar onde chegamos. Parabéns pelo empenho de vocês. E lembrem-se, a educação é a base de um cidadão. A educação é a base de tudo. Prezados, somos 132 câmaras que aderiram ao Parlamento Jovem, no universo de 853 municípios em 20 anos de existência. Peço de público aos nobres edis que nos ouvem presencialmente ou virtualmente, que, em conjunto, abracem o PJ em suas câmaras por ser uma causa tão nobre e de grande relevância para com nossos jovens. Afinal, não fazemos por nós, vereadores, ou pelas câmaras municipais, mas fazemos por toda uma sociedade merecedora de atenção e cuidado. Para mudar o mundo, comecemos a mudar nós mesmos, as nossas crenças, os nossos ideais. Acreditamos sempre que podemos ter potenciais e, tendo potenciais, o fortaleceremos. Ontem, foi escolhido um novo tema a trabalhar em 2024. Rogo a Deus que o tema escolhido, melhoria no ensino escolar, seja discutido e trabalhado pelos PJs para benefícios vindouros a todas as classes, principalmente que tenhamos bastante cuidado com os nossos professores e alunos. Peças fundamentais para a nossa sociedade. Parabéns a toda a equipe da Assembleia, senhor presidente, pelo trato conosco nestes encontros tão proveitados e de grande aprendizado. muito obrigada pela oportunidade de ser e fazer parte deste momento e desta história. Meu abraço e parabéns, jovens. Viva o PJ! Parabéns, vereadora Joyce Lene, representando aqui a Câmara Municipal Joaquim Feliz e todas as Câmaras Municipais parceiras. Parabéns pela sua fala. Cumprimento aqui a presença, agradeço a presença do prefeito de Mar de Deus de Espanha, Osmar, vereador Juliano de Jesuânia, também da mesma forma vereador Nandinho de São Tomé das Letras, vereador Misael de São Tomé das Letras da mesma forma e vereador Rodrigo de Marmelópolis. Nesse momento faço questão e com muito honra e orgulho quero passar a palavra ao estudante João Paulo Ferreira Rodrigues representando todos os estudantes participantes do Parlamento Jovem 2023. Vai lá, João. Bom dia a todos. Espero que estejam todos muito bem. nesse excelente dia. Primeiramente, eu cumprimento o excelentíssimo presidente da Câmara Legislativa de Minas Gerais, o deputado Tadeu Martins Leite, em nome de quem estendo minhas saudações aos demais membros da mesa. Também cumprimento todos os coordenadores e vereadores de seus respectivos polos e municípios e cumprimento também todos os participantes do Parlamento Jovem. Como que eu poderia começar o meu discurso se não destacando a importância do Parlamento Jovem? Projeto esse que nos garante a aproximação do jovem com a cidadania, com a democracia, com a arte de buscar melhorias para todos. Vale-se destacar que o fator mais importante do projeto é que este não forma políticos e sim cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Agradeço imensamente à Assembleia Legislativa de Minas Gerais e aos deputados pela oportunidade que nos foi dada. Vivemos experiências que vão nos marcar por toda a vida. Levaremos amigos a quem podemos confiar. Por fim, eu encerro o meu discurso com uma citação do grande Aristóteles, que, coincidentemente, é uma variação da citação do amigo Dani, que é A Política é a Arte de Garantir a Felicidade da Polis, da População. Muito obrigado a todos e um excelente dia. Isso aí, João. Parabéns pela fala. Representando aqui todos... Parabéns, irmão. Obrigado. Representando todos os alunos e participantes do Parlamento Jovem. Comento vereador de Leopoldina Gilmar, vereador também de Leopoldina Rodrigo, presidente da Câmara de Santana do Desterro, vereador João Carlos, de Goiães, vereador André Luiz, de Carmo de Minas, vereador Rony, vereador Bruno de Nova Resende, Dom Vacate, vereadora Angelita, Walter Luiz de Nova Era, também Marcos Antônio de Nova Era e Matheus Leão de Nova Era. quero passar a palavra neste momento para o querido amigo, presidente de uma comissão muito importante dessa casa, que é a Comissão de Desenvolvimento Econômico aqui da Assembleia de Minas, deputado estadual Roberto Andrade. Bom dia a todos, bom dia a todas. cumprimento o nosso presidente Tadeu Martins Leite, o nosso presidente Tadeu, se fosse há pouco tempo atrás, ele estaria sentado aí entre vocês, é um jovem presidente, que é um exemplo de como é que o jovem pode atingir a política. O nosso orador aqui, que é o jovem, ele falou que não é para formar políticos, formar cidadão consciente na sociedade, mas desse cidadão consciente da sociedade, pode e precisamos que saiam pessoas que vão dedicar à política. Nós temos aqui o exemplo da deputada Beatriz Serqueira, deputada Lohana, deputado Rodrigo Lopes e do nosso presidente, deputado Tadeu Martins, que é um jovem que se tornou presidente do Poder Legislativo de Minas Gerais. O tema que foi definido é o desenvolvimento econômico, é o emprego dos jovens, presidente Tadeu, deputada Beatriz. E o emprego, o emprego hoje, está sofrendo uma transformação muito grande. E é muito importante que você tivesse escolhido esse tema, porque a tecnologia, isso aqui, o celular, a tecnologia está mudando, está transformando, vagas de emprego, de trabalho, estão sendo, estão desaparecendo do mercado. Hoje, banco, ninguém mais vai em uma agência bancária, então, o trabalho do bancário é um trabalho que está fadado a cada vez mais perder postos de trabalho. Mas, em compensação, nós precisamos ter outras criatividades para ter outros postos de trabalho para as pessoas. E aí, cabe a vocês, que estão entrando no mercado de trabalho, se prepararem para esses novos desafios. E aqui, no foco de vocês, fala algo muito importante. Estimular a formação política e cidadã de estudantes do ensino médio para compreender melhor a organização dos poderes, especialmente do legislativo, e a importância da participação popular do parlamento. Eu vejo isso muito pouco hoje, deputado Rodrigo Lopes, que os jovens se interessam pela política. E esse exemplo aqui que a Assembleia faz, juntamente com as camas municipais, realmente, dos jovens. O jovem tem que ter a vida de jovem, tem que participar daqueles que gostam das suas festas, daquilo que tem que lidar a vida do jovem, mas que ele se dedique um pouco do seu tempo a entender um pouco o que é político, um pouco do que é uma Assembleia Legislativa, um pouco do que é a Câmara de Vereadores. Então, parabéns. Parabéns a vocês que tiraram um pouco do seu tempo para entender o que é política e leve para a cidade a vocês, para os seus colegas, na hora que vocês estiverem lá no bate-papo, lá no intervalo das aulas, fale um pouco do que é política para que mais jovens entendam um pouco o que é política. Muitos, às vezes, até criticam, muitos até veem, às vezes, um posicionamento político, criticam, mas sem saber o que estão falando. Vocês não, vocês estão cada vez mais saindo. Para vocês criticarem ou elogiar, vocês vão estar sabendo do que vocês estão falando. Então, parabéns a vocês que se propõem a realmente entender o que é verdadeira política. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado. É um prazer estar aqui falando com vocês. Parabéns ao nosso jovem presidente Tadeu Martins Leite. Obrigado, querido amigo deputado Roberto Andrade, um dos deputados mais experientes e conhecedores que nós temos aqui nessa casa. Presidente da Câmara Municipal de Prata, Anny Rose, João Batista, vereador de Guarani, Orlando, presidente da Câmara Municipal de Descoberto, Aline Flauzino, vereadora de Goianá, vereadora de Ponte Nova, Wagner, Gilza Santos, vereadora de Valadares, Alexandre Coutinho, vereador de Santana do Paraíso, e vereador de Inhapim, Marçanildo Ferreira. Nesse momento, eu quero passar a palavra para a querida amiga deputada representando a bancada também jovem dessa Assembleia Legislativa. Diga-se de passagem, nessa legislatura, nós temos a maior bancada jovem da história da Assembleia. Então, um abraço e uma palavra para uma saudação rápida à deputada Lohana. Bom dia, gente! Bom dia! Queria cumprimentar toda a mesa na pessoa do nosso presidente, deputado Tadeu Martins Leite, e cumprimentar todos da Escola do Legislativo, na pessoa da RUT, por esse trabalho excepcional que as Câmaras Municipais e a Assembleia de Minas estão entregando hoje para a juventude de Minas Gerais, gente. E eu queria dizer para todos vocês que o grande valor do Parlamento Jovem está na pluralidade da juventude. Hoje, a gente já não fala mais em juventude no singular, a gente fala de juventudes no plural, para a gente conseguir abarcar todas as diferenças que a nossa vida enquanto jovens tem. Não dá para a gente falar de juventude sem falar da juventude preta, sem falar da juventude de diferentes religiões, sem falar da juventude LGBTQIA+, sem falar da juventude rural, da juventude feminista, da juventude trabalhadora, das jovens e dos jovens que já são pais. Quando a gente está falando de juventude, a gente está falando de um contexto que é necessariamente plural. E vocês estão aqui hoje para conseguir representar e trazer um pouquinho dessa pluralidade para o plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Isso é muito legal, é muito importante. Eu queria deixar um parabéns para todos e todas vocês por estarem aqui hoje. Deixar também, gente, a certeza de que ocupar uma cadeira dessas para além de no dia de hoje, mas no futuro de vocês, é plenamente possível. Eu fui eleita vereadora com a mais nova da minha cidade, em Divinópolis, sem ter pai político, sem ter irmão político, sem ter nada disso. E cada um e cada uma de vocês podem seguir esse caminho. E a gente precisa que vocês sigam esse caminho para que o parlamento seja cada vez mais povoado por essa juventude que é tão plural. Para a gente fazer a conquista dos direitos que a gente ainda tem, de pertencimento à cidade, de acesso a transporte público, de acesso a educação de qualidade, de acesso a programas de educação que conversem com a gente, como o ensino médio em tempo integral, por exemplo, ainda precisa caminhar muito. Então, contem com esse parlamento. Aqui na casa tem 77 deputados e deputadas comprometidos e orgulhosos com vocês. E com certeza que essa placa aqui, Mais Jovens na Política, seja um mantra para todo mundo que vai voltar para a sua cidade como transformador, não só das juventudes de lá, mas de toda a realidade local. Beijo para vocês, sucesso! Isso aí, Lohana! Parabéns, uma deputada muito atuante que vem fazendo um trabalho importantíssimo aqui na casa. Parabéns, Lohana, pela sua fala. Luiz Roberto Costa, de Venceslau Brás, Ana Maria, de Pouso Alto, Ana Luíza Torres, de Itabira, Otton, Madre de Deus, de Minas, Lúcio Flávio, também de Madre de Deus, Dorinha Melgaço, de Unaí, Arnaldo Espínola, de Vereador de Leopoldina, Carlos Alexandre, também de Leopoldina, Antônio Marcos, de Carmo do Rio Claro, Quimca do Tião, de Alpinópolis. Nesse momento, convido também para fazer uma breve saudação para todos vocês, um querido amigo, deputado aqui dessa casa, membro de uma das comissões também mais importantes, que é a Comissão de Administração Pública da casa aqui da Assembleia de Minas, deputado Rodrigo Lopes. Eu deixo meu bom dia a todas as jovens e aos jovens parlamentares que compõem o Parlamento Jovem de 2023, ao nosso presidente Itadeu Martins Leite, aos colegas deputados aqui, ao deputado Roberto, às deputadas Beatriz e Lohana, de maneira especial, a presidente Joyce, representando as câmaras municipais, mas, acima de tudo, representando as mulheres, e falar da importância de ver a juventude envolvida nesse processo. Eu tive a honra e muito meu orgulho de, no ano de 2008, ser contratado para ser funcionário da Câmara Municipal de Andradas. Eu tenho muito orgulho de estar aqui o presidente da Câmara, o vereador Paulinho Moreira, que foi meu chefe à época, e lá nós começamos o Câmara Jovem no município de Andradas, e temos aqui hoje a Paloma representando Andradas no Parlamento Jovem aqui da Assembleia Legislativa. E nessas andanças por Minas Gerais, eu encontrei, na época, o nosso presidente, Itadeuzinho, na época, secretário de Montes Claros, com seus 22 anos, eu servidor da Câmara, ele servidor da Prefeitura, e hoje, aqui no quarto mandato, presidi nesse parlamento, foi naquela legislatura parlamentar mais jovem, com 24 anos, chegando a esse parlamento mineiro, e nós temos hoje uma parlamentar aqui com 21 anos, que chegou aqui à área. Então, isso mostra que a juventude está cada vez mais ativa e há necessidade da juventude participar. Nós temos aqui o presidente da Câmara de Postos de Caldas, o mais jovem da história, o vereador Douglas, o vereador Tiago, presidente da Câmara de Corinto, também jovem, o Tuller, presidente da Câmara de Nepomuceno, também jovem, e nós vemos a importância disso, a juventude trazer os seus anseios, trazer as suas necessidades e trazer as suas expectativas. Reforçando isso, a deputada Lohana disse, eu sou um jovem que veio da zona rural, que estudou em escola pública da agricultura familiar e que tive a oportunidade, através da política, de estar prefeito, hoje parlamentar, aqui nessa casa. Então, cada um de vocês, independente do município de onde vocês venham, da escola, ou da família, ou da condição social, tem condições pela política de chegar a esse parlamento e de fazer a diferença na vida das pessoas. Um ótimo trabalho para todos vocês, sigam firmes e fortes nesse propósito, o parlamento mineiro vai estar sempre de portas abertas. Muito obrigado. Obrigado, querido amigo, deputado Rodrigo Lopes, quero comentar o vereador Tiago, presidente da Câmara de Corinto, vereador Alexandre de São Gonçalo do Sapucaí, Eric, vereador e presidente da Câmara de Guaglianópolis, cumprimento também André Leonel de Souza Vilela de Alpinópolis, Daniel Araújo, presidente da Câmara de Curvelo, Alexandre Coutinho de Santana do Paraíso, Gilza Santos de Valadares, Laerte Letinho, também de Arcos, e Adhemar, presidente da Câmara de Arcos. Nesse momento, passo a palavra para uma das deputadas mais experientes e competentes que fazem um grande trabalho nesta casa, também aqui, uma da presidenta da comissão fundamental para o Estado de Minas Gerais, que é a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, querida amiga deputada Beatriz Serqueira. Obrigada. 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 Bom dia, gente. Ah, nós vamos tentar de novo. Bom dia. Bom dia. Não se enganem, o presidente quis dizer que com experiência não é tempo, é intensidade de atividades. Eu quero dizer da minha alegria de estar aqui, eu estou muito feliz. Eu sou professora, professora alfabetizadora, nem com tanto tempo de experiência, que eu estou no meu quinto ano como deputada estadual, não tinha sido nada na política institucional antes, e comecei, e a minha vida é toda dedicada à educação, à luta pela educação. Então, ver esse parlamento cheio de gente jovem é muito emocionante, porque é desse espaço e da juventude que a gente transforma a vida. Então, queria primeiro dizer para vocês da minha alegria de estar aqui nesta sexta-feira. Depois eu quero cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa e, através dele, cumprimentar toda a mesa, mas eu também quero cumprimentar o João Paulo, representando todos vocês que compõem esse importante mês, esse importante debate. O que eu quero dizer como rápida saudação é ocupem a política, ocupem todos os espaços, dos sindicatos, às câmaras municipais, às associações de bairro, às escolas, porque é a política que muda a vida da gente, ou piora a vida da gente. O João Paulo disse da questão da felicidade e da política, e a política é para isso, para fazer a gente ficar melhor, para as nossas vidas serem melhores. Se as nossas vidas não estão melhores, é porque está faltando alguma coisa. E acho que um plenário, com tantas juventudes, como a Lohana bem disse, representa uma grande esperança por tempos melhores. E eu fico com mais alegria ainda por saber que vocês escolheram para 2024, qual é o tema? Educação. Não é isso? A melhoria do ensino. E nós teremos, em 2024, uma grande oportunidade, em parceria com quem constrói esse importante Parlamento Jovem, condições de discutir coisas importantíssimas, de construções importantíssimas. Então, viva o Parlamento Jovem, viva as juventudes que estão aqui, vivem todos os parceiros, eu quero dizer, todos os parceiros, através da nossa querida e maravilhosa Ruth, e vamos ocupar, vamos fazer dessa sexta-feira um alerta importante que a juventude chegou, ficou, e mais jovens na política, e mais mulheres jovens na política, porque representatividade é tudo. Então, sejam bem-vindas e vamos ocupar todos os espaços com as nossas vozes, nossos corpos, com as nossas vidas. Parabéns, querida amiga Bia, quando disse experiente, é pelos ensinamentos que V. Exª dá e traz para todos nós aqui no dia a dia, pela amizade, pelo trabalho que faz à frente, não só da comissão, mais os trabalhos, enfim. E, para encerrar, eu quero dizer da minha felicidade, de verdade, de ver Bia, Lohana, Roberto, Rodrigo e todos aqui que estão na mesa, esse plenário tão cheio de jovens, tão cheio de pessoas, de cidadãos de todo o Estado de Minas Gerais, mas, principalmente, cheio de futuro. Porque, quando você vê os jovens aqui de 16, 15, 17 anos de idade, nós estamos falando, com certeza, não só do presente, mas do futuro do nosso Estado. O deputado Roberto, o deputado Rodrigo Lopes disse que eu tive a oportunidade e a honra de ser eleito aos 23 anos de idade, na época, ainda em 2010, o deputado mais novo da história do nosso Estado. E hoje, eu já perdi, graças a Deus, esse título por várias vezes. Nós temos hoje, aqui na Assembleia, a deputada mais nova, não de Minas, mas do país, foi eleita com 20 anos e assumiu aqui o Parlamento com 21 anos de idade, nós temos a deputada Lohana aos seus 27, nós temos a deputada Maria Clara com 24, tantos outros jovens que hoje estão no Parlamento, mas, quando fui eleito, ainda em 2010, ainda eram poucos os jovens que participavam aqui do Parlamento. E é muito bom você ver, enxergar, caro Roberto, Ruth, e aqui quero proabenizar toda a Assembleia, através da Ruth, do Vamberto, que vejo ali também, pelo esse belo trabalho que a Assembleia faz, que é o Parlamento Jovem, onde nós temos hoje 132 câmaras municipais organizadas e temos que trabalhar para que a gente tenha cada vez mais câmaras, mais jovens, caro professor Dani, participando desse programa tão importante para a construção da cidadania do nosso Estado, mas é muito importante a gente ver e entender que é exatamente nesse espaço que nós estamos que o futuro do nosso Estado é construído. Eu, particularmente, sou um fã do Parlamento. respeito todos os cargos eletivos de todo o nosso país, mas, sinceramente, eu entendo que o Parlamento é, de fato, onde as coisas acontecem, é, de fato, onde estão os representantes de todos, no caso de Minas Gerais, os 21 milhões de mineiros e mineiras aqui. É nesse plenário, é nesse chão vermelho, nesse tapete vermelho, que as principais discussões acontecem sobre o futuro do nosso Estado. São nesses microfones que, de vez em quando, nós temos embates duros, exaustivos, mas sempre, ao final, a gente chega num denominador comum para tentar melhorar a vida das pessoas do nosso Estado. É através dessas mesas que vocês estão sentados hoje, que todos os 77 representantes da população têm a oportunidade de colocar a sua digital e digitar a sua vontade e o seu sentimento representando tantos aqueles que nos escolheram para estar aqui. até porque eu sempre falo que o Parlamento tem diversas funções e missões. Claro que leis lá é também muito importante, criar leis, e como nós vamos também discutir, vocês vão discutir um pouco mais tarde, também propostas importantes que vão servir muito aqui para o Parlamento, através da nossa Comissão de Participação Popular, através de legislações que nós podemos implementar aqui, mas também a fiscalização, que é muito importante, das políticas públicas, fiscalização do orçamento do Estado e tantas outras oportunidades, mas talvez a terceira função ou missão, na minha opinião, mais importante, que é representar aqueles que te escolheram. Aqui, os 77 deputados representam as 853 cidades do Estado de Minas Gerais. E fico muito feliz quando eu vejo o João Paulo, quando eu vejo e converso mais cedo, porque eu cheguei um pouquinho mais cedo e conversei com alguns alunos, com a Vitória, também lá da cidade de Alfenas, estudante que está aqui também, e os dois, ela está ali e me fala, olha, eu tenho um sonho, um dia eu quero estar aqui nessa tribuna representando o povo de Minas Gerais como, quem sabe, deputada e deputado nesta casa. E é dessa forma que começa, é com vontade, é com sonho, é com esperança de que todos nós podemos, no dia a dia, independente de quem está na política ou não, transformar a vida das pessoas. Até porque eu sempre falo, quem está na vida pública tem uma principal missão, é transformar para melhor a vida das pessoas. E que esse parlamento jovem, que já está na 19ª edição, seja mais uma inspiração para todos vocês, não só para que a gente possa transformar, pensar nas oportunidades que nós temos para as nossas cidades, para a nossa região ou para o nosso Estado, mas também que sirva de inspiração para que muitos daqui, se Deus quiser, muito em breve, possam estar aqui nesse plenário também, fazendo discussão nesse microfone, fazendo a votação nesses postos que nós temos aqui, viu, João? Porque é isso que nós precisamos fazer, é oxigenar cada vez mais a política, incentivar cada vez mais que os jovens participem da política, porque, como eu disse, aqui é onde as coisas acontecem. Por isso, eu quero, sim, primeiro, parabenizar a todos vocês, dizer que essa discussão que nós estamos fazendo, que vocês estão fazendo sobre o jovem e o mercado de trabalho, é uma discussão urgente para vocês terem uma ideia, pelo menos dois de cada dez jovens de 18 a 24 anos procuram, mas, infelizmente, ainda não encontram trabalho em todo o país. Uma pesquisa recente do Ministério do Trabalho aponta que mais de cinco milhões de jovens estão sem emprego no país. E o que o jovem quer é não só o emprego em si, é a oportunidade, porque, quando ele tem oportunidade, ele se agarra e faz a sua história. Precisa ter a primeira oportunidade, talvez essa seja a discussão mais importante que nós temos de fazer e que vocês fizeram ao longo de todo esse ano. Mas, mais do que isso, nós precisamos entender que a discussão que vocês vão fazer hoje à tarde, o novo tema que nós vamos discutir a partir do ano que vem, eu espero que esse plenário esteja ainda mais cheio do que esse plenário, que no dia de hoje, se Deus quiser, a gente possa cada vez mais trazer as pessoas. Encerro, trazendo aqui para vocês um pensamento do Vitor Hugo, que serve, talvez, como inspiração para todos nós nesse dia de hoje. O futuro tem muitos nomes. Para os fracos, é o inalcançável. Para os temerosos, o desconhecido. E para os valentes, é a oportunidade. Que vocês façam desse parlamento a oportunidade para que, se Deus quiser, a gente todos juntos possamos cada vez mais transformar a vida dos nossos mineiros, das mineiras, enfim, do Estado de Minas Gerais. Parabéns, sejam sempre bem-vindos à Casa do Povo. Dessa forma, eu agradeço mais uma vez João Paulo, representando todos os nossos alunos, professor Dani, representando aqui a PUC Minas, Juliane, representando o município de Caratinga e todos os coordenadores do Parlamento Jovem, vereadora Joice Lani, presidente da Câmara, representando todas as câmaras municipais, querida amiga deputada Beatriz Serqueira, deputado Roberto Andrade, deputado Lohana, deputado Rodrigo Lopes, Ruth, obrigado e parabéns mais uma vez pelo trabalho, agradeço a todos vocês, nós vamos agora desfazer a mesa, porque agora quem vai tomar conta disso aqui são todos vocês através da sua plenária. Manifesto a todos o agradecimento pela honrada presença e cumprido o objetivo da plenária final do Parlamento Jovem do Ministério, inserce a reunião. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. A gente está acompanhando então aí a abertura, final da abertura dessa etapa final do Parlamento Jovem 2023, que reúne aqui na Assembleia estudantes de 132 municípios que debateram ao longo do ano o tema jovem e mercado de trabalho. A gente vê que a mesa está se desfazendo, daqui a pouco, então é de fato a plenária final que é dividida em três partes. Leitura do documento de propostas, levantamento de destaques e discussão de propostas sobre o tema. Essa última parte que é a votação está prevista para acontecer a partir de uma e meia da tarde e um documento final com as propostas aprovadas será entregue à Assembleia e pode subsidiar projetos de lei e outras iniciativas do Parlamento. A gente vai fazer um breve intervalo para a reorganização dos trabalhos aqui no plenário. Voltamos daqui a pouquinho ao vivo para você. TV Assembleia Política ao Vivo Transparência no Ar. 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 Vamos a falar ao vivo aqui do plenário nessa cobertura da etapa final etapa estadual do Parlamento Jovem de Minas versão 2023. A gente vê nesse momento o deputado Tadeu Martins Leite presidente da Assembleia está aí tirando foto com os estudantes que estão presentes aqui do plenário. São representantes de 132 municípios de 132 municípios que ao longo do ano debateram o tema jovem e mercado de trabalho. Lembrando que o PJ Minas é um programa de formação política e cidadã destinado aos estudantes de ensino médio realizado pela Assembleia em parceria com câmaras municipais e com o apoio da PUC Minas. Continuamos aqui a nossa transmissão acompanhando essa transição de etapas aqui na plenária final. Nós tivemos a abertura com a presença e as palavras do presidente Tadeu Martins Leite e também de representantes da PUC Minas das câmaras e além das deputadas Beatriz Serqueira Lohana e o deputado Roberto Andrade. E também o deputado Rodrigo Lopes. Bem, já durante a semana, precisamente na quinta-feira, ontem, os jovens que participam aqui da etapa final já escolheram o tema do Parlamento Jovem 2024 que debaterá melhorias no ensino escolar. A proposta foi escolhida por 225 estudantes numa votação híbrida que também contou com jovens que estavam no interior do estado. A votação reuniu representantes dos 20 polos regionais do PJ Minas e outros que, como disse, permaneceram no interior e votaram por meio do link. você pode obter informações sobre o PJ Minas no nosso portal no almg.gov.br quem tiver interesse de participar, enfim, lá tem todas as informações sobre essa atividade que mobiliza a juventude de todos os cantos de Minas. Lembrando que o Parlamento Jovem de Minas está com inscrições abertas para edição de 2024 até o dia 30 de setembro as câmaras municipais interessadas podem se inscrever por formulário disponível no portal da Assembleia. As câmaras que participam da atual edição já estão automaticamente inscritas. A gente continua aqui no plenário da Assembleia com imagens do deputado Tadeu Martins Leite, presidente do Parlamento Mineiro. Depois dessa abertura oficial ele posa para fotos com estudantes que estão aqui na Assembleia participando da etapa estadual a etapa final do Parlamento Jovem lembrando que daqui a pouquinho começa de fato a plenária final que é dividida em três partes a leitura do documento de propostas levantamento de destaques e discussão e votação das propostas sobre o tema O presidente Tadeu Martins Leite durante a fala lembrou que temos aqui na Assembleia a deputada mais jovem do país a deputada tem 21 anos mostrando a importância da participação política do jovem a deputada Chiara Biondini lembrando lembrando também que a partir dos trabalhos aqui hoje é elaborado um documento final com as propostas aprovadas que será entregue então à Assembleia e pode virar subsidiar ajudar a construção de um projeto de lei e outras iniciativas do Parlamento continuamos com a imagem aqui do plenário da Assembleia o deputado Tadeu Martins Leite permanece conversando com os estudantes tirando fotos há uma mobilização grande ali dos estudantes né lembrando também que são 132 municípios representados aqui hoje e que esse programa de formação política e cidadã é destinado aos estudantes de ensino médio e conta com a parceria das câmaras e da PUC Minas vamos agora mostrar imagens lá do auditório José Alencar para onde está reunida a comissão de educação numa audiência pública em conjunto com a comissão de administração e serviço público da câmara dos deputados vamos acompanhar não preciso falar disso aqui pode passar é sempre importante só um destaquezinho remuneração é somatória dos vencimentos que os professores têm mais gratificações mais quinquênios mais outros tipos de formas que dentro da carreira dos professores isso foi estabelecido como forma de valorização pode passar isso aqui está dizendo que é necessário atingir os valores mínimos agora eu queria só também destacar o que está acontecendo ultimamente Luciane que assim há um debate que apareceu em especial aqui na Folha de São Paulo nesses últimos de julho para cá aparece uma série de artigos defendendo a questão de que os professores já estão ganhando demais inclusive tem um que diz que 92% da população que os professores atendem não atinge o salário dos professores eu acho que esse andeiro que está tendo na academia são professores do INSPE e outros professores e a gente tem um debate dizendo porque nós também temos pesquisa sobre salário de professores em especial sobre vencimento de professores no Brasil e eles fazem a discussão sobre a questão do valor aluno no ano só que só alguns destaques pode passar o próximo vai ter um gráfico para dizer assim esse gráfico vai até 2018 só mas a ideia fundamental dele é que tanto na creche quanto o próximo que vai ser acho que no próximo é mais significativo pode colocar o próximo a distância entre o valor máximo e o valor mínimo de aluno praticado no Brasil desde a instituição do Fundeb em 2007 até se a gente adiantasse aqui para os últimos anos essa distância tenderia a ser menor o que eu estou querendo dizer é que o Fundeb é um instrumento de equalização do ponto de vista dos gastos dos entes federativos com relação à educação no Brasil por isso que é importante a rigor nós temos que deveríamos pensar que o valor aluno no Brasil deveria ser o único para todos e que fosse o máximo possível por isso a ideia também do CAC o quanto que seria necessário para atingir isso pode passar o próximo eu estou querendo dizer porque eles usam esse argumento para dizer que o fato do piso acompanhar o valor do aluno no ano isso pode distorcer a ideia do próprio piso e por isso a ideia de que os professores estão ganhando demais aqui tem uma série histórica de quais foram os valores do Fundeb em termos mínimo nacional para os alunos do ensino fundamental urbano e em São Paulo e o que dá para perceber aqui é que a distância entre o valor de São Paulo e o valor mínimo nacional de 2023 diminuiu muito veja lá em 2007 era 1.800 para 1.900 era praticamente o dobro e agora a diferença é de 700 reais se a gente pegar nessa tabela o que eu estou querendo dizer é uma equalização e é importante e o Fundeb é o instrumento para fazer isso pode passar aqui uma também uma série histórica para dizer qual que quais são qual é o valor do piso e qual o valor do VAF que é importante a gente ter claro o Fundeb nacional ele preservou aquilo que fazia antes depois instituiu o VAT e instituiu o VAAR que são as formas de complementação que a União vai fazer até chegar aos 23% mas no VAF os 10% continua valendo tá certo e por isso que o valor do piso vai tendo esses reajustes com esses percentuais mais ou menos pode ser que um outro centavo aqui pode ser ter alguma coisa aí para acertar e a CNT ela tinha um piso depois a Marta podia até falar ela tinha uma conta que fazia pelo original pelo valor original do piso quanto que ela defendia e depois ela não sei se ela continua fazendo aqui a ideia é só o seguinte é que o piso é proporcional ao valor do aluno ano pode passar aqui eu não vou falar disso agora porque é uma comparação internacional de professores oi estou brincando professor falei que o senhor tinha que explicar iter por item nessa tabela aqui é para deixar à disposição mas são salários de professores anuais do professor que trabalha com pré-primário primário o nosso ensino fundamental 2 e o nosso ensino médio e aí o que está em verde é o que pratica o Brasil e o que está para cima são alguns países escolhidos da média da OCDE que participa da OCDE a média da OCDE se a gente pegar aqui o salário inicial no Brasil é 14.765 que é o valor do nosso piso e esse valor para 2019 o valor da média da OCDE é 31.043 é mais do que o do é claro que o PIB per capita por lá é bem maior do que aqui mas isso não é o problema que se diz em vários lugares do governo que a gente gasta o equivalente a esses países gasta 5% 6% do PIB mas não fala que isso não corresponde ao PIB per capita porque é aí que está a diferença o valor aluno que é praticado lá e o valor aluno que é praticado aqui e isso que dá essa diferença de salários por lá essa é a grande jogada se a gente quer dizer que está pagando está gastando o equivalente aos países da OCDE Estados Unidos ou coisas do tipo assim a gente tem que também gastar equivalente ao aluno ano que se tem por lá é essa qualidade que a gente quer alcançar algum dia pode passar o próximo e o que eles estão dizendo nesses artigos é que como a matrícula está diminuindo da educação básica e como o valor aluno ano tem a ver com o valor arrecadado dividido pelo número e matrícula e o piso é proporcional a isso eles estão dizendo que o piso vai subir muito mais e seria desproporcional ao que ganha a população brasileira bom a população brasileira como um todo ganha muito mal acho importante a gente destacar isso tá certo mas ele também não falou do salário dos economistas do salário dos generais do salário dos juízes etc para fazer comparação com a população mas por que que escolheu também então o valor do piso dos professores que já ganham tão pouco né bom e o próximo slide é uma é como é o modelo né de como é que vai se acompanhando a forma do reajuste do piso foi até 2019 aqui mas dá pra ver um pouquinho que assim conforme aumenta no ano o valor no ano o piso no ano seguinte vai acompanhando e tem um pouco essas oscilações então é mais ou menos esse jeito de como que é calculado estabelecido o piso pelo Ministério da Educação por portaria tá certo o próximo aqui é quanto que o o o o Fundeb no Fundeb é gasto com remuneração e encargo porque aqui tem os valores né totais por estado tá certo mas pode colocar o próximo que eu acho que é o o interessante aí próximo próximo que é o quanto que é pago para os profissionais em termos percentuais e se a gente verificar que o que acontece né em 2019 a gente vai ver que tem vários a maior parte dos estados pagam em 2019 pagavam acima de 70% mas alguns estados né não chegavam a 60 a 70% que é o que vai passar a vigorar a partir de 2021 tá certo com a nova entrada com o novo Fundeb então esses estados que tem que ficar um pouco mais preocupado com relação aos percentuais do pagamento para o magistério e finalmente é é Luciano pra encerrar a gente continua pode pode parar a apresentação a gente é é e ela tá disponível aí pra você pra quem quiser pra assembleia legislativa tal a gente continua com aquela pesquisa sobre salários e vencimentos de professores no Brasil a gente tem fez uma pesquisa a partir de 2009 até 2016 até 2017 e o e a gente foi acompanhando um pouco os os vencimentos dos professores no Brasil e hoje a gente tentou nesses últimos tempos tentou rearticular ainda sem recursos pra fazer isso essa essa pesquisa temos oito estados hoje oito estados e suas capitais nessa pesquisa e posso dizer pra você que o seguinte Piauí e Teresina pagam o piso Mato Grosso e o Campo Grande pagam o piso Belo Horizonte paga Capital de São Paulo paga Paraíba e João Pessoa pagam Distrito Federal paga quem não paga Estado de São Paulo Paraná Curitiba Minas Gerais Rio de Janeiro ou eles usam artifício para dizer que tem uma complementação para conseguir chegar no piso que o que é a meu ver ilegal a definição da lei do piso está clara é o vencimento inicial de uma carreira e o último último dado que eu acho que é importante dois últimos dados mas que alguém já falou em primeiro lugar o primeiro dele na discussão sobre carreira dos docentes do Brasil há um achatamento das carreiras do Brasil tentando quando se quer pagar o piso então esse é um dos efeitos e o outro efeito quando não se quando se quer manter o montante de recursos para pagar professor o que que eles fazem o que que esses governos fazem não fazem mais concurso público então eles fazem a contratação de professores temporários que fica que fica bem no comecinho da carreira dos professores o pagamento é equivalente ao vencimento inicial que é praticamente onde que está a maioria dos professores no Brasil está certo então é é uma distorção disso em especial no meu modo de ver para o não cumprimento da lei do piso e por isso a gente também tem que estar atento muito obrigado pelo espaço e continue a luta aí menina muito obrigada professor Rubens Barbosa de Camargo pela sua pela sua intervenção e também aproveito já para fazer o convite para o dia 6 de outubro onde a gente vai estar fazendo levando essa discussão para o território do Rio de Janeiro quero aqui convidar para compor a mesa e assumir também a presidência aqui da nossa mesa o nosso combativo querido deputado Rogério Correia que estava numa atividade e eu ia pedir para ele acertar tá bom deputado estava numa acho que deixa eu fazer assim aqui ó deputado Rogério Correia tem feito um trabalho brilhante em defesa da educação dos serviços públicos faz parte da comissão de administração e serviços públicos lá da Casp coordena esse grupo de trabalho tem feito um trabalho muito importante em defesa da democracia tá na CPI do golpe fazendo um trabalho brilhante e tem tido uma contribuição muito importante em defesa da educação vocês podem ter confiança que vocês têm um guerrilheiro né uma pessoa militante que vai para cima que faz um trabalho muito importante em defesa da educação então é uma alegria enorme estar aqui estar aqui no seu espaço no seu território e passar a palavra para sua intervenção também e também para compartilhar a condução dos trabalhos é faz uma saudação né pessoal então bom dia né já ia falar boa tarde porque eu comecei cedo saí quatro e meia da manhã eu acordei para pegar o voo das seis o avião da azul deu pane não saiu não decolou é um problema tive que comprar uma outra passagem da latã aí consegui chegar mas então o atraso foi devido a isso ao voo né que não conseguiu decolar e ontem à noite eu não pude vir à noite que nós estávamos no congresso em foco eu fui agraciado lá com o prêmio também fiquei como o vigésimo entre os 25 melhores deputados da câmara segundo o congresso em foco e em apuração via internet então fui lá receber o prêmio que é do nosso mandato né que é de todos nós aqui e aí hoje estamos aqui de novo na luta eu queria antes de fazer minha intervenção eu queria escutar os demais mas parabenizar a professora Beatriz e a professora Luciene pela convocação também da reunião conjunta entre a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a Câmara de Deputados através da Comissão de Administração Pública que eu e Luciene fazemos parte eu brinco que nós temos uma Bia também agora lá na Câmara Federal a Luciene é combativa lá com as professoras igual a Bia aqui ela também olha todos os minúcios tudo da educação a Luciene está sempre atenta interrompemos novamente essa transmissão da audiência pública da Comissão de Educação para voltarmos aqui para o plenário onde acontece uma reunião especial sobre com a plenária final da etapa estadual do Parlamento Jovem 2023 e você que quer continuar assistindo a Comissão de Educação você pode acessar o portal da Assembleia no almg.gov.br clicando lá no link ao vivo nesse momento aqui no plenário a mesa está sendo recomposta que é houve mais cedo então uma abertura oficial com a presença de parlamentares representantes de câmaras municipais de PUC Minas e nesse momento então é a segunda segunda fase desses trabalhos aqui lembrando que o que acontece é a plenária final do Parlamento Jovem 2023 com representantes estudantes e 132 municípios que debateram então esse ano o tema jovem e mercado de trabalho essa plenária final essa parte do trabalho é dividida em três em três partes a leitura do documento de propostas levantamento de destaques e discussão e votação de propostas sobre o tema que vão compor um documento final e que será entregue então esse documento à Assembleia para subsidiar projetos de lei e outras iniciativas do Parlamento vamos acompanhar Bom dia senhoras e senhores é um prazer gigantesco estar aqui tendo o privilégio de coordenar essa sessão eu faço da palavra de todos aqueles que já falaram as minhas jovens na política é disso que a gente precisa isso aqui é muito bonito e daremos início agora então a nossa sessão gostaríamos de informar a todos que as atividades de hoje estão sendo transmitidas ao vivo e podem ser acompanhadas pelo portal da Assembleia informamos que a discussão e priorização das propostas será realizada por subtemas ou seja somente após encerrada a deliberação e priorização de um subtema será iniciada o debate do seguinte no momento de discussão e priorização a sessão plenária final será coordenada pelos coordenadores dos grupos de trabalho dos respectivos subtemas as cédulas de votação para priorização das propostas serão preenchidas ao final do debate de cada subtema aguardem o aviso para preenchê-las a partir deste momento os coordenadores disporão de até 3 minutos para relatarem o processo de discussão dos grupos com a palavra a coordenadora do grupo 1 Laura Boladini Freitas bom dia a todos eu sou a Laura Boladini Freitas de Visconde do Rio Branco do Polo Zona da Mata Norte estou aqui hoje representando como coordenadora o grupo de trabalho 1 do subtema 1 eu resumiria meu grupo de trabalho com a palavra dedicação desde o começo colocamos como meta ser um grupo muito empenhado fizemos o possível para que as propostas priorizadas fossem as mais vantajosas para os jovens do nosso estado ao todo nosso trabalho foi de mais ou menos duas horas com seis propostas suprimidas cinco alterações e duas propostas mantidas como no documento original ao final fizemos uma leitura objetiva e priorizamos as que mais nos encheram os olhos gostaria de finalizar agradecendo a cada participante do GT1 a todos os monitores e consultores que nos ajudaram prontamente e a cada um que confiou em meu trabalho como coordenadora uma boa plenária para todos com a palavra o coordenador do grupo 2 Frederico Fischer obrigado Laura o grupo 2 foi realmente sensacional um grupo bastante democrático todas as propostas foram votadas e a grande maioria passou sem muita vamos dizer sem muito trabalho todas com maioria absoluta e as nossas propostas elas envolvem uma série de diferentes temas sendo a primeira delas a respeito da monitoração dos direitos trabalhistas a segunda a respeito da criação de um sistema de seleção unificado do trabalho o SISUT e a sexta a respeito da instituição de um programa de qualificação de microempreendedores todas essas propostas elas foram muito bem pensadas no nosso grupo das 14 propostas que foram discutidas oito foram suprimidas seis foram alteradas algumas foram bastante alteradas por sinal e eu achei bem interessante que não houveram aglutinações porque todas as propostas elas abordavam temas bastante diferentes e foi curioso também que duas propostas ali no momento da priorização empataram uma era sobre o turismo a outra sobre o empreendedorismo só para que vocês tenham uma ideia da diversidade dos temas que foram discutidos foi realmente uma discussão muito rica todos contribuíram bastante com ideias e até mesmo antes do nosso grupo de trabalho começar começou ali às nove horas desde as oito e meia nós já estávamos discutindo informalmente a respeito de todas as propostas e foi um momento muito interessante porque é muito legal também que haja um momento de discussão política informal fora de toda a formalidade dos grupos de trabalho da plenária então a todos que participaram junto comigo do grupo de trabalho dois eu agradeço foi um prazer enorme coordenar as discussões obrigado e passo a palavra agora para o coordenador do grupo três João Luiz da Silva Neto antes de tudo bom dia pessoal eu queria antes de tudo agradecer aos meus colegas coordenadores e a todo mundo que nos apoiou até então porque estamos aqui é uma oportunidade muito grande para muitos de nós eu só queria falar isso agora agora vamos lá para a apresentação eu sou do polo conexão sul e nós viemos aqui apresentar o subtema 2 e eu vim falar mais especificamente sobre o GT3 o grupo de trabalho número 3 onde nele houveram diversos debates acerca das propostas visando sempre o aprimoramento das tais sempre visando a contemplação da melhor proposta sempre visando a que a melhor proposta passasse o grupo de trabalho se epidurou por um tempo relativamente bom de aproximadamente 3 horas visando o grupo de trabalho e tanto que 14 dessas propostas todas elas tiveram algum tipo de observação todas elas tiveram algum destaque e sendo elas 7 delas foram aprovadas e 7 foram suprimidas como alguma modificação ou foram a proposta original as discussões mais relevantes sobre as propostas foi sobre a inclusão e inserção dos jovens no mercado de trabalho e em algumas instituições porque como todo mundo sabe nem todos aqui temos acesso a um ensino de qualidade alguns de nós estudamos escolas públicas que não tem total suporte ou apoio a esse tipo de um ensino bom de qualidade se você quiser ser de uma escola pública e quiser ser alguém na vida você vai ter que estudar por conta própria eu passo por isso e eu sei como é difícil então basicamente é isso que a gente discutiu o quão difícil está sendo a inserção do jovem no mercado de trabalho a qualificação e a imposição dele porque e eu acho esse projeto muito interessante por causa disso porque ajuda a dar voz para nós estudantes e melhorando e nos aprimorando cada vez mais muito obrigado esqueci passa a palavra ao coordenador do grupo 4 João Vitor Alves de Oliveira bom dia a todos sou João Vitor Alves de Oliveira de Visconde do Rio Branco do Polo Zona da Mata Norte coordenador do grupo de trabalho 4 do subtema 2 nossos trabalhos discorreram de maneira tranquila e democrática e todos tiveram oportunidade de falar e debater ideias as quais foram bem elaboradas e objetivas nosso GT teve a duração de 2 horas e 26 minutos com 12 propostas debatidas sendo 5 suprimidas 6 aprovadas e 3 propostas foram debatidas para que as 3 fossem priorizadas dentre dos assuntos mais citados destaca-se a preocupação do nosso GT em capacitar e dar oportunidades aos jovens ingressantes no mercado de trabalho muito obrigado a todos pela confiança e a todos envolvidos boa plenária com a palavra o coordenador do grupo 5 Bernardo Tadeu Cruz Magalhães Silva primeiramente muito boa tarde para todo mundo que está aí bom dia na verdade está quase na tarde estamos perdendo tempo aqui enfim eu queria primeiramente antes de qualquer coisa agradecer a todo mundo que está aqui porque se a gente está aqui é justamente com o motivo de transformar o nosso país as leis e criar projetos e coisas que vão realmente mudar o futuro para nós os jovens que somos as pessoas que vamos viver esse futuro eu queria também fazer um agradecimento especial aqui ao pessoal do grupo 5 que foi o meu grupo do grupo de trabalho do sub tema 3 foi um grupo muito interessante onde a gente conseguiu ter um debate muito edificante e qualificado mesmo sendo bastante despojado na hora que precisava e também sérios com os assuntos sérios eu me lembro muito bem de uma proposta que a gente estava debatendo sobre equidade de grupos minoritários e tudo mais e a discussão muito qualificada que a gente teve sobre a inclusão desses grupos e sobre como mesmo quando você inclui vários às vezes alguns ficam de fora eu queria agradecer muito a gente teve debates muito qualificados para escolher essas três propostas que a gente enviou para cá que eu acredito que sejam propostas muito boas e apenas isso agradeço muito a todos que estão aqui com a palavra o coordenador do grupo 6 Matheus Pereira dos Santos desejo a todos e a todas aqui presente um bom dia um cumprimento especial ao excelentíssimo presidente da casa o senhor deputado Tadeu Martins Leite aos meus colegas coordenadores aqui presente na mesa e as autoridades também aqui presente um cumprimento também especial a todos os jovens nesta casa aqui presente o meu nome é Matheus Pereira dos Santos eu sou o representante de todo o vetor norte eu fui o representante mais votado por toda a região metropolitana fui também eleito coordenador do grupo 6 grupo de trabalho 6 do subtema 3 também o mais votado e durante o nosso tema durante as nossas discussões eu tive a certeza que não teria como ter tido um GT um GT melhor um grupo de trabalho unido foi propostas analisadas uma a uma dedo a dedo e isso foi muito importante o subtema analisado foi o subtema 3 que é jovens em situação de vulnerabilidade e inclusão no trabalho os trabalhos transcorreram de forma tranquila e democrática com discussões interessantes respeitando o limite de tempo e com respeito entre os participantes seguindo o protocolo previsto o grupo de trabalho durou quase 3 horas sendo debatidas 11 propostas dessas propostas apenas uma foi suprimida sendo que as outras foram aprovadas com modificação ou aglutinadas ao fim dos trabalhos foram priorizadas três propostas foi uma das discussões mais relevantes foi sobre sobre a proposta que sugeria o financiamento da CNH para facilitar a entrada do jovem no mercado de trabalho porém essa foi uma proposta não priorizada também foi muito relevante a discussão sobre a proposta do acesso ao transporte público que acabou sendo uma das priorizadas pelo grupo muito obrigado e assim foi encerrado o nosso GT 6 agradecemos a todos que acompanham as atividades e a todos os participantes na parte da tarde iniciaremos os trabalhos às uma e meia por favor sejam pontuais pedimos aos participantes que se certifiquem de que ao assinar a lista de presença que estejam de posse das cédulas de votação vocês receberão três cédulas de cores diferentes uma para cada subtema ela é de uso obrigatório no dia de hoje e não será substituída tenham cuidado para não perdê-la e não se esqueçam de trazê-la também para os trabalhos no período da tarde obrigado e até breve suspende-se a reunião e não se esqueça e aí E aí Agora faltam oito minutos para as duas horas da tarde, nós falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte para transmitir as atividades do Legislativo da tarde desta sexta-feira, 22 de setembro. Acontece nesta sexta aqui na Assembleia a plenária final do Parlamento Jovem de Minas 2023. A reunião que começou pela manhã, na primeira parte, quando tivemos já o pronunciamento do presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite e também a presença dos deputados Rodrigo Lopes, deputado Roberto Andrade e as deputadas Beatriz Serqueira e deputada Lohana. Agora, na parte da tarde, vai acontecer a votação das propostas finais elaboradas pelos jovens participantes do projeto. O Parlamento Jovem é um programa de formação política e cidadã dos estudantes do ensino médio, realizado pela Assembleia de Minas, em parceria com câmaras municipais e o apoio da PUC Minas. Este ano participam 132 cidades mineiras. Os jovens agora vão analisar 18 propostas que foram reunidas sobre o tema jovem e mercado de trabalho. Vamos acompanhar. Neste momento, passamos a leitura e discussão das propostas do subtema 1, desenvolvimento econômico e geração de trabalho. Após a leitura da proposta, a palavra será dada ao participante que foi eleito no grupo de trabalho para apresentar seus argumentos em até um minuto e meio. Em seguida, a palavra será dada, pelo mesmo tempo, aos demais membros da plenária que quiserem se manifestar. Pedimos que, sempre que forem fazer o uso da palavra, utilizem o microfone mais próximo disponível, dizendo seu nome para que a equipe de jornalismo possa dar os devidos créditos. Então, pessoal, tem os microfones espalhados aqui, perto de vocês. Eu peço para que cada um utilize o microfone que estiver mais perto e que fale o nome. A gente vai começar a leitura das propostas. Peço atenção, por favor. Eu vou agora ler todas as propostas do subtema 1. Ok. Começando pela proposta de número 1, as outras serão lidas posteriormente, após a discussão da primeira proposta. Criação de projeto voltado ao desenvolvimento do esporte e da arte como fonte de renda e emprego para os jovens, com incentivos financeiros e fiscais para empresas e jovens colaboradores. com a palavra para a apresentação de seus argumentos sobre a proposta 1, Giovana Maria Martins Ferreira. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Boa tarde, desculpa. Meu nome é Giovana Martins. Eu sou da cidade de Barbacena, a qual pertence o Polo Vertentes. E hoje eu venho aqui defender essa proposta tão importante. Muitos pensam que o jovem aprendiz, o SENAC, SENAI e afins são a única maneira do jovem ingressar no mercado de trabalho. Mas, na verdade, há um caminho que muitos de vocês por ele passam e muitas vezes não percebem que pode ser uma maneira de ingressar no mercado de trabalho e adquirir renda. E eu falo da arte e do esporte. Nessa proposta, a ideia é que haja um incentivo fiscal às empresas de maneira que elas viabilizem materiais, estrutura para que os jovens sejam incentivados à arte e ao esporte. E assim, tenham oportunidade de se desenvolverem de tal maneira que possam trabalhar dentro dessa área tão importante para Minas e no Brasil. E, além disso, a cultura salva. É importante ressaltar que o tema do ano passado foi sobre saúde mental. e, através da arte e do esporte, é possível combater vários problemas mentais e várias coisas que estão dentro da gente, jovens, e a gente não consegue trabalhar. Além de que o esporte também trabalha a questão da organização, a questão do desenvolvimento pessoal, assim como a arte também. Também gostaria de ressaltar que os eventos culturais e esportivos dentro da maior parte das cidades mineiras é o que mais gera lucro, uma vez que Minas é um estado carregado de uma cultura riquíssima. E também tem um exemplo, para quem não entendeu muito bem. Lá em Barbacena, a gente tem a Bituca, que é uma universidade de música popular brasileira. E, esse ano, a CEMIG fez uma parceria com essa escola. Com a Lua, por favor. Com essa escola. E, por conta do patrocínio, conseguiram abrir mais vagas para a arte. Enfim, é isso. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Giovanna. Nesse momento, todos interessados em discutir a proposta podem se manifestar. Peço que se atentem aos microfones, são alguns. E nós, coordenadores, iremos coordenar as falas. E peço também, vamos relembrar novamente, que cada um, antes de proferir o discurso, diga nome e sobrenome, por favor. Me chamo Rafael Dimas, sou de Juiz de Fora. E a proposta de número um, ela é muito interessante, até a palavra jovens, criação de projeto voltado ao desenvolvimento do esporte e da arte como fonte de renda e emprego para os jovens. Mas, a partir daí, com incentivos financeiros e fiscais para empresas e jovens colaboradores. Incentivos para empresas. Aí seria o Estado trazendo um incentivo, pagando uma empresa, uma iniciativa privada, para manter o projeto. Eu acho isso desnecessário. Eu acho que não tem necessidade do Estado custear o que a empresa tem condições próprias de fazer. Obrigado. Obrigado. Mais alguém gostaria de proferir um discurso a respeito da proposta de número um? Meu nome é Juan Jones. Eu sou de Conceição das Alagoas, Polo Triângulo. Essa proposta, ela tem um intuito muito bom. O objetivo dela é muito bom. A questão aqui que eu venho abordar e talvez promover uma reflexão é sobre a clareza dessa proposta em si. Porque a gente está falando de um incentivo financeiro a projetos de arte e esporte para poder promover o meio empresarial, na verdade, o trabalho entre os jovens. Só que daí vem a pergunta. Quem vai receber esses benefícios? É o jovem? É o professor que está dando a aula de arte e de esporte? Então, eu venho com essa dúvida. Porque, dentre as que eu escolhi priorizar, foram três. E o que vai fazer com que eu priorize essa proposta ou não é o esclarecimento dessa dúvida. Porque, ao meu ver, essa proposta ficou um pouco vaga demais para a gente poder priorizar ela no documento final da nossa plenária de hoje. Muito obrigado. Obrigado. Caso alguém tenha interesse em discutir a proposta e responder a pergunta, prestar o esclarecimento ao colega, por favor, se dirijam ao microfone. Por favor, pode começar o seu discurso. Eu sou o André, sou de Albertina, e eu queria ressaltar um ponto. Para muitas pessoas, a arte é considerada uma coisa tão singular que não é definida. A arte é considerada liberdade. Esporte é considerado liberdade. Todas as vezes que você se liberta daquilo que te prende. Devemos começar a investir na arte. Aliás, a arte não é só pegar e desenhar um desenhinho no papel e falar que aquilo é arte. Arte é uma coisa singular. Arte é sentimento. E toda vez que a gente deixa de investir em arte, a gente deixa de investir na nossa cultura, no nosso autoconhecimento. A cada vez que deixamos de priorizar a arte, nossa cultura e nossos esportes, estamos criando uma sociedade seletiva, a qual é só como... É vivenciado no comum. Só está no comum. Criamos a arte para transmitir liberdade, para transmitir sentimentos. E, na questão de incentivos financeiros e fiscais para empresas, jovens e colaboradores, é uma questão totalmente fundamental. Aliás, o governo investe em muitas empresas para que haja investimento em outras áreas. Essa só seria mais uma. O que é uma em meio de muitas? A arte é importante, sim, pois a arte não reflete só a mim, reflete a todos vocês. Aliás, todos vocês têm contato com a arte. Então, eu concluo que a arte não é eu, não é você. A arte é liberdade para todos. Devemos começar a investir em arte. Aliás, ela é a nossa passagem para um mundo melhor também. Obrigado, colega. Agora, um minuto e meio, por favor. Eu sou a Maria Júlia, da cidade de Três Corações, Polo Sul 1. E eu queria, na verdade, rebater um comentário feito pelo primeiro colega de Juiz de Fora, que ele disse que a proposta estava boa até certo ponto e retirou a parte, no argumento dele, que a parte de incentivo fiscal, ela não era necessária. Eu discordo plenamente, porque, infelizmente, o nosso mundo é completamente capitalista. Então, todas as empresas, principalmente de iniciativa privada, elas visam somente aos lucros. E quando a gente tem um incentivo fiscal, principalmente as guerras fiscais, que dão um dinheiro, dão um apoio para que seja propagado um projeto, de extrema importância. Então, a proposta está muito bem completa nesse quesito, porque, mesmo que as empresas tenham uma possibilidade de arcar com os custos, elas buscam por visar os lucros. E, principalmente por isso, eu acho que deveria ser imposto esse incentivo fiscal, como já está dito na proposta. Obrigada. Boa tarde. Eu sou o Rômulo, de Nova Era, e eu gostaria de dizer e agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui, cumprimentar a todos, e dizer que a arte e o esporte são muito importantes, sim, e que essa proposta está clara. Ela diz que é para criar um projeto voltado ao desenvolvimento de arte e esporte, como renda e emprego. Nós temos aqui artistas, nós vimos que pessoas aqui vieram e foram para o show de talento que teve, nós vimos pessoas cantando aqui, tocando, e incentivar essas pessoas é uma coisa que é nosso dever, porque, se nós não incentivarmos elas, como a gente vai ver elas? A arte no nosso país já é tão fraca, a gente não vê as pessoas valorizando a arte do nosso país. Nós temos aqui estudantes artistas, então, a gente poderia muito bem priorizar essa proposta, porque ela é muito importante, ela é muito importante mesmo. E a arte e o esporte fazem bem para o nosso mental e para o nosso físico. Então, a arte e o esporte salvam vidas, e priorizar essa proposta seria muito importante para as pessoas que fazem arte e praticam esportes. A gente não pode esquecer delas, a gente está aqui para falar do mercado de trabalho, mas a gente não pode esquecer das pessoas que estão no mercado de trabalho e que não são tão visualizadas que nem as pessoas que fazem arte, principalmente. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Vitória, eu sou do Polo Sul 4, da cidade de Alfenas. E eu venho em defesa dessa proposta, pois, desde o ano de 2017, eu faço parte de um programa que está no meu município, chamado Cidade Escola, que consiste na mesma coisa que está descrito aqui. Eu faço o Karatê lá, sou atleta de Karatê e também sou atleta de Muay Thai graças a esse programa. Já fui para campeonatos, tenho graduação na arte marcial e eu tive várias oportunidades graças à arte marcial desse projeto Cidade Escola que consiste na mesma coisa. Só que um projeto tão bom não pode ficar preso apenas em um município, porque ele está beneficiando, sim, jovens e pessoas que estão lá no município. Mas, como isso aqui é uma plenária para o Estado de Minas Gerais e essa proposta é muito boa e eu sou a prova viva e vivo essa experiência que funciona muito bem, então, eu priorizo, sim, essa proposta aqui neste documento. Obrigado. Senhores, para que a gente não tome muito tempo nessa proposta, apenas os quatro que já estão em pé vão ter direito de fala e então moveremos para a próxima proposta. Pode falar. Boa tarde. Meu nome é Júlia e respondendo a pergunta do nosso colega, que ele perguntou quem se beneficiaria dessa proposta, eu queria responder que seriam os jovens e aqueles que trabalham por isso, entendeu? Aqueles que dariam as aulas. Porque as... Impressionante. Porque os jovens... Aqueles jovens que não têm apoio. Todos nas escolas, porque a arte, trabalhar com a arte, aqui no Brasil é sinceramente muito difícil porque a gente não tem apoio. E ter isso, entendeu, seria muito benéfico. Então, quem seria beneficiado seria, sim, os alunos e os professores e quem estaria lá do lado deles trabalhando junto. Obrigado. Apenas um lembrete, por favor, antes de proferir o discurso, digam seu nome e sobrenome. Matheus? O meu nome é Matheus Santos, eu sou atleta de jiu-jitsu, eu sou capoeirista, sou praticante de boxe e eu, atualmente, eu sou instrutor em projeto social em comunidades. Eu saio por aí muitas vezes desenvolvendo projetos junto com todas as minhas equipes de artes marciais, desenvolvendo projetos, fazendo palestras e sempre incentivando os jovens a fazer o uso da arte. Arte é expressão corporal, arte é se expressar, arte é mostrar de onde você vem, é mostrar a sua cultura, é mostrar tudo aquilo que você, às vezes, não consegue demonstrar em palavras, em gestos, desenhos, música, cantos, danças. E a arte não pode ser simplesmente resumida em um só contexto. A arte é ampla, a arte é viver, a vida é uma eterna arte. Então, usar a arte para o desenvolvimento de empregabilidade é tão importante e deve, sim, ser discutida. Deve ser, sim, discutida, deve, sim, ser priorizada, porque eu, hoje, dou aula de jiu-jitsu em projetos sociais e, futuramente, quero estar formando muito mais professores, instrutores, quem sabe um dia, quando chegar na faixa preta, formar outras faixas pretas para estarem continuando esse projeto social. Então, por favor, priorizem a proposta número um. Obrigado pelo perfeito uso do tempo, para o Matheus. Passamos agora a palavra para a Ana. Meu nome é Ana Luíza e eu sou da Zona da Mata 2. Então, esses projetos já existem, igual em Juiz de Fora, tem a MAC, que dá o incentivo à arte e ao esporte. E aí, a proposta ideal seria ampliar essas instituições e não criar novas. É isso. Obrigado. Agora, o nosso último discurso, por favor, um minuto e meio. Eu sou a Marcela, de Três Pontas, do Polo Sul 3. Como disseram meus colegas, o acesso à cultura é muito importante. E, com a difusão das artes, isso seria amplamente efetivado na nossa sociedade. Também vale ressaltar que todos nós temos o direito ao lazer. E, no artigo 6º da nossa Constituição Federal, isso é um direito social que nos garante a dignidade. Os jovens, atualmente, já estão muito pressionados com o ensino médio, já estão pressionados com os estudos e, muitas vezes, têm que trabalhar. Se colocarmos um projeto que promova o emprego através do esporte e da cultura, da arte, que nos traz a cultura, que nos traz o lazer, isso seria muito benéfico não só para a saúde mental, não só para o acesso à cultura e ao lazer, que nos garantiria mais dignidade. Vale dizer, também, que o artigo 215 da Constituição Federal diz que o Estado deve garantir o pleno exercício e o acesso, além de incentivar a valorização e a difusão das manifestações. E, para mim, isso é o que vale, porque a nossa Constituição é a nossa lei maior. Muito obrigada. Obrigada. Passaremos agora para a leitura da segunda proposta do Subtema 1. Por favor, bastante atenção. Criação de plataforma interfederativa contendo sites, o portal mg.gov, oficinas, cursos gratuitos, como no Sistema S, mídias, textos informativos e videoaulas sobre temas como regras básicas para entrevistas e desenvolvimento de habilidades psicológicas. e também para divulgação de informações que facilitem o acesso e a comunicação entre empresas e jovens. Com a palavra, para a apresentação de seus argumentos sobre a proposta 2, Luna Gabriele Gomes Mota. Boa tarde. Cumprimento todos aqui presentes. E eu gostaria de começar falando sobre o que essa proposta não é. Essa proposta não é simplesmente um novo LinkedIn, como a gente conhece. O LinkedIn, ele é um aplicativo, uma plataforma para aqueles que já têm sua carreira profissional mais consolidada. Nessa proposta, a gente está propondo aqui para aqueles jovens que estão começando agora, ingressando no mercado de trabalho, como é a maioria. no âmbito interfederativo é porque tanto o município quanto o Estado podem adotar essa plataforma. Essa plataforma inclui cursos, sites, palestras, esse tipo de coisa. No sistema S, que é o sistema do Senai, e também eu acho interessante falar dessa proposta porque ela evita o nepotismo, que é quando algum parente indica o jovem para aquela vaga. Então, ela dá acesso, ela dá acessibilidade. e também ela não é restritiva, ela não é limitadora, ela abrange e dá acessibilidade para todos os jovens que queiram. Portanto, para mim, essa proposta é um caminho para o ingresso dos jovens, especialmente nós, jovens mineiros, no mercado de trabalho. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Luna. Nesse momento, encaminhamos a palavra para os demais interessados em participar da discussão dessa proposta. Por favor, se dirigam até os microfones. oi, boa tarde. Meu nome é Rafael Lopes, eu sou de Capelinha, e eu voto a favor da priorização dessa proposta, pois eu sou representante rural, eu sei da dificuldade que é do jovem sair da zona rural para ir fazer um curso na cidade e, às vezes, nem ter certeza se vai conseguir fazer o curso ou a dificuldade de voltar para casa, que, muitas das vezes, já tive dificuldade, aconteceu algum problema com o transporte e, às vezes, eu não consegui. E também teve um curso, o vereador Regis da minha cidade colocou o curso de um pré-vestibular, eu não consigo fazer pela minha, eu não consigo a escola, eu trabalho com a internet, eu não consigo associar essas coisas e uma videoaula, essas coisas, ajudaria, sim, o jovem, prepararia muito mais o jovem do que o jovem ter apenas o presencial. Às vezes, a locomoção dificulta muito o jovem, principalmente jovem de periferia, jovens de zonas rurais e etc. Então, eu voto pela priorização da proposta. Obrigado. Por favor, um minuto e meio. Eu sou a Gabriela Azarias e eu não acho que essa deve ser uma proposta que a gente deva priorizar, porque existem inúmeras plataformas, como a do Bradesco, que dão cursos preparatórios em diversas áreas. e eu acho que é muito difícil o jovem que tem um dispositivo disponível para fazer tais cursos terem o interesse de fazer esses cursos, porque a maioria pensa que não vai agregar em nada. E eu acho que o Brasil é muito difícil a distribuição, a... como é que eu posso dizer? a estrutura de... todo mundo não tem, não é todos no Brasil que tem um celular na mão para fazer tais cursos. A gente vive num país que a desigualdade social é muito grande, então, a gente pensar só no nosso âmbito aqui, que todo mundo aqui provavelmente tem um celular na mão para fazer esses cursos, não são todo mundo que tem. Então, acho que a gente tem que abranger a outras propostas que muitas... que outras pessoas, que todos os jovens possam se beneficiar dessas propostas. Obrigada. Pessoal, só um aviso antes de passar para a próxima defesa. Quando for falar aí nos microfones, por favor, falem o nome e a cidade, tá? Boa tarde, eu sou a Clara de Bicas e eu sou contra essa proposta porque eu acho ela pouco inclusiva, porque é uma criação de uma plataforma e as pessoas usando a rural, os jovens que não têm acesso à internet, assim como minha colega disse ali, então, eu acho uma proposta pouco inclusiva, é para a gente abranger todo mundo, é para a gente abranger o Estado inteiro, não só, tipo, só um grupo de pessoas, entendeu? Então, é isso, eu acho que é uma proposta pouco inclusiva e eu acho que ela não deveria ser priorizada. Meu nome é Jaderson Soares, eu sou de Conceição das Alagoas e eu queria defender a proposta, falar com a Gabriela sobre o que ela disse, que ela disse que muitas pessoas não iriam fazer, não iriam participar porque não tem interesse, mas você não cria uma proposta pensando nas pessoas que não vão fazer, você cria pensando nas pessoas que necessitam. então, assim, você está tirando o direito das pessoas que precisam daquilo por causa de outras pessoas que não estão nem aí com a vida, entendeu? Obrigada. Senhores, como já são dez pessoas esperando para discursar, nós fechamos novamente a lista de oradores, então, apenas os que já estão em pé podem falar, poderão contribuir na discussão da proposta de número dois, porque são muitas propostas a serem discutidas, então, por favor, um minuto e meio. Boa tarde, eu sou o André de Albertina, eu só queria ressaltar um ponto, por pensamentos eletistas que o nosso Brasil tem a desigualdade acentuada, devemos combater a desigualdade em todas as suas formas, a desinformação acentua a desigualdade, quanto mais a gente colocar que isso não é necessário, que isso é só para determinado grupo, determinado grupo de sociedade vai ser afetado. Tá bom, ela não é para todo mundo, tem pessoas que não têm acesso à tecnologia, mas vamos pensar naquelas pessoas que têm acesso à tecnologia, mas não sabem como montar um currículo, não sabem como se portar em uma entrevista de emprego. Agora, você falar que ela não é inclusiva é difícil, porque geralmente todos têm celulares, e quem não tem acesso, a gente vai lutar, pois a gente luta contra desigualdade, e a política pública e justa luta contra desigualdade. A cada vez que pessoas com pensamentos eletistas como esse têm pensamentos como esse, a gente está acentuando a desigualdade e abrindo porta para uma sociedade mais desigual a cada vez que se passa. Pessoal, pessoal, só mais um recado. Nós temos várias pessoas para falar, eu peço para que se você já se sinta contemplado com o que o outro colega falou, não precisa repetir, a gente tem 18 propostas para avaliar, pessoas vão sair seis horas para ter que voltar para suas casas, então, assim, já se sentiu contemplado? Deixa para falar na próxima proposta, tá bom? Mas, pode começar. Eu sou, eu posso falar? Posso? Eu sou do Paulo Noroeste, a respeito, respondendo a pergunta, se não me engano, é dela, sobre a acessibilidade dos jovens que não possuem acesso à tecnologia, isso pode ser resolvido mediante as escolas, porque eu acredito que a maioria das escolas tem acesso a computadores e se o aluno certamente tem o interesse de poder estar buscando conhecimento e realmente quer uma oportunidade de emprego, por mais que seja difícil, ele pode procurar as instituições escolares e pedir, pelo menos, um apoio a respeito disso e terem acesso à plataforma, pois ela vai abranger toda a sociedade, porque pode ter disponível também oportunidades remotas que o jovem que mora na zona rural também pode ser inclusa, ele não precisa sair do local onde ele está e é isso, muito obrigada. Bom, meu nome é Letícia, eu sou do Polo Sudoeste, eu queria defender a continuação, a continuação, perdão, a proposta. Bom, eu acho que todo mundo sabe das novas mudanças do ensino médio e eu não sei se todo mundo tem projeto de vida, mas é diferente em cada local. A gente pensou em elaborar uma proposta que seria uma aula extracurricular, só que não seria igualitária em todo o Brasil e não teriam profissionais adequados, justamente o que não acontece na aula de projeto de vida. E seria mais rápido, seria com pessoas qualificadas nessas aulas, esses textos formados e tem muitas mais coisas que vocês não destacaram, tipo, exemplo, como formatar um currículo, eu acho que a grande maioria aqui não sabe como fazer isso, isso seria abordado. como mexer um Excel, como montar uma planilha, isso é muito importante. E, tipo, também tem uma outra área do site, que, exemplo, alguém quer fazer um curso de química, essa pessoa, ela pode pesquisar e ver qual é a área mais próxima desse curso, então, ela faria essa junção e essa conexão. Muito obrigada. Pessoal, só um minutinho, reforçando novamente, para quando for falar no microfone, nome, sobrenome e cidade, porque está passando na TV, vocês falando, e a gente precisa colocar o nome, tá? Senão, não vai ter os devidos créditos pela fala. Boa tarde, meu nome é Luísa Santos, eu sou do Polo União Norte, e eu acho que a maioria das pessoas que estão defendendo essa proposta estão sendo extremamente orgulhosas e não estão pensando na exclusão das pessoas em zona rural, das pessoas periféricas que não têm acesso a essas tecnologias. Sem contar que quem tem acesso acaba sendo privilegiado e ainda assim não utiliza desse recurso, porque nas aulas online, os cursos online, tem muito disso, mas ninguém procura, porque a gente tem preguiça e eu acho que os cursos presenciais, eles são muito mais efetivos do que os cursos online. É isso. Boa tarde, gente. Eu sou o Guilherme de Cássia e eu entendo vários pontos que foram colocados aqui, eu me senti muito contemplado com as pessoas que defenderam ela e eu só vou colocar mais um detalhe que é sobre a habilidade psicológica que foi colocada aí, que é uma coisa que eu acho muito importante no mundo do trabalho, que é você ter um psicológico decente para estar trabalhando lá, porque muitas vezes, muitos jovens não sabem como lidar quando o patrão está num dia ruim, ele vai, te trata mal e tudo mais. e isso aqui é uma ótima ideia para a gente aprender a ter algo como inteligência emocional dentro do trabalho. é só isso mesmo. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Rebeca Barbosa, sou do Pó Zona da Mata 2 e respondendo a nossa amiga ali, sim, já existem coisas parecidas como o Senai, Senac, mas eu, por exemplo, eu tenho 15 anos, o Senai é a partir de 17, eu já não poderia fazer parte disso. Eu anotei alguns topos aqui. Todos nós, quem aqui já participou de alguma entrevista de emprego? Todos aqui que já participaram já sabem que as empresas andam procurando mais e mais experiência e nós, como jovens, não estamos conseguindo acompanhar isso. Precisamos de algo de qualificação profissional, precisamos chegar na empresa, precisamos chegar na entrevista com alguma coisa para apresentar. Uma empresa não vai conseguir te contratar se você não tiver nada para apresentar ali. Precisamos de conhecimento, precisamos, no mínimo, saber o que está acontecendo ali. E respondendo também a nossa amiga falando da zona rural, o Rafael aqui já veio, já falou, ele é da zona rural, ele teve acesso a isso e ajudou muito a vida dele. Qual o nome dela? Aqui, aqui, a Letícia. A Letícia falou que 80% dos jovens do nosso país têm acesso à internet. Conclua. Ok. Então, não seria totalmente excludente. Precisamos pensar na maioria, porque é a maioria que deve ter acesso à internet. Obrigado. Passo agora a palavra. Pode falar. Boa tarde. Eu sou Marcela Vitória de Três Pontas. Como todas as propostas aqui, ela possui pontos bons e ruins. A questão da exclusão é algo sério, porque no artigo 5º diz que todos somos iguais. em outra parte da Constituição diz que devemos ter equidade, que é tratar todos desigualmente de acordo com suas desigualdades. Nesse quesito, estamos falhando. E todos concordam. O Estado falha em tratar todos com equidade. Mas estamos aqui lutando para cada voz ser ouvida. E estamos aqui. Cada pessoa aqui tem um ponto diferente sobre essa proposta, justamente, porque ela traz várias versões. Essa proposta pode ajudar, porque tem uma parte que fala cursos gratuitos como no Sistema S. Se já existe algo relacionado a isso e tem pessoas, muitos jovens, para essa proposta chegar aqui, que concordam que esse sistema não é o suficiente e tem que chegar aqui para criar uma lei. para abranger mais as pessoas é porque esse que já existe não está sendo suficiente. E a questão da exclusão das pessoas sem internet seria facilmente tratada se todos reconhecessem a internet como um direito humano. Porque a ONU, em 2011, classificou a internet como direito humano, mas o Estado não classifica isso. Conclua? É só isso que eu tenho para dizer. Obrigado. Agora, para finalizar, finalizar nosso último discurso do Subtema 2, por favor, um minuto e meio. Boa tarde a todos. Perdão, da proposta de número 2. Boa tarde a todos. Sou Ana Carolina de Varginha e a gente está aqui discutindo, falando sobre a criação de uma proposta, só que essa proposta já existe, já existe, como muitos aqui falaram. então o certo seria ampliar essa proposta, seria ampliar a divulgação dessas propostas. Porque, por exemplo, no site do Senado já tem os cursos que o próprio Senado Federal dá, tem os cursos da Câmara dos Deputados lá em Brasília que já fornecem tanto para a área psicológica quanto para as outras áreas. Então, assim, seria para a gente ampliar o sistema, essa proposta. E aqui a gente falou muito, a maioria dos jovens, a maioria de não sei o quê. Só que a gente tem que pensar que a gente está falando aqui da minoria em vulnerabilidade. A gente tem que pensar na minoria dos jovens que vai estar na periferia, que vai, zonas rurais e tudo mais. Se o jovem não tem estrutura, como é que ele vai ter internet para poder acessar essa plataforma? Então, a gente podia pensar um pouco nisso. Obrigada. Obrigada. Agora nós vamos fazer a leitura da proposta 3. criação de projeto de lei que institua conselhos municipais de apoio ao jovem no mercado de trabalho, no trabalho voluntário e no estágio remunerado, com as atribuições de criar programa estadual de incentivo ao jovem no mercado de trabalho, de promover o ingresso e a permanência do jovem no mercado de trabalho e de disponibilizar emprego para jovens, priorizando aqueles que possuem renda familiar per capita, abaixo de um salário mínimo e meio, ou que sejam pretos, pardos, indígenas e jovens com deficiência. Com a palavra para apresentação de seus argumentos sobre a proposta 3, Maria Fernanda Antônio Areda. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou a Maria Fernanda do Polo Noroeste da cidade de Paracatu, Minas Gerais. Vamos lá. Eu acho que todo mundo aqui conhece o ECA. Todo mundo conhece? Estatuto do Criança e do Adolescente. Para que serve o ECA? Ele serve para nos proteger, mostrar os nossos direitos, os nossos deveres e nos dar segurança do que é certo e do que é errado. Esse conselho aqui vai fazer o mesmo trabalho, só que dentro do mercado de trabalho. Porque muitos jovens ficam em dúvida. A gente está lutando justamente esse tema que é o mercado de trabalho, a gente tem que arrumar isso. Com o conselho, a gente vai atingir isso. Porque dentro do conselho, a gente vai ter suporte psicológico, suporte jurídico, suporte técnico. A gente precisa ajudar, como a gente falou anteriormente, a gente tem que pensar nas minorias. Muitas pessoas não conhecem como fazer um portfólio, se ela pode ser artista, não sabe fazer um currículo, como se portar dentro de um trabalho. Além disso, a gente tem que pensar nisso, analisar um contrato e dentro desses conselhos, a gente vai ter isso. Por exemplo, uma questão, se a pessoa acabou de entrar, está no seu primeiro emprego e está sofrendo violência dentro do trabalho e não sabe. Conclua? Dentro do trabalho e não sabe. A pessoa vai lá e vai ver, aí eu tenho o auxílio aqui do conselho que vai me mostrar, isso está certo? Isso está errado? Basicamente é isso, agradeço a todos, peçam que analisem com prontidão. Obrigada. Agora está em aberto para que haja a defesa ou contra a proposta. Podem ir. Meu nome é Maria Paula dos Santos Martins, sou de Pedro Leopoldo e eu quero pedir a priorização dessa proposta porque eu quero começar fazendo uma pergunta. Se hoje vocês fossem excluídos do seu ciclo social, vocês teriam a quem recorrer? Se a família de vocês, se os parentes de vocês, se os seus amigos da escola virassem as costas para vocês, vocês teriam a quem recorrer? Não. Pois é. E nós como jovens, às vezes a gente está muito sozinho. A maior parte de nós não conhece os próprios direitos, a maior parte de nós não tem para quem recorrer. Só quem já passou por uma situação muito difícil sozinho, só quem já passou por uma situação de vulnerabilidade, sem ter acesso à informação ou a direcionamento, sabe como é difícil. Sabe como toda situação fica mais difícil quando a gente está desinformado, quando a gente está sozinho, quando a gente está sem direção. Eu quero que vocês olhem para essa proposta pelo verdadeiro potencial dela que vai muito além desse subtítulo. Essa proposta pode afetar a gente de uma forma incrível. Ter um conselho, ter um conselho formado por pessoas bem informadas e pessoas que se importam verdadeiramente com a gente e até pela gente mesmo, que é jovem, pessoas bem informadas, que queiram nos amparar em momentos difíceis, que estejam dispostos a nos ensinar como fazer as coisas, que estejam dispostos a nos orientar contra o nosso futuro e contra muitas outras coisas, não só trabalho. Eu quero usar a minha cidade como exemplo, eu sou uma pessoa lésbica e na minha cidade a gente tem o conselho do orgulho e o conselho que representa as pessoas LGBTs. Esse conselho faz uma diferença gigantesca. Em Pedro Leopoldo não ia ter a parada, ou pelo menos foi o que me informaram, não ia ter a parada se não fosse esse conselho estar lá. Eu só quero que vocês entendam o quanto que isso podia fazer a diferença, ter com quem contar, ter para onde recorrer quando a gente está sozinho e ter pessoas bem informadas para auxiliar a gente. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Esther Caroline, eu sou do Polo Centro-Oeste, sou de Nova Serrana. Esse projeto, essa proposta de lei, ela fala sobre os municípios darem apoio ao jovem no mercado de trabalho e no trabalho voluntário e no estágio remunerado. O estágio remunerado, ele já existe e também fala sobre programa estadual de incentivar o jovem no mercado de trabalho. Isso também é uma coisa que a gente já vê frequentemente. Pelo menos na minha cidade tem várias oportunidades de jovem no mercado de trabalho, e eles sempre postam no site da Câmara quando tem algumas coisas assim. Então, eu acho que é uma coisa que já existe, pelo menos na minha cidade. Então, eu não consigo ver de forma ampla, porque eu não sei das outras cidades, mas, se todas forem como a minha, já existe esse projeto. Obrigado. Obrigado. Eu só vou falar outra coisa, rapidinho, que eu olhei aqui e lembrei. Seja breve, por favor. Sim. Eles falaram sobre a renda per capita abaixo de um falário mínimo e meio. E, geralmente, esses projetos já existem também como o programa Jovem Aprendiz e o programa do Senai, que são para pessoas que realmente têm essa renda abaixo de um falário mínimo e meio. Obrigada. Por favor, um minuto e meio. Eu sou a Marcela, de três pontos. Como todas as propostas, essa também tem pontos bons e ruins. Mas, na minha visão, a instituição de conselhos municipais, sejam eles de qualquer âmbito, são de extrema importância para a nossa sociedade no geral. Porque é por meio dos conselhos municipais que nós, sociedade civil, podemos opinar diretamente em tudo o que vai acontecer no nosso município. E os conselhos servem justamente para termos voz ativa. A gente está aqui porque temos voz ativa. E isso é incrível, mas não são todas as pessoas que têm a oportunidade de chegar nisso. A instituição de conselhos municipais é de suma importância para a nossa sociedade. E, quanto ao que a menina que acabou de falar também, disse, é sobre a realidade dela. Eu acho que... Não, eu não acho, eu tenho certeza. Estamos aqui não para ver uma realidade de uma cidade, estamos aqui para ver a pluralidade do Estado enquanto gigante. Porque temos muitos municípios e muitos não são abrangidos pelo parlamento. e a gente está aqui para olhar por todos eles. Se olharmos uma realidade que já tem, excluímos todos que não tem. É sobre isso. Pessoal, só avisando, está finalizado a inscrição para poder falar aí nos microfones. Então, só os sete que já estão de pé vão ter o direito de falar antes de que passemos para a próxima proposta. Por favor, um minuto e meio. meu nome é Ana Lívia, eu sou de Guaxupé e eu quero falar a favor dessa proposta. A menina falou que na cidade dela já existe, porém, eu quero fazer a pergunta, existe, mas funciona? Então, se não funciona, a gente tem que aprimorar ou colocar novos projetos. E eu acredito que essa proposta é uma proposta muito importante, porque fala da inclusão e inclui muitas pessoas que geralmente não têm essa inclusão. Pessoas que têm a renda abaixo muitas vezes sofrem preconceito ou porque moram num bairro abaixo ou porque as pessoas muitas vezes priorizam pessoas que moram em bairros melhores, são brancas, não são da comunidade LGBTQIA+. Então, é aquilo que a outra menina falou, todo mundo teria inclusão. Então, eu acho que essa proposta é uma proposta muito importante para que todo mundo possa se incluir e ter segurança no trabalho que está. Então, eu acredito que a priorização dessa proposta é extremamente importante. Obrigada. Rafael de Macelezardo, sou de Juiz de Fora. Eu só queria trazer algumas informações para vocês, não sei se é de conhecimento de todo mundo. Existem algumas cidades, ou seja, não é em todas, que tem o Conselho Estadual da Juventude, o Sejuve, tem aqui em Minas Gerais, tem. Na minha cidade, Juiz de Fora, também tem um Conselho à Juventude. Eu fui até convidado para participar e foi, inclusive, uma pauta que eu trouxe no estudo dirigido, que, por exemplo, a ideia aqui é criar, mas já existe algo parecido, a gente só tem que propagar, estabelecer um bom funcionamento disso. A nossa colega, ela disse sobre um apoio, por exemplo, psicológico ao jovem. A gente tem as instituições CRAs, CREAs, que podem auxiliar o jovem nessa questão. em relação ao jovem aprendiz, é um programa de rotatividade no mercado, ou seja, o jovem aprendiz, ele trabalha ali por um ano, 11 meses que seja, e tende a sair do mercado com uma experiência profissional para entrar outro jovem, para quê? Para que ele consiga experiência profissional. Então, essa é a ideia do jovem aprendiz. A permanência do jovem no mercado de trabalho vai depender do quê? Do seu bom sucedimento, dele ser uma pessoa bacana no mercado. se ele for uma pessoa que se preocupar em se informar, em estudar, se qualificar para o mercado, ele vai permanecer. Mas se ele não for uma pessoa preocupada a isso, ele não vai permanecer no mercado, porque o mercado também é exigente. Tá joia? Obrigado. Obrigado. Por favor. Meu nome é Luísa Santos, eu sou de Montes Claros, e eu vou ser bem breve. Eu sou contra a priorização dessa proposta, porque além do que todos já falaram aqui, eu acho que é uma proposta que não cabe nesse subtema, já que nós temos o subtema 3 que vai tratar justamente sobre isso, jovens em situação de vulnerabilidade. É só isso que eu queria acrescentar. Por favor, um minuto e meio. Boa tarde a todos, eu sou a Jussara de Guapé, Polo Sul 3, e eu queria falar a respeito da proposta 3 na parte de trabalho voluntário, principalmente, porque o jovem com a renda familiar per capita baixa, ele não procura um trabalho voluntário, seja ele preto, pardo, indígena ou com deficiência, ele não vai procurar um trabalho voluntário porque ele está precisando de dinheiro, já que a sua renda é extremamente baixa diante da renda familiar. Ou seja, é uma proposta que não funciona na prática. É uma ótima ideia na teoria, sim, mas na prática ela é inviável. Obrigada. Eu sou a Maria Júlia Tito Anel, da cidade de Três Corações, Polo Sul 1. Eu queria entrar em defesa dessa proposta, eu acho que ela deveria, sim, ser priorizada, porque nós, como jovens, sabemos o grande desamparo que nós sofremos ao entrar no mercado de trabalho, e com esse conselho eu acho que isso seria plenamente resolvido, além de que também nós temos uma defasagem muito grande nos ensinos sobre as legislações trabalhistas. Então, com esse apoio, com esse conselho, ajudaria na disseminação dos ensinamentos e informações sobre esses direitos trabalhistas, que é tão precário no nosso conhecimento. E outra coisa também, acho que uma outra colega falou sobre a divisão de subtemas, acho que, pelo que eu saiba, quando uma proposta é priorizada, no documento final ela não é dividida por subtema. Certo? É isso. Obrigada. Só respondendo a pergunta, ela está, sim, no subtema 1, mas, de qualquer maneira, não teria problema caso uma das propostas não estivesse diretamente relacionada ao subtema, porque ela foi priorizada da mesma maneira. Por favor, um minuto e meio. Boa tarde, novamente. Eu sou o Rômulo Augusto, de Nova Era. Eu só gostaria de relembrar que a gente está aqui para defender o que é bom para o Estado todo. Não é porque tem na nossa cidade que não precisa ter na outra. Então, quando a gente vem aqui e fala, ah, isso já tem na minha cidade, a gente não pode esquecer das pessoas que não tem na cidade delas. A gente está aqui pelo Estado todo. Então, é só um rápido lembrete, eu vou ser breve, é só para lembrar que a gente está aqui pelo Estado todo. A gente tem 123 municípios, se eu não me engano, mas a gente está aqui e Minas Gerais tem muito mais que 123 municípios. Então, se já tem na sua cidade, parabéns, mas se não tem na outra, a gente tem que lembrar de defender também quem não tem na cidade dele. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Thais Gonçalves, eu sou de Paula Cândido. Eu adorei a fala do meu amigo Rômulo, seria exatamente essa. Não adianta a gente pensar só dentro da nossa cidade. Nós temos que pensar nas outras, nas cidades pequenas de interior, que é o caso da minha. Eu moro em uma cidade que tem menos de 10 mil habitantes. Lá não existe nenhum conselho municipal do jovem. Lá não existe nenhuma casa do jovem. Então, não faz sentido eu não aprovar essa lei ou não apoiar ela, sendo que na minha não existe. E eu sei que eu não sou a única aqui de cidades que não tem. E se eu não sou a única, eu tenho que apoiar esses jovens. Porque isso não vai ser bom só para mim, vai ser bom para vocês, vai ser bom até mesmo para quem tem. E respondendo a pergunta da minha colega, eu acho que o nome dela é Jussara, se eu não me engano, onde ela disse que jovens com salário mínimo e meio abaixo não queriam, não iam querer o trabalho voluntário, aqui está escrito na nossa proposta que essas pessoas de um salário mínimo e meio per capita abaixo seriam priorizados. Não significa que eles seriam os únicos que poderiam participar. Então, essas outras pessoas que não têm um salário mínimo e meio abaixo poderiam sim querer esse trabalho voluntário. Então, é isso. Obrigada. agora o último discurso da proposta de número 3. Por favor, um minuto e meio. Boa tarde a todos. Meu nome é Graziella de Souza Ramos, eu estou aqui representando a cidade do sudoeste de Minas Botelhos. Muita gente falou contra ou a favor a essa proposta e eu sou a última e meio, estou sentindo uma leve pressão por isso. mas eu queria deixar aqui a fala sobre a questão de já existir, mas eu acho que isso vai muito além de já existir ou não. Eu acho que se existe, complementando o que uma colega já disse, se existe, mas a efetividade não está 100%, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que cobrar isso. Ou cobrando já na que já existe, ou cobrando fazendo uma coisa nova. e não é exatamente o que ela falou. Não é porque tem para você que vai ter para a sua colega do lado, que vai ter para o seu colega, para aquele que é gay, para aquele que é indígena. A gente vê que essas pessoas passam por situações extremas no mercado de trabalho. Essas pessoas, elas não têm, muitas vezes, os mesmos direitos que quem é branco, quem é heterossexual. Então, e principalmente a questão das pessoas com deficiência, a questão da permanência, acontece que ele falou do jovem aprendizou, Rafael falou da questão do jovem aprendiz ser uma coisa meio rotativa, eu sei que é, mas a questão da ajuda na permanência ajudaria muitas pessoas. Eu sou uma pessoa que eu tenho deficiência auditiva e isso não só me ajudaria, mas ajudaria muitos jovens que deveriam ter essa oportunidade. Obrigada. Obrigado. finalizamos agora as discussões acerca do tópico 3, da proposta 3 e movemos para a proposta de número 4. Vou proceder agora para a leitura da proposta. Desenvolver um projeto estadual para garantir e monitorar os direitos trabalhistas de jovens, criando um sistema estadual próprio que se assemelhe ao programa Jovem Aprendiz, sendo que o Estado deverá oferecer incentivo fiscal para as empresas parceiras e cada município deverá disponibilizar a prefeitura como ponto de credenciamento. Com a palavra para a apresentação de seus argumentos sobre a proposta de número 4, Pedro Henrique Silva Fontes. Boa tarde, eu sou o Pedro Henrique da cidade de Campanha Minas Gerais. Gente, está na hora de a gente mudar a discussão aqui. A gente tem que criar projetos que vão servir para o Estado todo e vão mudar a ideia de que na teoria é bom e na prática é ruim. Esse projeto tenta consertar um problema do projeto de jovem aprendiz do governo federal. Esse é um projeto que a gente vai conseguir levar para todas as cidades do Estado de Minas. A cidade de 3, 5 mil, 10 mil, 150, 2 milhões de habitantes, todas vão ter. Nós vamos conseguir levar para todos os jovens do Estado a legislação que eles tenham seus direitos trabalhistas garantidos. Mais de 85% dos jovens que trabalham como jovem aprendizes não têm direito a 13º, férias ou remuneração garantida por horas. Esse projeto, ele passa a obrigatoriedade que a gente tem no Jovem Aprendiz do SESI Senai para as prefeituras. E, além disso, ele é um projeto que já pensa lá na frente, ele é autossustentável. Quem entende ou estuda macroeconomia sabe que todo projeto que gera renda, coloca mais dinheiro no mercado e coloca mais trabalhadores, esse dinheiro retorna para o governo. Então, a gente está criando um projeto que por si só vai se sustentar. É um projeto que já pensa no como, na realidade e já pensa no futuro. Nós não vamos ser pesados, porque onde tiram o dinheiro tem que voltar. Esse é um projeto que vai levar programas de jovens a ter empreendizes para aquela cidadezinha, terra da saudade, a menor cidade do estado de Minas, vai ter o projeto. A gente vai conseguir levar os jovens a terem oportunidade, aqueles desempregados, aqueles sem formação ou aqueles que já têm um desenvolvimento acadêmico. Conclua? Por isso, eu peço para vocês, vamos pensar naquilo que é para realmente funcionar na prática e não somente na teoria. É isso. Boa! Obrigado, Pedro. Encaminhamos agora a palavra para os demais interessados em discutir a proposta. Oi, gente. Meu nome é Vitória Luísa Campos Santos. Eu sou de Itaúna e sou do Polo Centro-Oeste. Acrescentando o que ele falou, por exemplo, o jovem aprendiz pode ter algumas... um desvio das leis e normas. Então, se colocasse isso, pode ser uma maneira de incluir mais a gente em empregos e dar mais oportunidades para a gente, principalmente agora com esse novo ensino médio. E vai ser mais aprendizagem e eu acho que vai englobar tudo o que a gente já tem, mas é o que ele falou. Vai ser muito maior, pode dar mais oportunidades. E isso daí eu acho que vai ser muito importante para nós jovens e esse é o nosso tema desse ano, jovem e mercado de trabalho. Obrigado. Oi, boa tarde. Meu nome é Ana Júlia de Mello Fernandes, sou de Goianá. Eu gostaria de defender a priorização dessa proposta, pois ela visa desenvolver um projeto estadual que tenha como objetivo garantir e monitorar os direitos trabalhistas dos jovens. para isso, seria criado um sistema estadual embasado no sistema do programa Jovem Aprendiz, onde o Estado ofereceria incentivos fiscais para as empresas parceiras. Além disso, cada município teria a prefeitura como ponto de crendenciamento, facilitando o acesso dos jovens a essa oportunidade de trabalho. Obrigada. Eu sou Maria Cecília, da cidade de Japaraíba, do Polo Centro-Oeste. E eu acredito que essa proposta deveria ser priorizada porque ela tem como objetivo e propósito garantir que os direitos trabalhistas dos jovens estejam sendo cumpridos em todos os municípios. Como, não sei se todo mundo sabe, não são todos os municípios do Estado de Minas Gerais que possuem o programa Jovem Aprendiz. Muitas cidades, inclusive cidades pequenas, não possuem e os direitos dos jovens acabam muitas vezes sendo esquecidos quando eles vão entrar no mercado de trabalho. E esse jovem se submete a uma carga horária muito excedente e condições de trabalho até muitas vezes desgastantes, acarretando muitas das vezes até no abandono dos estudos por não conseguir conciliar todas essas responsabilidades. Então, a implantação desse projeto seria uma forma de garantir a segurança do cumprimento desses direitos trabalhistas dos jovens no mercado de trabalho. Obrigada. Obrigado, Maria Cecília. Senhores, eu gostaria só de pedir, por favor, um pouco mais de respeito quando alguém estiver proferindo o discurso. Peço silêncio para que a gente possa escutar com a maior clareza possível tudo aquilo que está sendo dito. obrigado. Meu nome é Vitória, eu sou de Alfenas e eu venho aqui em defesa para a gente priorizar essa proposta porque, como o nosso amigo Pedro, que defendeu, ela é uma proposta imperdível porque ela não vai julgar você, ela não vai tirar os seus direitos de você, que muitas vezes é o que acontece. Ela vai te oferecer e permitir que você tenha esses direitos. então ela é perfeita e, na minha opinião, ela não deveria ser priorizada hoje ou amanhã, ela deveria ser priorizada ontem, porque, principalmente, um ponto muito ótimo dela, ela não vai criar uma instituição, gastar verbas para criar uma instituição como o Senac ou outra instituição para oferecer esses cursos. Seria oferecido em prefeituras. Consequentemente, por isso que seria, né, poder ser oferecido em várias cidades, cidades com menos pessoas e com mais pessoas, não em grandes capitais, não em cidades maiores, metrópoles ou algo do tipo, em todas as cidades, independente da quantidade de habitantes. E, como eu falei, vou repetir mais uma vez para concluir, essa proposta não tem que ser priorizada hoje ou amanhã, mas ela tem que ser priorizada para ontem. Muito obrigada. Queria só dar um aviso de que as inscrições para os oradores já finalizaram, e reforçar o pedido do meu amigo coordenador para que se tenha silêncio aqui na plenária e respeito, né, porque acaba atrapalhando na hora da pessoa defender ou argumentar contra, tá? Eu sou a Marcela, de Três Pontas, e eu gostaria de frisar uma parte da proposta, porque essa proposta é boa na parte de garantir e monitorar os direitos trabalhistas. Todo mundo concorda que precisa que isso aconteça, porque estamos sendo negligenciados quanto ao emprego. Mas, tem a parte, o Estado deverá oferecer incentivo fiscal para as empresas parceiras. Eu não acho justo que o Estado tenha que oferecer nenhum incentivo para que a empresa cumpra uma lei, que é, no mínimo, deixar com que o programa Jovem Aprendiz seja viável para os jovens, porque é um programa que foi feito para nós, para nos ajudar, para nos incentivar. Ao invés de incentivarmos as empresas dando dinheiro para elas, por que a gente não incentiva fazendo com que elas percam se descumprirem? Porque a gente estaria dando o nosso dinheiro, dos nossos impostos, para mais coisas desnecessárias, ao invés de focar no que realmente importa, que é a garantia dos direitos. todos concordamos que as empresas só visam o lucro, mas tem horas que a gente tem que pensar mais em todos os lados e não só na questão do... E não só na questão do... Para ontem, mas a gente tem que pensar como, de maneira efetiva, para não acabar nos atrapalhando mais ainda. Boa tarde, meu nome é Luiz Gustavo Costa, eu sou de Conceição do Mato Dentro, polo médio de espinhaço, e eu acho que essa proposta deve ser, sim, ficar e deve ser levada adiante. Porque nós, jovens, que já trabalhamos, sabemos que a gente é uma pessoa mais vulnerável, a gente não tem tantos direitos que os adultos têm. E, como a nossa amiga falou, isso é uma proposta que a gente deve separar agora, para ontem, porque quantos jovens já sofreram com o abuso no trabalho e sem um fiscal para olhar para ver se ele está em condições boas, se ele está trabalhando em um lugar legal, se ele está bem ali. Entendeu? Nós, jovens, a gente já somos muito vulneráveis, a gente não tem tantos direitos quanto outras pessoas têm. apesar de a gente ter algum... Estamos lutando por esses direitos aqui hoje, do Parlamento Jovem, a gente... Estamos aqui por ir em busca de mais. Então, tipo assim, eu acho que, sim, o governo deve oferecer incentivos, sim, às empresas, porque as empresas, elas têm que entender que a gente somos vulneráveis e estamos aqui para buscar por mais coisas. A gente não está para receber qualquer coisa nos empregos, a gente não está aqui para aceitar qualquer emprego e tolerar atitudes ruins no trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal. Fazendo mais um aviso, eu peço, por gentileza, que respeitem a questão dos avisos da finalização, da inscrição dos oradores, porque a gente tem um horário a cumprir, nós temos várias propostas para discutir e também a questão de se sentir completado. Completado. Contemplado. Então, se caso alguém aí tenha um argumento igual ou parecido, por favor, não vamos ficar repetindo, porque isso pode ser decidido na hora da priorização. Sim, a Laura trouxe agora um ponto importante. Tem alguns discursos que têm sido repetitivos. então, caso se sintam contemplados, caso o seu ponto, o seu argumento já tenha sido mencionado, você pode participar em discussões futuras, porque o nosso tempo é curto aqui, infelizmente. Então, por favor, um minuto e meio. Novamente, eu sou o Rômulo, de Nova Era, e a Lei nº 11.340, de 2006, estabelece que a União, os Estados, os municípios, o Distrito Federal, têm a responsabilidade de assegurar e garantir que uma lei seja cumprida. Eu concordo com a ideia da proposta, ela deve ser defendida, a gente deve lutar para que o Estado garanta que as leis sejam cumpridas. Porém, eu discordo que a gente deve oferecer, o Estado deve oferecer incentivo para uma empresa, porque, se uma empresa não está cumprindo a lei, ela deve ser punida. A gente vai pagar para uma empresa cumprir aquilo que já é pré-estabelecido que ela deve cumprir. A empresa deve cumprir e o Estado deve assegurar que seja cumprido. Então, eu acredito que a gente deveria estar lutando para que o Estado cumprisse, e não para que a gente pagasse para uma empresa para ela cumprir o que já é pré-estabelecido que ela deve cumprir. Obrigado. Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Clara e eu sou do Polo Sul 1, do município de São Gonçalo do Sapucaí. E eu gostaria de estar me posicionando a favor dessa proposta. Eu acredito que, através de assegurar os direitos trabalhistas dos jovens, nós podemos lutar por um governo mais eficiente, de tal forma que esses direitos sejam mantidos. Todo jovem trabalhador merece ter um registro na carteira. Todo jovem trabalhador merece ter direito a 13º, férias, remuneração. E, além disso, eu acho que esse incentivo fiscal poderia ser visto com outra perspectiva, como, por exemplo, desconto nos impostos. Então, eu gostaria de estar concluindo o meu discurso com a seguinte frase, todo trabalhador merece ser valorizado e ter-se a devido reconhecimento. Eu sou a Jussara de Guapé e eu quero defender a proposta num ponto que eu não vi ninguém que tenha defendido ainda, em que a proposta, ela visa a criação de um novo projeto de jovem aprendiz. Seria estadual. Ou seja, é mais fácil de ser controlado um jovem aprendiz estadual dentro do Estado de Minas Gerais do que o federal comum por conta de o Estado, ele tem uma facilidade maior em controlar aquilo que está dentro dele. Por exemplo, a gente tem o Jovem Aprendiz Paulista, que, por exemplo, uma vez por semana, eles têm um conteúdo online que não é visado no Jovem Aprendiz Federal. Então, a criação de um novo projeto seria mais fácil e melhor. Obrigada. Obrigado. Um minuto e meio. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu queria me posicionar contra a proposta de número 4 pelo motivo que... Como é que eu posso definir em palavras? Como é que eu posso escrever? É porque o programa Jovem Aprendiz já existe. e criarmos outro programa para um desvio de verba seria um tanto quanto fútil. Então, creio eu que aprimorar o Jovem Aprendiz sanaria essas necessidades a nível federal, porque seria meio injusto uma regalia como essa apenas no Estado, sendo que populações mais carentes do Nordeste, Norte, sofreriam com essa espécie de abuso que empresas ou comerciantes fazem com seus empregados. Muito obrigado. O último discurso agora no que diz respeito à proposta de número 4. Por favor, Pedro, dispõe de um minuto e meio. Voltando aqui, Marcela e Rômulo, eu gostaria de direcionar para vocês. O incentivo fiscal, ele não seria para as empresas. Especificando, como a Marcela mesmo disse, a gente vive num mundo capitalista. E o mundo capitalista, ele trabalha gerando riqueza. E como que a gente não seremos hipócritas aqui de pensar que as empresas contratarão jovens sem experiência por motivo algum. Então, o incentivo fiscal, como eu já expliquei, ele entra no conceito de macroeconomia. Explicando para os dois. O que é o conceito de macroeconomia dentro dessa realizão? A gente vai colocar mais dinheiro no mercado, mais jovens trabalhando, o poder de compra dos jovens vai aumentar. Com isso, esse dinheiro, esse incentivo fiscal volta para o Estado através de imposto. Então, a gente está criando um projeto, como eu falei e volto a falar, é um projeto autossustentável. Não tem nada de dar dinheiro para a empresa, não. A gente não é nenhuma mãe carente para poder ficar entregando dinheiro para a empresa, que a gente sabe que não precisa disso. E voltando no conceito, como a minha amiga Jussara falou, o Estado, ele vai criar um programa próprio. E não vai haver direcionamento, redirecionamento, desvio de verba, não. A ideia é que seja custeado com recursos próprios. Voltando no conceito que eu acabei de explicar. O Estado, ele vai ser apenas um mediador. A ideia do projeto é que o projeto seja elevancado. E relacionado a desvio de verbas e tudo, seremos coerentes. Cidades pequenas, com um programa próprio do Estado, será muito mais fácil a fiscalização. Conclua? Por isso, eu vou defender de novo. Não vamos optar por propostas que na prática funcionam, e não somente na teoria. é isso. Finalizamos agora, então, a discussão acerca do tópico 4. Volveremos para a leitura do tópico de número 5, da proposta 5. Criação do Sistema de Seleção Unificada do Trabalho, SISUT, viabilizando o acesso dos jovens a oportunidades no mercado de trabalho com base na sua nota no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, por meio de parcerias entre o poder público e o setor privado, contribuindo para a inclusão do jovem no mercado de trabalho e para a escolha dos jovens quanto ao seu futuro profissional. Com a palavra, para a apresentação de seus argumentos sobre a proposta de número 5, Joab Gabriel Ferreira Silva. Primeiramente, bom dia a todos. É uma honra de estar com vocês aqui. Também quero agradecer aos deputados ter cedido essa casa para o Parlamento Jovem, para os futuros políticos e empresários dessa nação. Meu nome é Joab, sou do Polo Sudoeste e a minha cidade é Alpinópolis. Sobre essa proposta, eu vejo que é extremamente importante para os alunos. Por quê? Para e pensa, os alunos do ensino médio, eles se preparam para o grande dia. Que dia é esse? O ENEM. E a gente, com essa proposta, a gente vai estar colocando mais uma oportunidade de quê? de estar tendo um emprego, de estar tendo um serviço para esse jovem. Porque muitas das vezes o jovem consegue passar, colocar uma nota no ENEM, mas só consegue 60%, 80% da Bolsa. E não tem um emprego digno para poder estar pagando aquela faculdade. E todo emprego é digno. E, através dessa proposta, essa pessoa pode estar tendo um emprego digno e também para poder estar pagando aquela faculdade. um exemplo das pessoas de 2022. Mais de 3 milhões de pessoas passaram no ENEM. Então, vejo que nós precisamos estar implementando essa proposta para o futuro dessa nação, para que pessoas que não têm oportunidade de emprego por causa da cidade, que agora possam ter. Muito obrigado. Obrigado, Joab. Passo agora a palavra para o meu colega. Dispõe de um minuto e meio. Boa tarde. Eu sou o Guilherme de Cássia. E eu vou começar aqui com uma notícia. Só um em cada quatro alunos que sai da escola pública faz ENEM. Só para a gente já começar. No ENEM, um a cada quatro alunos de classe média triunfam. Pobres são um a cada 600. Como a gente pode ver, essa lei, ela é totalmente, não inclui muitas pessoas nessa proposta. Ela não faz sentido, porque, para começar, já foi falado ali sobre eles quererem, eles estudarem e poderem ter algo em um trabalho. As pessoas de classe mais baixa quase nunca vão ter tempo de estudar. Ainda mais essas pessoas de classe mais baixa que têm que ajudar os pais de alguma forma. Com isso, eu acho que com o ensino ruim que a gente tem, infelizmente a gente tem, inclusive vai ser o próximo tema, como que a gente vai ver que uma nota do ENEM vai basear alguém para entrar no mercado de trabalho? Para essa pessoa conseguir trabalhar. Isso aí a gente está pensando só com as pessoas que têm uma qualidade de vida melhor, umas pessoas que têm tempo e têm como estudar. Porque a gente de escola pública, a gente sabe que eles não têm importância alguma para a gente no ENEM. E eu quero encerrar fazendo uma pergunta. É justo mesmo isso, dar uma mesma prova para pessoas que vão ter qualidade de ensino diferente, a meritocracia do ENEM é isso. É só isso. Obrigado. Pessoal, antes de continuar os trabalhos, só um aviso. Nós temos aqui na fila de oradores 21 participantes. Eu queria reforçar que a gente tem pouco tempo durante nossa plenária para essa discussão. quem se sentir contemplado, por favor, tenta deixar esse tempo para outra pessoa. A gente chegou em um acordo aqui que a gente vai deixar a continuar a discussão fluir e a partir do momento que a gente considerar de que já está legal os debates contra e a favor, nós iremos finalizar. Tá bom? E aos colegas da PUC, pedir ajuda para que ninguém mais entre na fila, por favor, porque já são muitos oradores. Muitíssimo obrigado. Agora a gente passa a palavra para você mesmo com a mão levantada. Boa tarde, gente. Eu sou a Isabela do Polo Triângulo da cidade de Araxá e eu venho me manifestar contra a priorização dessa proposta também, porque não só o Enem como múltiplos vestibulares são testes de resistência que não acolhem todos os tipos de inteligência. Não levam em conta a trajetória escolar que vai muito além de saber uma fórmula de Bhaskara, vai muito além de saber decorar datas de guerras, vai muito além de saber contar carbonos em uma cadeia. A nossa trajetória profissional é muito mais que isso também, ela merece ser. A nossa trajetória profissional é repleta de experiências pessoais, descobertas individuais, coletivas, interações que fogem a um teste engessado. A gente tem aqui no documento uma proposta no próximo subtema que busca ampliar os modelos de admissão da faculdade e com isso ampliar as possibilidades dos estudantes que querem seguir a graduação, dar uma nova chance, uma perspectiva. E é disso que a gente precisa, precisamos ampliar, mudar e não dar um passo atrás. Nós precisamos acolher nesse Estado e nesse país múltiplas diversidades de personalidades, habilidades, inteligências que existem e não podem ser medidas por uma prova de Enem. Então, sejamos revolucionários. Vamos votar pela priorização de uma outra proposta que busca revolucionar, ao contrário de aceitar mais uma que só arrasta para mais um campo das nossas vidas a realidade de um exame que não imprime a realidade de todo mundo. muito boa tarde. Eu me chamo Bernardo Tadeu e eu sou da cidade de Muzambim, do Polo Sudoeste. Já foi dito aqui alguns, e eu quero me posicionar contra essa proposta, porque, assim, já foi dito aqui alguns argumentos, dados, que eu acho muito certos, como, por exemplo, o de um a cada quatro estudantes realmente vai fazer o Enem. Mas, agora, a gente pode trazer essa discussão um pouco para a realidade. Ontem, eu me coloquei como um defensor do tema da reforma do ensino de estudo para o ano que vem, para o tema do Parlamento Jovem, e lá eu disse que a última reforma grande que a gente teve do sistema de ensino foi em 1988. O Enem, ele é de 98, faz mais ou menos 30 anos que ele está aí, e, realmente, naquela época, era uma coisa revolucionária você ter essa oportunidade de colocar as pessoas de baixa renda, que têm dificuldades na vida nas universidades. Mas ele é muito, ele é uma solução muito objetiva para pessoas que têm problemas muito distintos. Se você olhar a realidade, as pessoas, elas não têm, tipo, uma pessoa que mora na favela, ela não tem nenhuma sala para poder, muitas vezes, sentar e estudar para uma prova como o Enem, enquanto pessoas que estão ali em faculdades particulares e tudo mais tiram notas incríveis simplesmente porque elas tiveram a condição a ter o acesso àquilo. Então, com isso, eu não acho justo a gente trazer uma, essa questão que já está ultrapassada, que é esse sistema de adentramento nas universidades como o Enem, para a realidade ainda do mercado de trabalho, que só vai tornar essas pessoas periféricas ainda mais isoladas na sociedade. Boa tarde novamente, Maria Fernanda de Paracatu. E eu queria fazer uma fala rápida. Eu acho essa proposta pouco inclusiva e essa está priorizando uma classe que já é majoritária. E uma frase que vai resumir muito bem essa proposta é o pobre cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Muito obrigada. Rafael Felizardo, de Ujifora. Eu achei interessante essa proposta porque ela avisa oportunidades no mercado de trabalho. Eu acho que todo mundo precisa de oportunidade para entrar no mercado de trabalho. E é isso que a gente não tem hoje. O mercado, ele não tem espaço para todo mundo. e essa proposta traz oportunidade para mais gente. Além de ser um incentivo ao estudo, o Brasil, ele está lá embaixo em relação à educação. A educação do Brasil está lá embaixo. Ou seja, se nós melhorarmos a educação, nós conseguiremos bons empregos. Se nós melhorarmos a educação, nós conseguiremos vaga, não talvez garantida, mas com toda certeza oportunidade no mercado de trabalho. Então, por isso, eu me posiciono a favor. Porque, além dela ser uma proposta que contribui com a educação, ela também traz oportunidade ao jovem. E é isso que nós precisamos, de oportunidade. Meu nome é Ana Lívia, eu sou de Goi Chupé, e eu vou rebater o amigo aqui que acabou de falar. Gente, se o mercado de trabalho já não tem espaço para o jovem, com essa proposta vai ter menos ainda. porque, pensa, o Enem está falando aqui, trabalho com base na nota do Enem. Gente, é só chegar perto de uma faculdade. Você chega lá, é só carro de alto padrão chegando lá. Porque no Enem, as pessoas que fazem lá têm oportunidade de fazer cursinho, de estudar em escola particular, coisas que, gente, de baixa renda não tem. Então, essa proposta não é uma proposta boa. porque, deixando essa proposta no documento final, a gente vai estar falando que vamos dar oportunidade de trabalho para as pessoas com mais dinheiro do que as pessoas com menos dinheiro. Porque o Enem, basicamente, agora, só faz e tira uma nota boa quem estuda em escola particular e tem tempo. Porque uma pessoa pobre que passa fome não tem tempo de ficar estudando porque tem que procurar a comida para pôr na mesa trabalhando com outras coisas. Então, eu acho que essa proposta não é uma proposta boa. Obrigada. Boa tarde. Emanuele Amaral de Arcos Centro-Oeste. Tecnicamente, dizendo o que todos os meus colegas disseram aqui, a gente só vai deixar as pessoas que não precisam porque os pais são ricos, são filhinhos de papais, têm oportunidade onde quiserem e nem precisam desse dinheiro ter acesso a esse trabalho. Porque uma pessoa do ensino médio pobre, pobre mesmo, não é escola, está precária porque não é à toa que o nosso tema do ano que vem é esse. Ela não vai ter acesso, ela não vai ter preparação nenhuma para fazer um exame de Enem. Isso é que faz. Tem gente que sai da escola sem saber o que é isso. Então, tipo assim, quem tem acesso, quem vai fazer são pessoas particulares que fazem cursinho e tem preparatório lá dentro. Essa proposta é totalmente pensada só para eles, não é para as pessoas de classe baixa. E, sendo bem sincera, a gente sabe que hoje em dia nas escolas federais, nas faculdades federais, estão os jovens ricos que fizeram cursinhos que têm pelo menos uma condição de um dinheirinho assim para fazer um curso. E os pobres estão pagando os particulares porque não têm acesso. Então, não é vantagem para a gente colocar uma proposta dessa. Porque eu não valorizo acho que nem metade das pessoas que estão aqui que eu tenho certeza que vieram de escola pública, não de particular. Isso não compensa para a gente. Obrigada. Eu sou a Ana Carolina do Polo Noroeste de João Pinheiro e primeiro eu quero ressaltar uma frase que está na proposta que é acesso dos jovens e oportunidades no mercado de trabalho. Todas aqui retrataram a respeito das pessoas de classe alta, tendo mais vantagens a respeito disso, mas ninguém tratou a respeito das pessoas que são neurodivergentes e não conseguem nota no Enem. Eu, como portadora de TDAH, não teria oportunidade de emprego porque alguém destipulou uma nota de Enem que não agrega. Eu, por exemplo, trabalho em um local que precisa de comunicação. O que o Enem sobre nota de Bhaskara, fórmula de Bhaskara, fórmula de química vai me agregar no meu trabalho. Eu queria que alguém pudesse me esclarecer a respeito disso, porque essa proposta aqui não engloba praticamente nada. Muito obrigada. Galera, como muitas pessoas já se manifestaram contra essa proposta, eu agora, como eu estava no grupo 2, eu vou trazer alguns pontos para que a gente possa refletir. Estamos no sub-tema 1, desenvolvimento econômico e geração de trabalho. Até agora, a gente não apresentou uma proposta que realmente colocasse o jovem no mercado de trabalho, eu concordo ontem para quem viu o meu discurso sobre educação, sim, a educação precisa mudar. O Enem, ele é extremamente desigual, o Enem, ele é extremamente problemático, mas é o sistema vigente. E me entristece muito perceber que um a cada quatro jovens fazem o Enem, mas essa proposta, ela traria essa oportunidade para um desses quatro jovens, o que para mim já é extremamente pertinente. e eu acho importante mencionarmos também sobre o SISU, o SISU hoje, para quem não sabe, eu ouvi pessoas falando que apenas jovens, ricos, entram na faculdade federal. 50% das vagas do SISU vão para cotistas, e os outros 50% para ampla concorrência. Então, eu garanto a vocês que essa proposta, ela não passaria sem que houvessem modificações, sem que houvesse, pelo menos, algum sistema de inclusão. Então, eu acho que aqui, a gente não tem que lutar jovem contra jovem. Enquanto um jovem tiver tendo acesso ao mercado de trabalho, nós aqui vamos sair ganhando, porque o nosso interesse é comum, mais jovens no mercado de trabalho. Todos aqui estão no ensino médio ou no ensino fundamental. Todos aqui estão, mesmo que talvez indiretamente, estão se preparando para o Enem. E eu considero absurdo que vocês se coloquem contra essa proposta que abriria mais uma porta. Nenhuma das oportunidades já existentes está sendo anulada. Essa é apenas mais uma opção para aqueles que querem entrar no mercado de trabalho. Obrigado. Então, agora... Por favor, um minuto e meio. Boa tarde, eu sou o Gabriel Fernandes, eu sou de Goiães, do Polo Médio Espinhaço. E eu queria falar sobre a limitação da avaliação, porque o Enem, ele avalia habilidades acadêmicas em gerais. Assim, não traduz habilidades específicas para o mercado de trabalho. A proposta, no caso. A exclusão de talentos, pessoas que são do talento da arte, da questão dos esportes e da questão também do empreendedorismo, que o Enem não avalia essas habilidades excepcionais. A falta de flexibilidade dos jovens que não se encaixam nesse modelo do Enem também é muito importante a gente pensar nisso. E, fora, a pressão que nós jovens já temos no Enem é muito grande. colocar outra pressão em cima disso vai acabar pressionando a gente ainda mais. E é só isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Por favor, um minuto e meio. meu nome é Lívia, eu sou de Nepomuceno, do Polo Sul 3, e eu quero manifestar o meu posicionamento contra, porque eu não acho que é um absurdo a gente posicionar, porque algumas pessoas não concordam com isso. Eu quero dizer que a limitação que está colocando aqui, que o Enem, ele já traz uma carga enorme nos estudantes para poder entrar numa faculdade. Imagina, para depender de entrar no mercado de trabalho. E outra coisa, você querer colocar todos os anos de uma pessoa em um pedaço de papel, todo mundo sabe que isso não funciona, porque desde quando que o Enem enviou uma data comemorativa na vida de um estudante? Desde quando o aluno está feliz e animado porque ele vai ficar muitas horas fazendo uma prova que vai depender da vida dele? Então, assim, eu acho que essa proposta não tem sentido de passar, porque nós só estaríamos colocando mais coisas que não vão agregar na nossa vida e sim vão prejudicar. É isso. Pessoal, só um aviso aqui. Quando for ficar na fila para falar no microfone, fique em pé, por favor, para que a gente consiga fazer uma contagem direitinho e não finalize antes ou depois do número necessário. Só isso mesmo. Meu nome é Miamir Tavares, eu sou do município de Guilherme do Valadares. E eu gostaria de reforçar aqui, primeiramente agradecer por estar aqui presente, e reforçar aqui o conceito da imparcialidade e da valorização de opinião, porque é disso que se trata o programa que a gente está participando. O Enem, ele é sim, atualmente, a nossa regra vigente, só que ele não se mostra funcional. Inclusive, o tema voltado para o próximo ano é justamente melhorias no ensino. e eu gostaria de fazer uma previsão do quanto o Enem vai ser criticado no próximo ano, justamente por não ser funcional. Eu ouvi muita questão sobre o Enem, muita gente vem tendo curso e por aí vai, dizendo que só depende de você. E não é assim que funciona. Tanto é que o sistema do Enem é tão quebrado que uma questão que seja muitas vezes bem respondida, ela passa a ser uma questão fácil, por mais que, em teoria, ela seja de um conteúdo difícil. Ou seja, não é funcional. E também pautar, no caso, várias pessoas já falaram, mas pautar meio por cima, a questão de ansiedade. Já falando sobre neurodivergência, já falando sobre pressão. Só que também existem pessoas que estão sendo mais descobertas recentemente, questões de TDAH, ansiedade, e o quanto essas pessoas são ainda mais pressionadas, porque o Enem, ele serve para ditar como vai ser o seu futuro, praticamente. E como se não bastasse as pessoas terem que ficar ansiosas em relação a como vai ser o seu futuro, elas também vão ter que ficar ansiosas em como vai ser o seu presente, porque a meritocracia, ela não é funcional no Brasil. Nós vivemos em um dos maiores países do mundo. Conclua, por favor. Obrigado. Agora o nosso último discurso do tópico 5. Por favor, um minuto e meio. Meu nome é Gislene, eu sou de Catas Altas. Então, gente, o problema é esse. O Enem, ele é um sistema totalmente eletista. E as notas que vão para o SISU, geralmente, são as notas de corte mais baixa. Então, são pessoas assim, que são geralmente marginalizadas. E já que a pessoa, ela tem que se dedicar para passar no Enem para uma faculdade, por que não ter mais uma motivação que vai ser, tipo assim, uma garantia de um emprego? Porque geralmente o SISU tem sim, 100%, mas nem todas as vezes. Se a pessoa ganha 80% de bolsa, como ela vai pegar os 20%? Entende? Se ela já tem uma, assim, ela já vai ter uma garantia, talvez assim, de um emprego, seja mais fácil para ela. E vai ser um motivo a mais para ela poder fazer o Enem. Então, é sim uma proposta viável para a nossa sociedade atual. Muito obrigada. Vamos para a última proposta do Subtema 1. Proposta 6. Instituição de programa de qualificação de microempreendedores com fornecimento de certificado para promover sua capacitação e seu aprimoramento, custeado pelo poder executivo com base nas demandas locais. Com a palavra para a apresentação de seus argumentos sobre a proposta 6, Pietra Roque Vieira da Silva. Boa tarde. Meu nome é Pietra. Eu sou da cidade de Ubar, polozona da Mata Norte. Eu vou explicar bem, explicadinho para não ter dúvida, porque para mim ela está bem clara, mas eu vou explicar mais. Vou começar por essa frasezinha. Frasezinha não, uma nomificação, né? Programa de qualificação. Objetivo é promover a qualificação profissional por meio de cursos que possibilitam melhores condições de ingresso no mundo do trabalho, buscando dar autonomia. O que seria o mesmo que se aprofundar no assunto no qual se é interessado a trabalhar ou ter sua microempresa. Vou dar o meu exemplo para concluir isso. Então, eu faço trança, tenho um estúdio de beleza e no início, quando eu comecei, eu não tive oportunidade ou opção de curso para fazer que coubesse no meu orçamento. Então, eu tive que descobrir as coisas num jeito mais difícil. Eu só descobri porque pessoas foram falando, foram ajudando. Mas um curso para mim fazer, eu não tive. e os que tinham eram muito caros ou eram em outros estados e não tinham condições de fazer. Então, esse projeto, ele auxiliaria exatamente nisso, na qualificação. Você quer que seja um professor, mas de início, não estou falando que você não precise fazer faculdade, mas de início, para você ter uma qualificação, ter uma noção mais ou menos também. Então, seria de extrema importância. e tem também a parte que fala do certificado. Tiveram muita gente no IGT que ficou em dúvida sobre para que o certificado. O certificado seria para quando você, se você depois fosse contratado ou fosse comprar materiais e afins, que você tivesse a conclusão que você saberia o que você está fazendo. E também, a última parte, não cabe a nós falar como vai sair esse dinheiro e quanto. a gente colocou que seria do poder executivo dependendo da demanda da cidade. Então, se for uma cidade que tem um valor mais alto de qualidade, falar assim, ela seria, os cursos seriam, os cursos seriam um pouco mais caros, falar assim, mas seria um poder executivo e se fosse pequeno, mesma coisa. Obrigada. Seria muito legal. Tem um curso para que eu pensasse. pessoal, está em aberto as inscrições para quem quiser falar sobre essa proposta. Meu nome é Luísa Santos, eu sou de Montes Claros e eu não entendi muito bem essa proposta, considerando que para empreender você precisa de dinheiro e não faz sentido eles custearem o seu custo se eles não vão continuar te custeando para você conseguir empreender. você vai fazer um curso de empreendedorismo e depois vai tirar dinheiro de onde para continuar empreendendo. Não dá para empreender sem nada. Eu não acho que essa proposta faz muito sentido. Obrigada. Pessoal, só avisando que as inscrições já finalizaram, a gente tem mais ou menos nove estudantes inscritos, tá? Eu sou o Rômulo de Nova Era e a primeira coisa lendo essa proposta que eu pensei aqui agora e que eu estudei foi e o jovem? Onde o jovem é citado nessa proposta? Nós estamos aqui para o jovem no mercado de trabalho. Eu não vejo na proposta escrito que isso é para o jovem. Para microempreendedor, a gente já tem o MEI. O MEI é acima de 18 anos. Então, eu não vejo o jovem aqui. Sim, temos jovens acima de 18 anos, mas, focado no parlamento jovem, a gente está focado mais em jovens da nossa idade, assim, por assim dizer. E, beleza, eu só não entendi aqui na proposta onde o jovem é citado. Puxa, a gente está aqui na fila há um tempo. Me chamo Luna, novamente, de Rio Piracicaba, Polo Médio Piracicaba. E eu gostei da proposta porque eu acho que a gente tem que pensar também e a cultura, né? Muitas pessoas vendem a sua cultura, empreendem com a cultura. Essa aqui é uma oportunidade. E o outro estudante falou na questão do... que o Estado, tal, o poder aqui executivo não financiaria o microempreendedorismo, Não daria o dinheiro para você microempreender, você empreender. Mas isso, gente, é uma questão de noção básica. Quando você começa um negócio, você vai começar do seu próprio bolso. Não tem como o Estado sempre custear isso. Então, eu acho que isso aqui é uma proposta válida. E também, sobre a questão da especificação do termo jovem aqui aparecer, como nós estamos falando dentro do mercado de trabalho para o jovem, o parlamento jovem, não acho que essa seja uma questão válida, é desclassificar essa proposta apenas porque não foi citado o termo jovem aqui. Muitas pessoas, talvez, é muito importante o estudo e a educação, mas o empreendedorismo também é, também sustenta o país. Então, para mim, essa proposta é válida. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Giovana Martins, eu sou de Barbacena do Polo Vertentes e eu gostaria de ressaltar uma coisa na fala da Pietra, eu sou a favor dessa proposta e também na fala do Rômulo, porque o que acontece? não só são as pessoas acima de 18 anos que trabalham na questão da microempresa. A gente tem muitos jovens aqui que trabalham com a questão da culinária, vendem bolos no pote, trabalham com tricô, trabalham com pulseira, trabalham com a questão, por exemplo, da música e se a gente pudesse ter um direcionamento para aprender, empreender e cuidar do nosso próprio trabalho, a gente talvez conseguisse trabalhar com isso futuramente e não ter que largar essa coisa simplesmente porque a gente não foi valorizado ou era uma coisa pequena. Então, a ideia dessa proposta, ao meu ver, é que dê essa chance para esses jovens que já têm uma ideia, que já estão trabalhando com alguma coisa e é muito assim, a gente tem que abrir nossa cabeça que é justamente por somente o MEI abrangir pessoas acima de 18 anos e quebrar isso porque tem microempreendedores que são menores de 18 anos e que isso seria ótimo para que quando eles chegassem com 18 anos eles soubessem o que é o MEI, que eles soubessem as oportunidades que ele tem. Por isso que eu acho que essa proposta é super importante porque ela abrange todas as pessoas ela é importante porque ela abrange todas as pessoas que já têm um trabalho assim próprio da própria criação. É isso, muito obrigada. Rafael de Manso Lizardo, Juiz de Fora. Eu acho interessante é que agora na pandemia foi onde a gente já viu mais empreendedores surgindo, né? Principalmente assim, falaram para a gente não usar a minha cidade, mas lá em Juiz de Fora ocorreu esse boom de empreendedores bastante MEIs foram abertos como a nossa colega disse e eu acho super interessante que vai ensinar ao jovem empreendedor ou talvez não também que seja aberta a comunidade para divulgar informações para fazer com que eles arraiguem no caso, né? consigam compreender informações que seu conhecimento seja criado e agregado ao conhecimento deles sobre coisas como o empreendedor não precisa. acerca de pagar impostos, acerca de como abrir um MEI, né? Isso é muito interessante e eu me coloco como a favor dessa proposta. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Luiz Pedro e eu sou contra a priorização dessa proposta porque, embora a qualificação possa ser benéfica em teoria, na prática não funcionaria muito bem. porque não há garantia de que isso geraria retorno e contribuiria para o desenvolvimento econômico, pois nós já estamos cheios de pessoas com certificados que não exercem a profissão e, além disso, microempreendedores já têm vários benefícios que eu não vou citar aqui, mas tem, vou citar, na verdade. Tem o MEI, Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, Programa de Aceleração do Crescimento, Microcrédito Produtivo Rural e etc. Concluindo, para que nós vamos mexer nessa questão de microempreendedores se nós, jovens, já enfrentamos problemas muito maiores para conseguir ingressar no mercado de trabalho? Obrigado. 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 Boa tarde. Meu nome é Raíssa. Eu sou do Polo Médio Espinhaço. Sou da cidade de Goiães. Raíssa Bosco. Esqueci o seu sobrenome. Bom, eu sou contra a proposta. Eu acho, sim, que é uma proposta boa, mas ela é boa para os microempreendedores. Os microempreendedores, eles só podem ser considerados microempreendedores quando eles fazem 18 anos e fazem seu cadastro no MEI. Ou, então, se você tiver 16, 17, foi emancipado. Se você não fizer isso, você não é considerado, você é só um jovem que exerce um trabalho. Igual, já foi citado por aqui, gente que faz doce e tudo mais. Bacana, você faz o seu trabalho, mas você não é considerado pelo Estado um microempreendedor. E eu acho bacana a gente se lembrar que a gente está aqui falando dos jovens, dos menores de idade, que não estão sendo colocados no jovem aprendiz. Entendeu? Então, eu acho bacana a gente pensar sobre isso, porque é bacana para os microempreendedores, não para a gente de menor de idade que não consegue um trabalho. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de começar, né? Eu sou Júlia, eu sou de Madre de Deus, e eu queria começando dar o meu exemplo como uma microempreendedora. Eu faço crochê e gostaria de vendê-lo. Eu vou abrir uma loja e como uma microempreendedora, eu vejo que a gente não tem muito apoio. O jovem em si, no mercado de trabalho, não tem apoio. E ainda, principalmente, quando você começa o seu próprio negócio. E quando você é jovem e você não tem credibilidade, isso mesmo, muito obrigada. Credibilidade, os cursos que vão nos proporcionar, nos proporcionar... Como é que fala? Nos proporciona... Oi? Nos vamos proporcionar vantagens e o que apontar é nosso diploma. A gente vai mostrar que a gente tem qualificação para isso. Em termos políticos e sérios, a gente vai poder apontar. Eu acho que seria muito favorável. Tanto que... Tanto que muitos jovens, a gente pode ver, começaram os seus próprios negócios e trabalham e vivem deles, ajudando a família. E é isso. Obrigado pelo perfeito uso do tempo, Júlia. Boa tarde a todos. Meu nome é Isabela Alves, eu sou do Polo Leste, da cidade de Santana do Paraíso. Eu vim aqui me colocar a favor dessa proposta e defender essa proposta. Quando é citado o MEI, nós precisamos, da mesma forma que o Rômulo falou ali, dos 18 anos para você estar ali, poder se cadastrar no MEI. Bom, onde os jovens entram nisso? Nós sabemos que depois da pandemia o número de empreendedores aumentaram. E tem sim jovens de menos de 18 anos que tem ali a sua mini empresa, a sua micro empresa. Então, assim, o MEI também, ele fornece cursos, porém, você precisa ter contato e precisa ser cadastrado. Então, para aquelas pessoas que não podem fazer o MEI, nós oferecer, essa proposta ofereceria cursos para qualificar, certificar e aprimorar o conhecimento daquela pessoa com o certificado. E sobre, também, os jovens que são menores de 18 anos, eles aprimorarem para quando chegar aos 18, eles já terem uma ideia e poder também se cadastrar ao MEI. Eu tenho certeza que será muito melhor e terá um crescimento muito maior. Então, eu peço para vocês pensarem com carinho nessa proposta, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença. para os jovens menores de 18 anos que são microempreendedores. Obrigada por me ouvirem. Pessoal, finalizamos agora, então, a etapa de debate dessas questões, dessas propostas, e agora nós vamos para a priorização das propostas do Subtema 1. Passaremos agora para a priorização das propostas do Subtema 1. Finalizada a discussão das propostas desse Subtema, neste momento pediremos que vocês marquem no cartão de cor azul as quatro propostas a serem priorizadas. Vocês terão dois minutos para isso e, em seguida, a equipe de apoio vai passar recolhendo os cartões. O prazo para votar se inicia agora. Convidamos o coordenador João, da cidade de Andradas, para acompanhar nossa equipe no momento de contagem dos votos. novamente, vocês têm até quatro propostas. Caso seja de interesse, podem também votar em apenas uma, duas ou três. de interesse. Obrigado. 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 Você acompanha a plenária final do Parlamento Jovem de Minas, edição 2023. Neste momento, os jovens estudantes votam as propostas sobre o sub-tema número um. os jovens estudantes estudaram este ano o jovem e o mercado de trabalho. Este tema foi subdividido em três sub-temas e agora as primeiras propostas foram sobre desenvolvimento econômico e geração de trabalho. Seis propostas foram lidas agora nessa primeira parte e vão ser votadas agora dentro desse primeiro sub-tema. O Parlamento Jovem de Minas é um programa de formação política e cidadã destinado aos estudantes do ensino médio realizado pela Assembleia de Minas em parceria com as câmaras municipais e com o apoio da PUC Minas. O projeto acontece há 19 anos e visa promover a formação dos jovens do ensino médio. Neste ano participam 132 cidades mineiras. São quase 4 mil estudantes de 359 escolas de Minas. e esses alunos estão desde o mês de abril discutindo como melhorar como promover a participação do jovem no mercado de trabalho. Nesta semana de setembro eles vieram a Belo Horizonte o Parlamento Jovem começa nas cidades na primeira etapa que é municipal realizada em cada município que participa do Parlamento Jovem e agora na fase final os jovens estudantes vêm até Belo Horizonte para completar essa etapa. Aqui no prédio do Legislativo eles são divididos em grupos para debaterem as propostas que vão a essa plenária final no dia de hoje. Todos os anos os jovens elegem um tema relevante para a sociedade para ser debatido em cada uma das etapas e este ano foi o jovem e o mercado de trabalho. vamos conferir a votação desse primeiro sub-tema sobre geração de trabalho. Mais alguns segundinhos. Pedimos para os que ainda não colocaram que coloquem por gentileza o cartão de votação nas urnas que estão sendo passadas no corredor. Enquanto os votos serão apurados passaremos a discussão das propostas do sub-tema 2. Nesse momento convidamos a compor a mesa dos trabalhos da sessão plenária final do Parlamento Jovem de Minas 2023 os coordenadores do sub-tema 2 escolaridade e qualificação profissional João e João. Por favor uma salva de palmas para João. e qualificação foi um prazer coordenar essa sessão até o momento muitíssimo obrigado senhoras e senhores e espero que vocês conduzam a sessão com maestria boa sorte muito obrigado e Gente, eu estava fora no banheiro, mas eu agradeço a todos pela colaboração, tá? Muito obrigada. Pessoal, só aguarde um momentinho que os dois Joãos aqui estamos nos organizando. Espera um pouquinho. E aí, pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão? Eu sou o João Neto e esse aqui é o outro João. E a gente vai conduzir as propostas do Sumidema 2 com vocês, beleza? A gente pode começar, vocês estão animados? Novamente. Vocês estão animados, pessoal? Eu acho que eu não escutei muito bem, pessoal. Vocês estão animados ou não? Sim! Agora sim ouvi firmeza. A gente pode começar? Beleza. Vamos começar a leitura. Nesse momento, passamos à leitura e discussão das propostas do Sumidema 2, escolaridade e qualificação profissional. Após a leitura da proposta, a palavra será dada ao participante que foi eleito no grupo de trabalho, para apresentar seus argumentos em até um minuto e meio. Em seguida, a palavra será dada, pelo mesmo tempo, aos demais membros da plenária que quiserem se manifestar. Pedimos que sempre que forem fazer uso da palavra, utilizem o microfone mais próximo disponível, dizendo seu nome para que a equipe de jornalismo possa dar os devidos créditos. Beleza? Entenderam tudo até aqui? A gente já pode passar para a próxima parte. Boa tarde, Parlamento Jovem. Vamos à leitura da proposta 7 do Subtema 2. Aprimoramento do programa Trilhas do Futuro, com oferta de cursos voltados ao mercado digital e novas tecnologias, também disponibilizados no modelo à distância, para atender os alunos que não têm acesso às instituições parceiras no seu município. Com a palavra, para apresentação de seus argumentos sobre a proposta 7, Lívia Maria Fernandes. Boa tarde, gente. Vou começar. O primeiro argumento que eu quero expor é o aprimoramento do Trilhas do Futuro, que ele já é um projeto instituído pelo governo de Minas Gerais, que ele é instituído pelas superintendências regionais de ensino de cada região. Ou seja, é distribuído em cada cidade, que aderiram ao curso com as instituições parceiras. E o aprimoramento é para poder melhorar e atender as coisas que não estão funcionando. Que, no caso, é o mercado digital e as novas tecnologias, que são as novas exigências do mercado de trabalho atual, como as IAs, é a linguagem de programação Python, robótica, impressão 3D e etc. Outra coisa, o modelo à distância é para poder acolher mais os alunos que não têm acesso às instituições na sua cidade, por acabar sendo prejudicados por número de habitantes e também por horários de não ter... é poder sair da escola e fazer o curso. E também, nesse problema de infraestrutura, é não ter acesso às instituições parceiras, que é a nossa medida de não querer excluir, de passar tudo para o meio digital, e sim para poder ampliar os alunos que serão amparados. No mais é isso, quero propor uma mudança no algo que já existe, por ser mais fácil. Obrigada. Agora que a Lívia apresentou a sua defesa do tema, está aberto o microfone para os debates. Quem quiser falar ou apresentar a sua ideia, apresente ao microfone mais perto. E lembre-se, fale sua cidade, fale seu nome e o seu sobrenome, para a gente poder dar os devidos créditos. Beleza? Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Vitória. Boa tarde novamente. Meu nome é Vitória, eu sou de Alfenas. E eu venho em defesa dessa proposta. Venho aqui pedir para que a gente priorize, porque essa aqui é mais uma proposta daquelas que realmente vai funcionar e vai agregar no nosso estado de Minas Gerais, como tem o lema de governo diferente, estado eficiente. Bom, eu estou aqui com uma foto da minha cunhada, usando um jaleco, ela está prestes a formar no curso de técnico de enfermagem. E ela só está usando isso daqui dessa forma e prestes a formar graças ao projeto Trilhas do Futuro. E ela diz com as próprias palavras dela aqui na mensagem, quem quiser ver pode ver, está escrito aqui que foi uma das melhores coisas que o governo fez foi o Trilhas. Porque isso proporcionou ela a realizar esse sonho dela. E não só ela, eu conheço inúmeras pessoas, colegas, amigos, que têm esse mesmo caso, essa mesma situação, que tinham um sonho, que tinham a vontade em fazer um concurso, fazer um curso, trabalhar numa área que gostaria. E o Trilhas proporcionou isso. Está fazendo um curso, vai se formar, algo técnico e tudo mais. Então, assim, aprimorar o Trilhas é incrível, é maravilhoso. Vai proporcionar para muitas pessoas se capacitar, consequentemente conseguir um emprego melhor, conseguir realizar um sonho. É sobre sonhos, é sobre emprego, é sobre capacitar jovens. Isso é Parlamento Jovem. Isso é Minas Gerais. Boa tarde a todos. Meu nome é Tainá e eu também voto a favor disso. Eu participei de dois grupos de trabalho e de todos os grupos que eu participei, sempre tinha de torno de três a quatro pessoas que não conheciam o projeto Trilhas. Eu faço o projeto Trilhas, eu faço o curso técnico em vendas. E, sinceramente, de todas as palavras que eu ouvi, todo mundo falar aqui foi de incluir pessoas. E essa daqui é uma das propostas que eu vejo que inclui todos. Muito obrigada a todos. Meu nome é Maria Paula e eu não quero falar contra essa proposta, mas eu queria deixar um destaque de que no texto da proposta está falando a palavra aprimoramento. O programa Estilo de Futuro, como já foi destacado aqui, é um programa muito legal, muito válido, porém não é um programa presente em todos os lugares. Então, infelizmente, eu acho que essa proposta perde a validez dela porque tem a palavra aprimoramento e não a palavra ampliação. Então, eu acho que, mesmo com esse aprimoramento, esse programa não chegaria em todas as pessoas que ele deveria chegar. Porque, como você faz o Trilhas de Futuro, você acha que é um programa muito bom já. Então, o certo seria ter uma ampliação. Infelizmente, não tem como a gente fazer destaques mais, não tem como mudar mais essas propostas. Então, para a gente colocar essa proposta, teria que ser mudada, porque o aprimoramento não garantiria de que os Trilhas de Futuro chegariam para todos os lugares, e sim uma ampliação. Então, no meu ponto de vista, isso invalida muito essa proposta. Galera, um aviso importante. Foram finalizadas as inscrições para a discussão da proposta 7. Boa tarde, eu sou Marcela, de Três Pontas. A palavra aprimoramento já cabe à questão da ampliação e da melhoria da qualidade no quesito estadual. Fora que diz, justamente, também disponibilizados no modelo à distância para atender alunos que não têm acesso às instituições parceiras no seu município. A questão do acesso é muito ampla, mas, justamente por conta disso, a gente quer priorizar essa proposta, porque o projeto Trilhas do Futuro é um dos mais importantes do Estado, ao meu ver, e ao ver da maioria dos jovens aqui, porque ele qualifica. Gente, estamos na Revolução 4.0, sobre a tecnologia, e o nosso método de ensino está lá na Revolução Industrial 2.0, que não qualifica a gente para o mercado de trabalho atual. Como que a gente quer falar? Da inclusão no trabalho sem uma qualificação adequada aos tempos modernos e às vagas que temos atualmente. Não podemos falar sobre a inclusão no trabalho sem falar da educação adequada para essa inclusão ocorrer. E, justamente, pelo maior acesso que essa proposta causaria, impactaria diretamente no acesso à dignidade da nossa população jovem, porque garantiria maior acesso à educação que está no nosso artigo 6º da Constituição. Galera, outro aviso importante. Vamos fazer silêncio, que tem alguns parlamentares que estão com dificuldade de escutar. Os oradores, por favor. Obrigada. Meu nome é Miamir Tavares, e eu gostaria de argumentar a favor, justamente porque, no meu ver, essa proposta é perfeita. Igual, eu tinha até conversado com um amigo meu lá fora, essa questão de, em vez de criar algo novo, corrigir aquilo que a gente vê que poderia melhorar. Porque eu já conversei com algumas pessoas que estão participando, e eu só fui conhecer o projeto no ano passado, e, infelizmente, ainda não tive, ainda não pude participar, mas todo mundo que participa sabe o quanto é um ótimo projeto. E não só a questão de ampliar em si, como também na divulgação, que é um projeto que vai ajudar bastante na situação, por exemplo, de mão de obra qualificada. Muito obrigado. Meu nome é Laura Teixeira, eu faço parte do Polo Central Auto de Equitinhonha, e eu gostaria de pedir a priorização dessa proposta, porque o aprimoramento do programa Trilhas no Futuro vai ajudar os jovens a conquistarem maior qualificação profissional para o ingresso no progresso laboral do jovem aprendiz. Isso fará com que nós, jovens, possamos expandir nossa visão de mercado tão competitivo, principalmente para os jovens mais vulneráveis, que acabam por ficarem à mercê de uma realidade militada, muitas vezes, ao mundo da violência e da droga. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Luiz Gustavo. O desenvolvimento e progresso do programa Trilhas no Futuro em áreas rurais é importante e excepcional para os jovens que vivem em áreas rurais e não têm acesso a sedes S. Nenhum tipo de transporte que traga a busca gratuitamente aos cursos. Na implementação dessa lei, os jovens, como nós, de locais rurais, poderão obter aprendizado nos cursos, iremos incluir no mercado de trabalho digital também, que é onde, desde 2020, desde 2020, o mercado digital cresceu 25% de acordo com o site, de acordo com o site G1. A nossa amiga falou que o aprimoramento seria só na melhoria, mas, se fosse melhorado, ele ia expandir. E quem não tem a sede na sua cidade, ela, obviamente, poderia entrar no site e usar o curso. Então, eu acho que seria uma besteira a pessoa não participar, só não participar, não participar não, a questão é não aprovar a proposta por não ter na sua cidade, sendo que a proposta disponibilizaria o site para você fazer gratuitamente, digital. Eu acho que faltou só a lei. Muito obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu vejo um diferente... Eu sou João Vitor Rocha, moro em Leopoldina, Minas Gerais. Eu vejo um destaque nessa proposta que muitas das propostas que estão aqui hoje vêm com o intuito de criar. Essa proposta vem com o intuito de aprimorar. A partir do momento que a gente aprimora alguma coisa, a gente melhora. E hoje, na política, a gente tem que ter essa intenção de melhorar. As coisas boas têm que ser melhoradas e ampliadas no mundo político. A gente não pode melhorar coisas ruins. E vamos melhorar as coisas boas. Eu, sinceramente, não conhecia Trilhas do Futuro. Contaram para mim sobre ele. Fiquei deslumbrado, fiquei sabendo que é um projeto muito bom. E acredito que essas coisas, a gente tem, sim, que falar para os outros e melhorar isso e divulgar para as pessoas uma coisa que é boa para os jovens. E é isso. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Luísa de Cássia Leite Alves, sou de São Gonçalo do Rio Abaixo, Polo Médio de Piracicaba. E eu busco defender a priorização dessa proposta devido ao seguinte fato. Nós somos jovens e lidamos diariamente com diferentes programas que têm certos pontos negativos, mas que podem, sim, ser melhorados. Dentro do PJ, a gente consegue o poder de buscar essas melhorias. E vamos fazer o uso do nosso poder de forma a beneficiar todo o Estado de Minas Gerais. Eu peço que todos vocês pensem bastante nessa proposta. E eu sei que determinadas cidades ainda não possuem o projeto Trilhas do Futuro. Mas imagine que quando ele chegar lá, ele vai estar melhorado e vai ajudar os jovens mais e mais. O PJ desse ano tem como tema o jovem no mercado de trabalho. E essa proposta trata exatamente disso, de nós, jovens, que buscamos entrar no mercado de trabalho. Pode falar. Rafael Felizar, de Juiz de Fora. Eu faço parte do projeto Trilhas do Futuro e me sinto muito satisfeito em saber que no final desse ano eu consigo terminar o curso e ter um diploma técnico. Eu acho que essa oportunidade que eu tive, mais jovens deveriam ter. E através dessa amplitude, ampliando para novas tecnologias, também o modelo à distância, pode facilitar para muitos jovens também conseguir um diploma técnico. E é isso que a gente precisa. Mais uma vez, o jovem precisa de oportunidade. E essa forma de aprimoramento do programa vai trazer oportunidade ao jovem. Além de tratar, como a nossa colega falou, sobre a indústria 4.0, como a forma que tudo está se movendo a partir da evolução tecnológica, da internet e das coisas, isso é muito interessante. Então, mais uma vez, eu queria pedir para que vocês pensassem com carinho acerca dessa proposta. Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. O meu nome é Victoria Panta. e hoje eu quero falar para vocês sobre a minha visão sobre essa proposta. Essa proposta tem como, principalmente, o objetivo de fazer com que nós, jovens, tenhamos a persistência de lutar pela nossa qualificação profissional. E não só isso. A qualificação profissional do jovem, ela não faz somente bem para o indivíduo em si, somente para o indivíduo em si, e sim a construção da sociedade, a construção do mercado dentro de Minas Gerais. A qualificação é necessária. E outra, a melhoria da nossa qualificação profissional não é apenas um desejo dos jovens, e sim uma necessidade. E nós precisamos lutar para termos isso cada dia mais. Muito obrigada. Agora foi encerrado o debate sobre a proposta do sub-tema 2. Agora a gente vai prosseguir para a proposta número 2 do sub-tema 2, escolaridade e qualificação profissional. Pode ler, João. Proposta 8. Ampliação das formas de ingresso nas faculdades de Minas Gerais para além do Enem e vestibulares próprios, adotando-se, por exemplo, atividades extracurriculares, redação, carta de apresentação e entrevistas, atreladas ao desempenho e comprometimento acadêmico no ensino médio. Com a palavra para a apresentação de seus argumentos sobre a proposta 8, Rafael dos Anjos Rodrigues. Eu quero dar o crédito para ela da ideia de virar o microfone e eu vim defender com essa proposta porque, em um país que é a cada 25 estudantes, apenas 4 se ingressam no ensino superior. E se levar em consideração, dados do PNAG, e levar em consideração a população vulnerável, esse número ainda decai muito, provavelmente para a 1 ou para a menos. Então, essa proposta visa mudar, aumentar as formas de ingresso, porque o jovem chega no terceiro ano do ensino médio e fala assim, se eu não passar no Enem, o que eu vou fazer da minha vida? Então, eu penso que essa proposta é diminuir um pouco a pressão dos jovens e tornar o acesso talvez um pouco mais democrático. É claro que muita gente vai falar que tem como forma de burlar, mas a gente criou essa lei juntando todas essas partes da carta de apresentação e tudo junto para evitar a fraude, de certa forma. E vale ressaltar que essa lei é apenas por âmbito estadual, então a gente não está alterando nada no federal e não está sendo inconstitucional. E uma frase que eu gostaria de falar da Malala, que foi citada no primeiro dia, é um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Juntos podemos mudar a educação. É isso, gente. Obrigado. 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 Agora está aberto o microfone para a melhor deliberação das ideias e opiniões de vocês. Podem se realocar ao microfone mais próximo. E lembre-se, falem o nome da sua cidade, o seu nome e o seu sobrenome para a gente poder dar os créditos. Beleza? Muito obrigado. Meu Deus, muita gente. Muito boa tarde. Eu me chamo Bernardo Tadeu, sou do Parlamento de Mozambique. Novamente. Essa proposta aqui, eu acho que ela tem uma ideia muito boa, gente. Porque, sim, como a gente estava debatendo aqui na proposta 5 do subtema anterior, a gente precisa, sim, de uma reforma de base que pegue o nosso sistema de entrada em universidades e tudo mais e torne mais acessível. Mas o grande problema dessa proposta é que aqui a gente está debatendo as coisas no âmbito estadual. E o Estado, ele não tem o poder, nem o poder legislativo, nem mesmo o estadual, tem o poder de alterar a forma de entrada nas faculdades, porque isso é algo do poder federal. E, como não teria essa aplicabilidade, essa proposta estaria como um volume morto no nosso documento. Por isso, eu acho que tem ideias que poderiam abranger muito mais e trazer ideias novas e projetos muito bons para os nossos deputados e edis transformarem o nosso país realmente. Muito obrigado. Galera, aviso importante. Estão finalizadas as inscrições para a discussão da proposta 8. E vale lembrar, para a gente ir dentro do tempo, um minuto e 30 segundos para cada. Obrigada. Meu nome é Vitória Zeny, eu sou de Marte, Espanha, e eu quero priorizar essa proposta porque eu acredito que o nosso sistema de ingresso às faculdades ainda é muito exclusivo e prioriza muitas pessoas que têm uma certa renda. E muitas das pessoas deixam de seguir seu sonho de ingressar na universidade por simplesmente uma nota, por acreditarem em não estarem preparadas para o suficiente. E a gente, o pessoal da Zona da Mata, acredito que conhecem o PISME. O PISME é uma forma mais fácil de se ingressar na faculdade porque é uma prova que você faz durante o ensino médio, você faz no primeiro ano com as matérias do primeiro ano, no segundo ano com as matérias do segundo e no terceiro com as matérias do terceiro. No final, junta todos os pontos dos três anos e aí você vê para qual faculdade você quer, para qual curso você quer ir da UFJF. Se você tiver pontos suficientes, você ingressa no seu curso. Então, assim, juntando os três pontos dos três anos se torna um método de ingresso muito mais fácil. Ou seja, as pessoas que mais de baixa renda, elas vão ter ali o ensino da escola e vão conseguir fazer a prova. Pode não conseguir fazer uma questão ou outra, mas acredito que quem se dedica consegue. Diferente do Enem. e também levando em consideração outros argumentos de outras propostas, com as cartas de recomendação e as redações, nós poderíamos também mostrar um pouco mais das nossas habilidades, dos nossos dotes, as nossas habilidades no esporte e também da nossa arte. Pode concluir. Foi isso. Obrigada. Meu nome é Vitória Luísa Campos, eu sou de Itaúna e sou do Polo Centro-Oeste. Nós, jovens, temos uma pressão muito enorme no ensino médio diante de tem que fazer universidade, como que eu vou fazer Enem, vestibular e um monte de coisa. E com essas novas propostas, seriam novas maneiras de adentrar nas universidades. Então, a gente teria diversas formas de adentrar e ingressar nessa universidade. Porque, normalmente, a gente fica muito nervoso, porque a gente tem que passar no terceiro ano, tem que pensar em universidade e a gente pode ter novas maneiras, porque, às vezes, no Enem ou no vestibular, você está tão nervoso com tanta ansiedade que, às vezes, você não consegue fazer uma redação, não consegue fazer uma questão tão bem elaborada como você sabe fazer. Às vezes, você sabe, mas você fala, nossa, eu estava tão nervosa com isso. Então, uma carta de recomendação, por exemplo, uma entrevista ou uma atividade extracurricular daria uma nova chance para nós e seriam menos chances de a gente, às vezes, ter uma ansiedade e adentrar de diversas maneiras. Boa tarde, meu nome é Laura Beatriz, eu sou do Polo Sul 2, do município de Carmo de Minas. Eu vou defender essa proposta por conta que a maioria das pessoas, quando vão fazer o Enem ou os vestibulares, acabam ficando ansiosos e, por isso, não conseguem fazer uma prova com excelência. E, com essas oportunidades, teriam mais chances. Obrigada. meu nome é Júlia, eu sou do Polo Vertentes, da cidade Madre de Deus de Minas, e eu queria... eu queria falar que essa... eu queria defender essa proposta porque eu acho que essa proposta abre espaço para aquele jovem que, muitas vezes, na maioria das vezes, é deixado de lado só porque não atinge as expectativas de, por exemplo, expectativas com as matérias, só porque ele tem, por exemplo, tem alguma... alguma... por exemplo, o TTH, alguma coisa assim, aluno é deixado de lado muitas vezes, essa proposta ajudaria esse jovem a ter a oportunidade de ingressar na faculdade. Boa tarde, eu sou o Eric Meirelles e eu sou de Uberaba. E eu vou defender a priorização dessa proposta. primeiramente, nós conseguimos buscar exemplos semelhantes a esses como, por exemplo, já ocorre na Universidade de Campinas, a Unicamp, que, recentemente, ela começou a considerar a entrada na faculdade por meio de vaga olímpica, ou seja, fora dos vestibulares, você entraria por outros processos e facilita de uma... facilita de uma maneira enorme. e, além disso, como na pesquisa feita pela professora de pós em Psicologia da PUC do Rio Grande do Sul, a Manuela Ziabel, ela estudou sobre isso e ela abordou o que os meus outros colegas já abordaram, sobre a questão que os vestibulares, eles apresentam uma enorme ansiedade. Você, muitas vezes, sabe o conteúdo, mas não sabe como fazer aquela questão no momento por conta da ansiedade. Ela aumenta no vestibular na ideia de você pensar que dois dias, cinco horas em cada dia vai decidir o destino da sua vida se você entra em uma faculdade ou você perdeu mais um ano. Então, dessa forma, o desenvolvimento em três anos seria um desenvolvimento contínuo, que o aluno teria tempo para pensar nas suas escolhas, teria tempo para pensar nas suas escolhas e conseguiria planejar com uma maior qualidade o seu futuro. Então, dessa forma, a gente conclui que esses outros meios seriam essenciais para facilitar a entrada, porque concordamos que o ENEM vestibular são uma prova simplesmente resistência. E é isso. Pessoal, se alguém que se inscreveu se sentir contemplado com algo com algo que o outro falou, por favor, vamos dar uma agilizada, vamos economizar um pouco de tempo, porque ainda tem o último sub-tema para ser tratado, beleza? Só um aviso prévio. Pode continuar. Emanuele Amaral, Arco Centro-Oeste. Eu vou resumir o que todos disseram aqui depois da nossa discussão da A5. O ENEM é injusto. Ele não agrega a todo mundo, todos os adolescentes. Ele ferra com o psicológico de muita gente. Essa proposta que a gente tem já funciona nos Estados Unidos. Maiorias das faculdades são assim, não posso falar que são todas porque eu não tenho o conhecimento necessário de ser todas. Mas pelos que a gente vê em filme, a gente vê em jornal, funciona assim lá. Por que não trazer para cá? Nosso colega primeiro ali falou que isso é em nível federal. Por que não fazer isso ser em nível federal? Elevar essa proposta, tentar fazer ela ir para frente. Porque, às vezes, o nosso estado, não é estadual, não vai funcionar só em Minas Gerais. Vamos fazer o Brasil todo ser assim. Eu qualificar um artista por apenas uma nota de matemática para entrar na faculdade é muita injustiça. Um dançarino passar por uma faculdade não ser seu sonho, ser colocado nesse sistema é muita injustiça. Então, a gente precisa mudar isso. Ou a saúde dos jovens, a saúde mental de todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que daqui a alguns anos não vão estar tão bem igual agora. A sanidade, tipo assim, está acabando, gente. O tanto de adolescentes com ansiedade, crise de pânico, depressão, isso é surreal. Isso é surreal. Isso é o mal da nossa geração. E eu acredito muito que venha pelo fato do sistema que a gente está imposto, principalmente educacional. É isso. Pode falar. Eu sou a Marcela, de Três Pontas, Polo Sul 3. Primeiro, eu gostaria de frisar que na maioria das faculdades, na maioria, imagino eu que em todas, 50% das vagas são destinadas para a ampla concorrência e 50% para estudantes de escola pública com o resto em contas. Mas, 80% dos nossos jovens estão em escolas públicas. Por que destinar 50% das vagas para a ampla concorrência, sendo que a maioria das pessoas que estudam em escola particular tem um ensino muito mais bem fundamentado e muito mais, estão muito mais capacitados para passar de primeira sem tanto esforço, sem acabar tanto com a saúde mental, quanto um jovem de escola pública que não tem totalmente a base para ir lá e passar de primeira. Tipo, nos cursinhos está cheio de gente que já tem uma base boa e só vai para complementar e ficar cada vez melhor. Enquanto os nossos jovens pobres, periféricos, em situação de vulnerabilidade ou até qualquer um aqui, a maioria de escola pública não tem tanta visibilidade nessa questão e é muito injusto essa questão não ser tão amplamente discutida. Que nem a nossa amiga falou, por que não tornar isso um debate nacional e não só estadual? Todo mundo aqui tem o direito de ter um ensino superior adequado, todo mundo, não só as pessoas de escola particular que tem mais condição para pagar um cursinho e ir de primeiro. Boa tarde a todos. Me chamo Thaisa Manoel, sou do Polo Médio Espinhaço de Alvarado de Minas e estou aqui para... Eu não quero priorizar essa proposta. Ela fala dessa parte das atividades extracurriculares e que cita a redação. Todos nós sabemos que existem sites em que te dão redações completamente prontas para você entregar. E o Enem, a gente sabe que é extremamente difícil e essa proposta ela seria meio que injusta com esses alunos que fazem o Enem e se esforçam para poder passar e terem uma faculdade. E o objetivo é que as pessoas tenham escolaridade e consigam isso por mérito próprio, não por pegar uma redação de sites e entregar em uma faculdade e se ingressar. Obrigada. Eu sou a Maria Júlia de Tonel, da cidade de Três Corações, Polo Sum 1. Eu gostaria de priorizar essa proposta, visto que nós aqui colocamos sobre a ampliação das formas de ingresso, então não seria excludente a possibilidade de usar o Enem como forma de ingresso, apenas seria uma forma realmente muito mais humanizada de que os jovens pudessem ingressar nas faculdades dos sonhos deles. Então, falando sobre as redações que a nossa colega aqui pontuou, essa redação de carta de apresentação ela não seria um pré-requisito, ela seria atrelada ao desempenho comprometimento acadêmico no ensino médio, ou seja, se você se dedica a fazer seus deveres, se você se dedica a fazer seus trabalhos, as suas notas também, mas não seria a única coisa levada em consideração que justamente muitas pessoas elas se dedicam, estudam, estudam e não conseguem notas boas, mas às vezes elas estão ali completamente dispostas a fazer seus deveres, trabalhos e em todas as aulas. Outra coisa também sobre o que o nosso colega falou no início, que seria realmente em âmbito estadual, mas nada impede que nós levamos para âmbito federal, já que essa proposta é muito boa e poderia entrar em vigor. Obrigada. Meu nome é Raíssa, eu sou de Ubar, do polo Zona da Mata Norte, e eu gostaria de priorizar essa proposta porque eu acho ela de extrema importância e refutando o argumento da minha colega, não depende só de esforço nessa questão, não é só dedicação, tem muita coisa inclusa nisso, se trata de oportunidade e não necessariamente de esforço e eu acho que ela é muito importante porque apesar do sistema de seleção por meio de vestibulares ser de extrema importância, eu acho que se a gente se resumindo a esse único sistema em pleno 2023 é extremamente limitante para o jovem que não tem necessariamente a oportunidade de fazer um curso preparatório para o Enem, o que torna o Enem um sistema extremamente elitista que prioriza apenas quem tem condição de ter um ensino por fora da escola porque a escola não oferece a rede principalmente pública de educação no Brasil não oferece educação boa o suficiente para que o jovem seja selecionado por meio de um vestibular fazendo com que ele tenha que recorrer a um curso por fora e que muitas vezes ele não tem condição para isso então eu acho de extrema importância essa proposta e sobre outra coisa que ela falou não é uma redação é uma é uma carta não necessariamente uma redação enfim é isso bom gente não tem nem muito o que falar da proposta ela fala por si só mas enfim o Enem ele é uma vez por ano vamos começar por aí e tem gente que dá a vida tipo assim inteira por uma chance de ingressar na faculdade e realizar o seu sonho porém nem todo jovem estudante tem a condição de se dedicar totalmente aos estudos o que faz cada vez mais a marginalização da sociedade então essa proposta facilita o jovem a entrar em uma faculdade pública de forma democrática para ser contra essa proposta é doido rico agora que foi finalizado o debate sobre a proposta número 8 podemos prosseguir para a próxima proposta a proposta número 9 do sub tema 2 escolaridade e qualificação profissional vamos lá para a leitura da proposta número 2 o uso da carga horária de itinerários em escolas de rede pública e particulares para a semana da empregabilidade do jovem e de orientação vocacional com os objetivos de viabilizar a exploração de diferentes áreas de atuação pelos jovens por meio de palestras workshops e mentorias e de orientá-los na escolha profissional com a palavra para a apresentação de seus argumentos sobre a proposta 9 Maria Júlia Ferreira de Magalhães de Tonel Bom pessoal essa proposta ela foi pensada justamente com o que nós já temos que no caso é a implantação do novo ensino médio atualmente os itinerários que em algumas escolas são chamados de trilhas tem vários nomes eles são aquelas matérias que seriam implantadas já no novo ensino médio e daí nós sabemos que hoje em dia principalmente pela falta de capacitação dos professores que estão fornecendo essas aulas está sendo muito maçante muitos adolescentes eles se sentem obrigados a prestar atenção em uma aula que eles mal querem então não tem dinâmica nessas aulas justamente essa feira de empregabilidade ela traria dinâmica em coisas que nós já pensamos ser maçante e nós não prestamos atenção além de que muitos jovens não tem maturidade ainda o suficiente para escolher seus caminhos suas profissões não sabem o que querem então essa feira de empregabilidade abriria portas ou também ela persistiria já no que alguns jovens decidiram para a vida deles abrindo muitas informações para quem não sabe o que quer seguir fora que também daria apresentaria novas profissões que vem surgindo hoje em dia principalmente na área da internet tecnologia e etc obrigada agora está aberto o microfone para o debate lembrando falem o nome da sua cidade o seu sobrenome e o e a cidade é só isso pode começar Olá boa tarde eu sou o Guilherme Borges do município de Poço Fundo do Polo Conexão Sul olha acredito que a maioria que sabe como funciona o novo ensino médio tal qual tem em suas composições as matérias da BNCC além além das matérias da BNCC os itinerários que por sua vez são matérias inúteis e sem sentido além dos professores não terem preparação suficiente para ensinar aos alunos então acredito que essa proposta estaria rumo a algo vago sem conteúdo e sem objetivo é só isso obrigado Ana Carolina de Varginha Ana Carolina Martins de Varginha na proposta está escrito assim o uso da carga horária de itinerários nas escolas só que as escolas não estão tendo tempo e carga horária para estarem dando as matérias básicas então como que ela iria tirar separar uma semana para ter essa semana de empregabilidade então assim é meio que incabível isso as orientações vocacionais é ok é um ponto muito importante mas como é que você vai dar uma orientação vocacional se você por meio de palestras workshops e mentorias vocês acham mesmo que os jovens vão estar atentos a isso eles não vão prestar atenção nisso e é que não compete não cabe ao legislativo mexer nas cargas horárias da educação e sim é uma proposta que na prática não funcionaria as escolas não conseguem nem ter o básico principalmente com esse novo ensino médio uma aula de química por semana enfim é isso obrigado gente só um aviso só vai ser considerado os votos que vão ser votados no momento de votação entregado e a pessoa que vai entregar o próprio documento de votação no baú no momento só isso serão contabilizados e vão prestar um pouquinho mais fazer um pouco mais de silêncio por favor que tem gente que não está conseguindo ouvir muito bem estão se dispersando tá bom obrigado então meu nome é Juan Jones eu sou de Conceição das Alagoas Polo Triângulo antes de começar a minha fala eu queria me interar um pouco e perguntar se tem alguém aqui que considera que a implementação na verdade a imposição forçada do novo ensino médio a nossa educação é uma iniciativa boa ninguém pois é gente isso acontece porque o jovem não quer ficar dentro de uma sala horas e horas estudando um conteúdo que não lhe serviria em nada ninguém quer estudar matemática aplicada na formação da comunidade não isso a gente já estuda na matéria de matemática o jovem ele quer se movimentar ele quer se interar em processos sociais isso aqui a gente está falando de utilizar a carga horária já existente nesses itinerários para poder fazer uma movimentação social entre os jovens não é mexer na carga horária da BNCC não é sobre isso essa proposta é sobre utilizar os horários dessas matérias que ninguém gosta vamos falar a verdade para colocar uma coisa que nos agrega que nos edifica que nos constrói essa proposta é nossa grande oportunidade para nos fazer ouvir para mostrar para quem está em cima de nós na política do nosso país conclua por favor que nós estamos insatisfeitos vou concluir minha frase com o pensamento de Paulo Freire ninguém liberta ninguém ninguém se liberta sozinho os homens se libertam em comunhão muito obrigado posso fazer uma observação antes pessoal foi encerrado as inscrições para defender essa proposta a gente ainda vai continuar com o pessoal que está em pé beleza pode continuar ok boa tarde a todos boa tarde a todos muito bem pessoal a proposta de número 9 a proposta de número 9 é uma proposta que eu ficaria muito feliz se fosse aprovada uma vez que ela é muito fácil de ser aplicada eu vou fazer uma pergunta e a resposta é óbvia quem aqui está matriculado em uma escola levanta a mão olha só muita gente está matriculada em uma escola e essa é a ideia usar da própria escola para que você possa aprender sobre as demandas da sua cidade ter palestras oficinas workshops entre outras possibilidades inclusive é a mesma ideia do parlamento jovem o parlamento jovem não são necessariamente professores que vão guiar vocês vocês tem oficinas vocês tem workshops e vocês tem discussões para que vocês possam se atentar quanto as demandas e as necessidades de um determinado problema esse ano foi o jovem e o mercado de trabalho e justamente eu vou usar justamente por esse motivo eu vou usar um exemplo a sua cidade é uma cidade onde o agro é muito forte portanto a ideia é que nesses workshops nessas palestras e oficinas você seja direcionado para melhor entrar nesse como que eu posso dizer na carreira do agro é onde você mais vai se dar bem de acordo com a sua cidade conclua por favor é só isso mesmo obrigado a todos eu sou a Sofia sou de Bandeira do Sul Polo Sudoeste e eu quero complementar um pouco do que meu amigo que eu não sei o nome mas que ficava bem ali falou essa proposta é para orientação quantas pessoas que estão no ensino médio não tem a mínima ideia do que querem fazer na vida pois é muitas pessoas essa proposta ela visa ampliar a nossa visão nos mostrar áreas diferentes áreas que a gente pode se interessar áreas que a gente nunca nem teve acesso antes na primeira plenária que eu fui em Poços de Caldas estava tendo uma feira de profissões no lugar e foi incrível ver os meus amigos interessados por profissões que eles nem conheciam antes que eles nem tinham ideia antes é nessas feiras é nessas palestras que as pessoas se apaixonam por profissões diferentes então eu acredito que seja de extrema importância trazer isso para a gente e nos ajudar a encontrar o que a gente chama muito obrigada boa tarde novamente Raíssa de Ubar e eu gostaria de priorizar essa proposta porque é inegável que o novo ensino médio está sendo extremamente mal aplicado e eu enxergo essa proposta como uma forma de melhoria nesse sistema falho onde a gente utilizaria a carga horária dos itinerários que estão sendo extremamente mal utilizados para no lugar substituir por workshops por palestras por coisas que poderiam ser benéficas realmente para o jovem no mercado de trabalho então eu acho que a melhor utilização dessa carga horária do itinerário é extremamente válida e a proposta está excelente boa tarde eu sou a Raiane Fonseca de Cruzilha faço parte do Polo Sul 2 e eu espero ser bem breve e objetiva eu gostaria de defender essa proposta por um motivo bem óbvio como já foi compartilhado em conversas anteriores a maioria dos adolescentes e jovens não estão satisfeitos com o novo ensino médio e seus itinerários e além disso eles são não existem conteúdos complexos com fundamentos os professores não estão sendo qualificados para aplicar esses itinerários e nós somos obrigados a ficar nesse novo ensino médio não temos outra opção então levando isso em consideração seria interessante priorizar essa proposta a fim de que substituísse esses itinerários por coisas que vão ser fundamentais essenciais para o nosso futuro para a nossa vida seja ela pessoal e profissional favorecendo assim nós que estamos aqui e os demais jovens que em breve vão ingressar no novo ensino médio no mercado de trabalho muito obrigada boa tarde a todos meu nome é Maria Clara Teixeira eu sou de Piedade do Rio Grande Polo Vertentes eu gostaria de começar a minha argumentação com os dados da CNN Brasil ele mostra que 55,5% dos estudantes que ingressam em uma faculdade desistem mas por que? um pouco deles é por conta de realmente não terem poder econômico para estar custeando com os gastos mas uma boa parte também é pela falta de conhecimento pela falta de saber o que realmente ele vai estar encontrando ali de saber como será o seu trabalho dos sonhos porque muitas das vezes queremos desde pequenos aquele trabalho nosso vai ser muito lindo vai ser muito bom quando chegamos na faculdade não foi nada do que a gente esperava somos frustrados perdemos tempo perdemos estudo e perdemos dinheiro também né porque para chegarmos ali envolvemos várias outras coisas e eu gostaria de priorizar essa proposta porque vai ser um passo muito grande em relação a essa melhoria onde poderíamos estar a par do que realmente iríamos encontrar e não ficarmos nessa bolha de vitimização e de tudo que é bom tudo é ótimo onde podemos trazer a tona escancarar o que vamos encontrar seja ele as propostas a política boa ou ruim e é isso é com a educação e com a força que vamos ser melhores e exemplos para a sociedade Obrigada Posso fazer uma observaçãozinha antes o pessoal estão pedindo para a gente ser um pouco mais objetivo quando a gente for falar no microfone para explicar as propostas porque tem bastante gente que já está indo embora e o nosso tempo é curto porque alguns de nós vão embora seis horas para a causa da hospedagem do hotel então vamos tentar ser o mais objetivo possível na hora de apresentar os nossos argumentos as nossas ideias e as nossas opiniões beleza muito obrigado gente o artigo 205 da nossa constituição federal estabelece que os objetivos da educação da escola mas não queremos só escola queremos educação o objetivo da educação é a plena o pleno desenvolvimento humano a qualificação para o trabalho e o pleno exercício da cidadania atualmente a escola não cumpre nenhum desses objetivos e a instituição forçada do ensino dos itinerários e do novo ensino médio é um retrocesso mas essa proposta poderia agregar e muito para o pleno desenvolvimento dos nossos jovens porque essa proposta tem o objetivo de colocar algo que agregaria de fato na vivência de todos nós na vivência de todas as pessoas que tem o objetivo de saber o que eles querem o caminho que devem seguir e como seguir esse caminho é por isso que eu sou a favor da priorização dessa proposta Rafael de Masfelizardo a proposta em si ela é muito boa eu não discordo dela eu concordo eu acho que uma feira de empregabilidade seria muito bacana inclusive não só para o jovem mas para toda toda a comunidade que cerca a escola e tudo mais mas eu encontrei algumas problemáticas na proposta e eu queria que vocês pensassem um pouco comigo tá joia por exemplo entra na carga horária da escola ou seja nós vamos estar tirando matérias que sim muitos consideram desnecessárias mas está dentro do currículo então nós devemos passar por essas matérias e também entra em outra questão que é a peridiosidade ou seja não mostra um período em que essa feira vai acontecer em que esse workshop vai acontecer ou seja ele vai acontecer uma vez no ano e no ano que vem que vai ter de novo então é meio problemático vai acabar tirando a oportunidade tá joia só queria que vocês pensassem comigo no mais eu não discordo da proposta ela está muito boa só que faltou essas questões obrigado agora foi finalizado o debate da proposta número 9 vamos prosseguir para a proposta número 10 que é do subtema 2 obrigado do subtema 2 escolaridade e qualificação profissional proposta proposta número 10 desenvolvimento por meio de órgãos públicos educacionais de um projeto socioeducacional com programas de qualificação profissional e cursos gratuitos com instituições de ensino em bairros periféricos e temas como aprimoramento da oratória interação profissional das variadas áreas e conhecimento dos direitos trabalhistas também podendo o mesmo projeto ser oferecido para alunos bolsistas em escolas particulares e também realizar oficinas com balcões de empregos com certificação de conclusão ao final do projeto com a palavra para apresentação de seus argumentos sobre a proposta 10 Graziella de Souza Ramos Olá boa tarde meu nome é Graziella sou de Botelhos inicialmente eu gostaria de cumprimentar e desejar boa tarde mesmo que não esteja presente aqui o presidente da câmara Tadeu Martins e com o nome de cumprimento todos os que estão aqui presentes essa proposta não foi não foi exatamente eu que criei aliás eu queria agradecer a todos que estão aqui e agradecer ao PJ todo de Botelhos porque eu vim aqui representar a minha cidade mas eu estou representando todo um grupo essa proposta ela foi um conjunto de várias coisas essenciais que estavam em uma proposta só e eu acho que ela está muito bem explicada quando diz que vão ser os órgãos públicos educacionais que irão fazer quando ela especifica que além das pessoas de escolas públicas dos alunos de escolas públicas os bolsistas que muitas vezes não são pessoas que tem condição mas estão em uma escola particular porque ganharam a bolsa então eles tem esse direito na minha opinião eu acho que essa proposta deveria ser mantida pelos N benefícios que ela tem ela está muito bem explicada e além disso iria ter as oficinas com balcões de emprego ela além de incluir a questão da escolaridade da qualificação profissional inclui também a questão do mercado de trabalho obrigada boa tarde estão abertas as inscrições para quem quiser participar da discussão da proposta 10 só um aviso rapidinho gente vamos tomar um pouco de cuidado para não repetir o argumento porque a hora está passando e tem gente indo embora e nós queremos entregar o documento final com todo mundo presente tá bom obrigado e pessoal vamos tentar dar uma concentrada vamos tentar fazer um pouco mais objetivo porque como ele falou tem gente indo embora e a gente tem que fazer isso o mais objetivo e uma maneira mais certa possível muito obrigado agora vamos prosseguir já está aberto o microfone para vocês poderem se inscrever oi boa tarde eu sou a Sabrina sou de Paim sou do Polo Centro-Oeste e eu queria falar o porquê de eu estar priorizando essa proposta eu queria falar também especificamente sobre a parte dos balcões de emprego essa proposta eu achei ela muito informativa e de extrema importância para nós jovens por exemplo em alguns lugares como a minha escola não como a minha cidade é de extrema dificuldade a defucação de quando precisa contratação por parte de alguma empresa ou loja e é por isso que eu vou priorizar essa proposta obrigada boa tarde meu nome é Luiz Gustavo a proposta apresenta um projeto socioeducativo que visa um programa que gere uma qualificação profissional com cursos gratuitos com parceria de bairros periféricos que possa ajudar os mais vulneráveis incluindo até mesmo alunos bolsistas que se incluíram em escolas particulares realizando as oficinas com balcões de emprego além da proposta disponibilizar qualificação para nós jovens porque no Brasil a participação dos jovens no mercado de trabalho no Brasil é marcada por vários desafios como informalidade baixa remuneração alto índice de rotatividade e precarização da relação do trabalho e dificuldade conciliação de estudo responsabilidade de familiares de trabalho muito obrigado posso fazer uma observação pessoal foi fechada a inscrição para poder defender a proposta beleza foi finalizado a inscrição para defender ou fazer alguma observação ou alguma argumentação sobre a proposta beleza eu sou a Maria Júlia de Tonel da cidade de Três Corações e eu queria só falar principalmente que a proposta está redigida com excelência ela está muito bem explicativa mas eu queria destacar um ponto que é extremamente importante e não foi destacado ainda que no caso é o aprimoramento da oratória é realmente um ponto que nós temos que destacar muito bem porque muitas pessoas elas têm conhecimento elas têm informação mas no quesito de oratória e de entendimento de como se portar como se comunicar isso falha e eu acho que todos nós temos o direito de conseguir nos comunicar então o aprimoramento da oratória é um ponto excelente de ser destacado principalmente também com o conhecimento dos direitos trabalhistas que é para evitar abusos trabalhistas sobre os jovens e é isso essa proposta está excelente obrigada boa tarde eu sou a Raíssa de Ubar e eu vim dizer que eu gostaria de priorizar essa proposta porque primeiramente eu sou extremamente a favor do acúmulo de conhecimento para mim o conhecimento nunca é demais nunca é excessivo e quando esse conhecimento chega aos bairros periféricos as pessoas em vulnerabilidade eu acho melhor ainda eu acho que esse texto está redigido com excelência como a minha colega havia dito e principalmente porque a proposta em si beneficiaria muito o jovem que quer entrar no mercado de trabalho pelo aprimoramento do vocabulário para mim é o ponto mais importante o aprimoramento do vocabulário e da cultura então é isso pode ir o último ali desculpa as inscrições já tinham sido finalizadas quando você chegou desculpa mas a gente tem que seguir tá bom obrigado desculpa pode apresentar a sua argumentação boa tarde a todos meu nome é Dário Jorge eu sou da cidade de Pratápolis eu vim do Polo Sudoeste eu vim priorizar a proposta porque muitos bairros periféricos tem difíceis acessos de escolaridades e jovens periféricos não são como a sociedade a maioria da sociedade pensa que tipo não tem futuro eles são pessoas que também querem aprender coisas e é isso agora foi finalizada a discussão e vamos partir para a próxima proposta a proposta número 11 do subtema 2 escolaridade e qualificação profissional podemos prosseguir com a leitura pessoal podemos prosseguir com a leitura ampliação da educação técnica e profissionalizante mediante a oferta anual pelas médias e grandes empresas por meio de parcerias público e privadas de cursos preparatórios para sua vaga que exijam conhecimento avançado sobre determinado assunto com garantia de vagas de trabalho para os jovens nas empresas parceiras após a conclusão dos cursos com a palavra para apresentação de seus argumentos sobre a proposta 11 Emanuele Cristina Lima pode falar eu me chamo Emanuele Cristina sou do Paulo Sul da cidade de Campanha bom essa proposta ela tem o objetivo de auxiliar ela auxiliaria os jovens sem formação acadêmica que estão em busca de emprego ela desenvolveria o mercado econômico de cidades pequenas e de médio porte porque ela aumentaria a qualificação dos profissionais que vão exercer um serviço específico e como isso funcionaria por meio de uma parceria público-privada que consiste na participação simultânea do Estado e de instituições privadas e ela também e com isso ela iria garantir vagas de trabalho para os jovens nas empresas parceiras após a conclusão do curso e para avisar como isso é uma problemática que deveria ter atenção eu trouxe um estudo do G1 que diz que jovens com formação técnica no ensino médio tem mais chances de emprego e evolução de carreira a educação profissional e técnica proporciona mais oportunidades de evolução na carreira para os jovens em relação a quem conclui apenas o ensino médio e teve um questionamento sobre esse programa ser parecido com o estágio e não seria porque diferentemente do estágio ele teria a garantia de vaga após a conclusão desse curso com as empresas parceiras e teria uma flexibilidade maior em questão do horário semanal não é? foi isso obrigada agora está aberto o microfone para a melhor deliberação de ideias para quem for defender ou apresentar algum argumento vá para o microfone mais perto e lembrando falem o nome da sua cidade e o seu sobrenome e o seu nome para a gente conseguir dar os créditos certinho beleza? muito obrigado pode começar pode começar boa tarde a todos meu nome é Keilani e sou de Chapada Gaúcha essa proposta número 11 é uma das propostas mais completas desse documento e acho ser essencial mantê-la obrigada as inscrições para a defesa da proposta número 11 estão encerradas beleza? boa tarde meu nome é Juan Jones eu sou de Conceição das Alagoas Polo Triângulo na verdade a minha fala aqui é mais para tirar uma dúvida sobre qual seria a diferença dessa iniciativa dessa proposta para o programa já existente do Jovem Aprendiz porque tudo que está descrito aqui já acontece nesse programa e se isso se fizer verdade qual é a necessidade da gente desenvolver mais um projeto para uma coisa que já existe entende? se alguém puder responder a minha pergunta é uma coisa decisiva acho que para muitos aqui para votar ou não essa proposta muito obrigado as inscrições já tinham sido fechadas tudo bem pode desculpa desculpa pode prosseguir meu nome é Pedro sou da cidade de Campanha respondendo a pergunta dele esse projeto é um projeto que tenta solucionar um problema que é relacionado às pequenas e médias cidades do nosso estado vamos dar um exemplo você tem algumas empresas o serviço de empilhadeiras e esses serviços eles precisam de cursos específicos e levando em consideração que a maioria dos jovens do nosso estado são jovens que estão nas cidades pequenas e não nas cidades grandes e a maioria deles são sem formação eles estão ali à procura de empregos que possam tampar buracos a verdade é essa e como a gente não consegue solucionar problemas a longo prazo agora a gente está pensando uma solução a pequeno prazo então esse esse projeto ele tem como objetivo profissionalizar disponibilizar curso para os jovens que estão nessas regiões e que precisam desses serviços por exemplo o serviço de açougueiro ele é um serviço que precisa de um curso específico em cidades pequenas e de médio porte querendo ou não você tem a necessidade disso e esses jovens que ali estão marginalizados pode concluir por favor não tem oportunidade poderiam se inserir no mercado através dessas oportunidades então as inscrições já tinham sido terminadas quando você eu já estava aqui eu estava atrás dele tá bom tá bom segunda levantada desculpa a gente não tinha visto boa tarde meu nome é Vitória boa tarde novamente e eu venho aqui em defesa para a gente priorizar essa proposta acredito que ela é uma proposta imperdível pelo seguinte fato pensa comigo nós jovens hoje em dia a maioria das empresas exigem experiência para adentrar dentro delas mas como nós jovens que estamos começando agora no mercado de trabalho vamos ter experiência se nós nunca tivemos um primeiro contato então essa proposta abrange justamente isso ela vai abranger justamente isso ela vai oferecer a possibilidade de você ter essa experiência e você se profissionalizar para que você possa adentrar nas empresas porque muitas empresas exigem que você tenha conhecimento de administração entre outros então você tendo esse curso de técnico de administração você vai estar apto a trabalhar nessa área da empresa que exige uma área exige uma experiência então essa proposta ela é imperdível justamente por isso concluindo a minha defesa agora foi finalizado o debate da proposta número 11 e a gente vai prosseguir com o debate da proposta número 12 do subtema 2 escolaridade e qualificação profissional vamos lá proposta número 12 criação de um programa de palestras opcionais nas escolas com profissionais designados para auxiliar os jovens na elaboração do currículo na preparação para entrevistas e no uso correto da linguagem e de investimentos instruindo-os para a conquista do seu primeiro emprego com a palavra para a apresentação de seus argumentos sobre a proposta 12 rafaela dimas felizardo desculpa rafaela gente eu sei que todo mundo está cansado aqui mas por favor todo mundo levantando a mão assim vamos lá gente por favor bora 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 isso aí está todo mundo acordado menos mal vamos lá a proposta 12 ela consiste num programa de palestras o que significa isso ou seja vários temas sendo envolvidos em determinadas palestras onde qual ambiente vai acontecer na escola e por que que a importância desse projeto e por que ele é válido porque a maioria da reclamação a maioria das reclamações das empresas hoje é o que que o jovem ele não sabe se portar no mercado de trabalho no local de trabalho e a intenção dessas palestras nas escolas principalmente públicas é fazer com que os jovens saibam se portar saibam usar a linguagem corretamente saibam preparar um currículo saibam se colocar no mercado de trabalho por isso a eficiência dessas palestras é interessante que ela não resolve nenhum dos tópicos do subtema né que a escolaridade e a qualificação profissional ela não qualifica ninguém pra profissão ela também não não contribui diretamente com a escolaridade do aluno mas ela traz algo interessante que hoje é necessário que é o que o entendimento do que fazemos dentro do local de trabalho tá joia espero que eu tenha ah é outra coisa tinham me me perguntado acerca da da opção né porque tá aqui opcional ela diferente das outras propostas os alunos optam por adentrar as palestras ou não ou seja é uma coisa opcional ninguém é obrigado a assistir o que não tem vontade você chega lá na sua tv e você assiste o que você não quer não você assiste o que você quer a mesma coisa vai ser com essas palestras com esse programa obrigado agora está aberto o microfone para melhor deliberação de ideias e seus argumentos pode começar olá boa tarde meu nome é raissa eu sou do polo raissa alves eu sou do polo zona da mata 1 de cataguases hoje eu quero escolher priorizar essa proposta porque nós vivemos numa rede de ensino que revisa muito pontos a gente passa o ano inteiro pensando em pontos pensando em como que a gente vai passar de ano ela não prioriza a gente como pessoa o que a gente quer fazer lá na frente o que a gente quer seguir então quando a gente chega no final assim que chega no ensino médio já começa a pressão sobre vestibular além do vestibular no terceiro ano sobre como que a gente vai fazer da vida como a gente vai trabalhar e você chega perdido no terceiro ano você não sabe o que você vai fazer então essa é uma proposta que visa tanto as pessoas que vão que não sabem do que querem querem trabalhar para passar o tempo e pensarem no que vão fazer da vida como as que precisam trabalhar e estudar os dois ao mesmo tempo vai ser um programa que vai ajudar a pessoa a passar todo o processo de aprender de como você vai conseguir o seu primeiro emprego por isso eu acho que ela devia ser priorizada porque consegue abranger todos os estudantes é isso obrigada agora foi encerrado a inscrição para poder defender argumentar ou falar alguma coisa sobre a proposta beleza agora todo mundo que está de pé ainda vai estar defendendo essa proposta pode defender meu nome é Maria Carvalho eu sou de Itainhandu do Paulo Sul 2 e eu sou contra essa proposta vou contra-argumentar pois o Rafael falou que a maioria das pessoas não sabe como se comportar dentro do ambiente de trabalho mas desde que a pessoa entra para esse mundo de trabalho pensa em entrar a maioria das pessoas já começam a ensinar a mostrar para elas como que ela deve se comportar como que ela deve se vestir como que ela deve se falar lá dentro principalmente na hora de fazer o currículo por causa que a pessoa às vezes não vai saber fazer esse currículo mas nos lugares que fazem impressões eles conseguem te ajudar nisso seus familiares conseguem te ajudar nisso fala também sobre o uso correto da linguagem das vestimentas você já consegue pensar quando você vai fazer uma entrevista de emprego você vai entrar num lugar de emprego você já deve pensar que você tem que fazer uma linguagem adequada tem que fazer uma linguagem formal e se vestir corretamente às vezes as empresas pedem um tipo correto de vestimenta e você não tem essa capacidade sem esse orçamento para ter essa vestimenta mas tem às vezes a empresa pode emprestar caso você seja contratado às vezes você pode chegar a uma pessoa que você conhece pedir uma ajuda o que facilita bastante essa pessoa então por isso eu conversei com outras pessoas e eu e essas outras pessoas somos contra essa proposta de hoje obrigada primeiramente boa tarde meu nome é William sou da CIAD de Janaúba vim do norte de Minas e eu gostaria de falar que eu sou contra por conta que depois de determinado tempo que é uma palestra as pessoas vão perdendo o interesse por mais que você teve essa ideia de tipo ter a palestra e quem quisesse participar poderia só que atrapalharia no ambiente escolar entendeu e também em termos de auxílio na entrevista para ter as vestimentas certas eu acho que isso já está incluído também na última proposta que é a ampliação da educação técnica e profissionalizantes e eu acho que já engajaria tudo e eu sou contra por conta que palestras para mim na minha escola que já foi vindo não engaja tanta atenção depois de determinado tempo as pessoas param aqui era para ser mais sério as pessoas depois de determinado tempo depois de que já alcançaram alguma coisa que elas queriam elas pararam de prestar atenção e eu acho que isso também continua mesmo numa escola então muito obrigado boa tarde eu sou Jussara de Guafé e eu queria ir contra a proposta 12 porque a matéria introdução ao mundo do trabalho que mesmo sendo mal executada o objetivo principal dela é ter essa geração de trabalho é o próprio nome da matéria então ela deveria sim visar essa parte do currículo como se portar os meus professores pelo menos conseguiram passar dessa forma de se portar de como fazer um currículo fora que assim regras de etiqueta e essas coisas mais você consegue aprender até mesmo na internet as palestras opcionais mesmo que opcionais e principalmente por serem elas terão pouca demanda e se tem pouca demanda não tem futuro não vai para frente ninguém vai querer valorizar um negócio que vai duas três pessoas muitos até mesmo parlamentos jovens deixaram de funcionar por conta dessa falta de ingressantes então é por isso que eu acho uma proposta inviável aqui há propostas melhores então muito obrigada olá meu nome é Frederico Fischer eu sou daqui de BH e eu tenho uma pergunta para todos vocês rapidamente eu peço que levantem a mão aqueles que gostam de assistir palestras em suas horas vagas olha até que me surpreendeu mais pessoas do que eu esperava levantaram a mão mas ainda assim só um convite convite aos colegas que vão falar eu percebo que muitos aqui a gente está apenas criticando as palestras e realmente eu acho que é muito fácil entrar no consenso de que outras propostas que já foram apresentadas nesse subtema são mais interessantes então eu acho que a gente poderia passar para a próxima discussão se sintam contemplados pelo meu discurso palestras elas não são tão interessantes assim para o público jovem tem outras propostas aqui nesse subtema que conseguiriam nos entreter e ao mesmo tempo nos educar então eu acho que existem outros caminhos para que a gente consiga essa qualificação e a palestra não é o melhor deles ainda mais uma palestra opcional até porque a grande maioria aqui nem sequer levantou a mão então a demanda não seria grande só lembrando já são cinco horas ainda temos um subtema inteiro para discutir então vamos tentar ser menos repetitivos daqui para frente e se sentir contemplados quando alguém fizer um discurso e apresentar argumentos pertinentes que a gente concorda obrigado assim como ele disse pessoal quem se sentir contemplado pode fazer o favor tipo de tentar se retirar porque tipo ainda tem um subtema inteiro para a gente estudar para a gente verificar as propostas a gente ainda tem que priorizar as propostas desse subtema então quem se sentir contemplado a gente pode conseguir Oi meu nome é Ana Júlia e sou de Goianá eu gostaria de defender a proposta eu acho essa proposta muito válida pois é um programa que poderia abordar temas que não são abordados em aulas e nos ambientes educacionais regulares de jovens que vem principalmente de escolas rurais escolas públicas e sem infraestrutura isso ajudaria os jovens a se sentirem mais confiantes e preparados a buscar o seu primeiro emprego obrigada Boa tarde meu nome é Ana Luísa Ana com dois N's e eu sou da cidade Gestofo Dutra a escola tem um papel fundamental na formação do cidadão um dos caminhos é não deixar os alunos terminarem o ensino médio sem uma noção sobre o que fazer da vida os professores precisam ser ativos e trazer o máximo de informações sobre diversas profissões principalmente daquelas que demonstramos interesse para que possamos ter subsídios suficientes para optar por uma profissão ou outra por esse motivo foi criada a eleitiva introdução ao mundo do trabalho onde tem o objetivo de formação discussão de cenários e oportunidades para inserção profissional do jovem se isso já existe no novo ensino médio por que criar outro programa com o mesmo objetivo obrigado pessoal um aviso rapidinho vamos nos organizar melhor fazer um pouco mais de silêncio para o melhor andamento da plenária tá bom obrigada agora que foi finalizado o debate a gente vai agora que foi finalizado o debate a gente tem alguns avisos para fazer a vocês a gente só vai pedir um pouco de organização porque agora a gente vai fazer alguns avisos alertamos que a cédula de votação é de uso obrigatório e não será substituída tenham cuidado para não perdê-la e se atentem para que o preenchimento seja feito de modo correto e na cédula correspondente ao subtema e votação serão priorizadas até quatro propostas por subtema cédulas que contenham marcações acima desse número não serão consideradas passaremos agora para a priorização das propostas do subtema 2 finalizada a discussão finalizada a discussão das propostas desse subtema nesse momento pediremos que vocês marquem no cartão de cor verde as quatro propostas a serem priorizadas vocês terão dois minutos para isso e em seguida a equipe de apoio vai passar recolhendo os cartões o prazo para votar se inicia agora convidamos convidamos a coordenadora Cristiane da cidade de Monte Claros para acompanhar nossa equipe no momento de contagem dos votos e aí e aí a Você está acompanhando a plenária final do Parlamento Jovem de Minas 2023, um projeto de formação política e cidadã de jovens estudantes promovido pela Assembleia de Minas, em parceria com a PUC Minas e câmaras municipais. Com o tema O Jovem e o Mercado de Trabalho, os estudantes estão votando agora as 18 propostas finais reunidas para esta plenária final. Agora eles analisam o subtema número 2, sobre escolaridade e qualificação profissional. São três subtemas e dentro desses subtemas, seis propostas. Quatro delas podem ser priorizadas, então os estudantes escolhem qual dessas propostas vão priorizar. E essas propostas que forem escolhidas aqui nesta tarde vão compor o documento final que vai ser entregue à Comissão de Participação Popular da Assembleia. Estas propostas podem ser transformadas em pedidos de providências aos órgãos públicos do Estado, em projetos de lei, emendas a projetos de lei e outras iniciativas do Parlamento. Você vê aí os estudantes do Parlamento Jovem de Minas que estão votando o tema número 2 desta tarde aqui de trabalhos da plenária final do Parlamento Jovem. ...o cartão de votação nas urnas que serão passados nos corredores pela equipe de apoio. Agora vamos para a finalização, pessoal, agora que todos vocês já votaram. Neste momento, convidamos a compor a mesa de trabalho da sessão da plenária final do Parlamento Jovem de Minas 2023. Os coordenadores do subtema 3, jovens em situação de vulnerabilidade e inclusão no trabalho. Bernardo Tardeu da Cruz Magalhães Silva e Matheus Pereira dos Santos. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção em todos. Boa sorte à nova mesa, diretora. Muito obrigado, pessoal. Eu sei que está todo mundo cansado, mas agora é o último subtema. Espero que seja um subtema bem produtivo e que passem ótimas propostas. Muito obrigado. Espero que vocês... é, a gente passe. É isso. Muito obrigado. Agora os jovens se preparam para iniciar a terceira e última mesa de debates desta tarde aqui da plenária final do Parlamento Jovem de Minas. Três subtemas estão sendo debatidos nesta tarde. Agora vamos para o último subtema, que vai ser jovens em situação de vulnerabilidade e a inclusão desses jovens no mercado de trabalho. Essa terceira mesa vai ser coordenada pelos alunos Bernardo Tardeu da Cruz Magalhães, da cidade de Muzambinho, e Matheus Pereira dos Santos, da cidade de Vespasiano. Dentro desse subtema, seis propostas foram escolhidas para serem analisadas aqui nesta tarde. Destas seis propostas, até quatro podem ser priorizadas para compor o documento final que vai ser entregue à Comissão de Participação Popular da Assembleia no final deste Parlamento Jovem. Estas propostas que os jovens votam e escolhem aqui no Parlamento Jovem podem ser, se tornar pedidos de providências aos órgãos públicos do Estado, podem virar projetos de lei, emendas a projetos e também outras iniciativas do Parlamento. O Parlamento Jovem de Minas é um programa de formação política e cidadã de estudantes do ensino médio em toda Minas Gerais. Neste ano, 132 cidades mineiras participam do projeto da Assembleia de Minas, em parceria com as câmaras municipais. Vamos acompanhar então agora a última mesa de debate. A última sub-tema da nossa plenária estadual. Sei que já estamos todos cansados, mas vou pedir a paciência de vocês e principalmente a colaboração para que nós possamos conduzir um ótimo término de plenária, tá? Então, quanto mais vocês colaborar mais rápido, a gente vai terminar, fechou? Peço a todo mundo que se assentem nos seus lugares, não vamos dispersar. Meu nome é Matheus Pereira dos Santos, eu sou o coordenador do Grupo 6. E o meu nome é Bernardo Itadeu Cruz Magalhães Silva, eu sou o coordenador do Grupo de Trabalho 5. E é uma honra estar aqui, eu queria brevemente agradecer aqui ao João Neto e ao João Vitor, que passaram aqui agora, que fizeram um bom trabalho, ao Fred e à Laura também. E eu espero que a gente consiga terminar brevemente e conduz os seus trabalhos de maneira correta. Muito obrigado. Nesse momento, passaremos a leitura e discussão das propostas do subtema 3, jovens em situação de vulnerabilidade e inclusão no trabalho. Após a leitura da proposta, a palavra será dada ao participante que foi eleito no grupo de trabalho para apresentar seus argumentos em até um minuto e meio. Em seguida, a palavra será dada pelo mesmo tempo aos demais membros da plenária que quiserem se manifestar. Pedimos que, sempre que forem fazer uso da palavra, utilizem o microfone mais próximo disponível, dizendo seu nome para que a equipe de jornalismo possa dar os devidos créditos. Então, vamos começar aqui, pessoal. Leitura da proposta número 13, do subtema 3, jovens em situação de vulnerabilidade social e inclusão no trabalho. Criação de uma lei estadual que estabeleça cotas trabalhistas para jovens aprendizes, de forma que 5% do total das vagas sejam destinadas a jovens em situação de vulnerabilidade e, dentro disso, 2% do total de vagas sejam para pessoas com deficiência. Com a palavra, para apresentação de seus argumentos sobre a proposta 13, Luísa Santos Pacheco. Boa tarde. Meu Deus, me deu choque. Boa tarde. Meu nome é Luísa Santos, eu sou do Paulo União Norte. E, apesar de essa lei estadual de estabelecer cotas para jovens, aliás, para pessoas com deficiência, ela não se aplica a jovens aprendizes necessariamente. Já tem essa porcentagem de 5% das pessoas e a gente não pode ampliar essa porcentagem. Até porque eu acho muito inviável para a empresa. Mas é muito importante que, dentro das pessoas em estado de vulnerabilidade, uma porcentagem das vagas sejam destinadas para pessoas com deficiência, porque elas acabam enfrentando muito mais preconceito do que as outras pessoas. Porque todo o ambiente tem que ser adaptado para uma pessoa com deficiência, o local de trabalho tem que ser modificado muitas vezes. E é muito importante que tenha essa porcentagem específica para pessoas com deficiência. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Luísa. Eu vou passar agora a palavra para aqueles que quiserem fazer algum destaque sobre a proposta de número 13. E, pessoal, eu gostaria que prestassem um pouco de atenção agora no pessoal que vai falar, para a gente conseguir ter um debate qualificado e entender bastante as propostas. Por mais que a gente esteja todo mundo cansado e já esteja se encerrando aqui, já esteja se estendendo também, é importante a gente prestar atenção e aprovar realmente as propostas que a gente quiser e achar interessantes, entendendo elas. Eu queria falar que eu defendo essa proposta... Meu nome é Dário, eu sou de Pratápolis, e eu queria falar que eu defendo essa proposta, porque essa lei já existe, mas ela está incompleta, que é a Lei 10.097, que fala sobre os jovens no mercado de trabalho. Mas não inclui os 2% de jovens deficientes. E eu acho isso muito importante, porque todos têm que ter o mesmo direito e a proposta também não está integralmente cumprida pelas empresas. E, se estivessem sendo cumpridas, certamente, em todas as cidades, poderiam estar pelo menos 916 mil jovens brasileiros empregados. E é isso. Obrigado a todos. Agora está encerrada a fila das pessoas que quiserem fazer alguma objeção ou defesa da proposta de número 13. Só as pessoas que já estão na fila vão poder se posicionar. Boa tarde, meu nome é Júlia Fernandes. E, como ele disse, essa proposta já é existente, mas eu vou começar defendendo ela. Essa proposta é muito boa, porque, muitas das vezes, as empresas que contratam jovens aprendizes não dão o apoio necessário que os jovens precisam. E, muitas das vezes, as pessoas, a empresa que contrata os jovens aprendizes, como eu disse, só abrange ali pessoas que, às vezes, necessitam mesmo. Então, eu acho que essa proposta seria priorizada por isso. Boa tarde a todos. Meu nome é Eliseu Souza, do Polo Sudoeste. E eu quero dizer que esta proposta, ela deveria ser, sim, priorizada, não por conta que ela já é existente e deve ser melhorada, mas, ao meu ver, ao meu ponto de vista, por causa disso, de 5%, e ainda mais para jovens aprendizes, que já foi dito aqui nos outros sub-temas, que não é muito visto, não é muito relevante, não é muito notório, não é muito fiscalizado. E essa proposta, mesmo sendo existente, mesmo tendo várias coisas, sendo bem breve aqui, eu só gostaria de dizer isso. Priorize esta proposta, por favor. Obrigado. Vamos passar agora para a próxima proposta, de número 14. O debate já está encerrado, na de número 13. Proposta de número 14. Valorização e fiscalização de ações de inclusão de pessoas com deficiência e neurodivergentes no mercado de trabalho, por meio de incentivo financeiro, com isenção de um percentual dos impostos devidos para que as empresas contratem esses jovens. Com a palavra, para a apresentação de seus argumentos sobre a proposta 14, Ana Carolina Martins Faustino. Boa tarde. Essa proposta é para que haja uma valorização e uma fiscalização, porque essa lei já existe. Seria apenas uma cobrança e um reforço para que os jovens nessa situação possam ser contemplados com as suas vagas e as empresas possam se beneficiar com os serviços desses jovens e se sintam incentivados por isso. Muita gente perguntou, né, o que seria o incentivo financeiro? Seria a isenção de um percentual de algum imposto que é pago pelas empresas. Essa proposta seria uma via de mão dupla, que ajudaria tanto os jovens a encontrarem um trabalho, tanto as empresas a não terem que pagar impostos. E como o Pedro já falou aqui também sobre a macroeconomia, seria uma conexão aumentando o número de trabalhadores, eles aumentariam o fluxo de consumo e melhoraria a arrecadação de impostos pelo Estado. Então, não, não iria pesar no bolso de ninguém da sociedade. E muita gente perguntou também sobre o que seria neurodivergentes. Seriam pessoas que têm TDAH, autismo, depressão e outras doenças e outros transtornos. Enfim, essa proposta deve ser valorizada pensando na maioria das pessoas que têm essas deficiências e neurodivergências. Obrigada. Está encerrada as inscrições para quem quiser fazer o debate. Boa tarde. Meu nome é Pietra, sou de UBAR, colo Zona da Mata, Norte. Eu quero começar dizendo que, de forma alguma, esse incentivo ou a isenção de percentual de impostos não quer dizer que pessoas com deficiência e neurodivergências são incapazes de conseguir um emprego. Isso quer dizer que elas têm um pouco mais de dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Eu, como uma neurodivergente, eu sinto isso, né? Eu vejo isso, passo por isso. A dificuldade, eu estava até ali com um pouco de dificuldade de concentrar devido ao barulho. Então, é sim preciso e necessário ter uma lei que visa não só os jovens que não têm, mas também os jovens que têm neurodivergências, que têm deficiências, porque, querendo ou não, eles também são jovens. Eles não podem ser descartados por um mínimo detalhe. Então, essa proposta deve, sim, ficar. Olha o meu nome. Novamente, boa tarde. Eu sou a Raíssa de UBAR. E eu gostaria de priorizar essa proposta, porque eu acredito que ela tem extrema importância, principalmente pelo fato de que os neurodivergentes não são vistos pela sociedade como pessoas que precisam de uma atenção especial, como pessoas que precisam de seus direitos valorizados. E eu acho que essa proposta seria extremamente benéfica para os neurodivergentes. E esse incentivo para as empresas, eu acho que seria realmente muito funcional e muito benéfico. A proposta está excelente, está muito clara, objetiva. E é por isso que eu gostaria de pedir para que vocês priorizassem ela. Primeiramente, eu gostaria de dizer que não basta ações de inclusão se não há a valorização e a fiscalização delas. Porque não basta ter uma ação se as pessoas não sabem que elas têm esses direitos e se esse direito não é fiscalizado, se as pessoas estão tendo acesso a ele. Fora que o incentivo financeiro seria justamente para dar uma margem maior para essas empresas fazerem o que é necessário. Principalmente quando o assunto são pessoas em situação de vulnerabilidade, é muito necessário que tenhamos a visão de que as empresas sempre vão querer ganhar. Infelizmente o mundo ficou e é assim sempre e temos que lutar para que de pouco a pouco não precisemos mais desse incentivo financeiro e que um dia vamos não precisar de nada para todas essas pessoas serem incluídas de verdade no mercado de trabalho. Pessoal, chega um momento que começa a se tornar falta de respeito. Vocês não darem atenção quando o colega está falando. Então, por favor, escutem quem está falando porque eles não estão aqui perdendo tempo. Eles estão tentando opinar e mostrar a visão deles. Então, por gentileza, respeitem quem está falando. Tá bom? Vamos tentar continuar. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Frederico Fischer e a intenção por trás dessa proposta é muito boa. Realmente, as pessoas com deficiência precisam ser mais valorizadas e precisa haver uma fiscalização para que as empresas empreguem essas pessoas. Mas essa proposta, ela erra muito no momento em que propõe um incentivo fiscal para as empresas que apenas cumprem aquilo que é proposto por lei. E eu leio aqui. De acordo com a Lei 8.213, de 1991, empresas com até 200 pessoas devem ter 2% de pessoas com deficiência. Empresas entre 200 e 500 pessoas, 3%. E esse número sobe até 5% para empresas com mais de mil pessoas. E é absurdo que o poder público incentive essas empresas a apenas cumprir o que é proposto por lei. A minha alternativa para essa proposta é trocar o incentivo fiscal por multa. Porque quem não contrata pessoas com deficiência deve ser multado. E aqueles que fazem o que está na lei, o que é dever, não devem receber incentivos, não devem receber redução de impostos. Eu proponho o contrário. Essa lei, apesar, essa proposta, apesar de ter uma ideia excelente, ela falha. Nós não podemos dar esse beijo na boca de grandes empresas. Eles devem ser multados por não cumprir o que está previsto na lei e não incentivados a fazer aquilo que já foi definido que é dever das grandes empresas. Obrigado. Pessoal, eu vou reiterar mais uma vez aqui o que já foi dito. É importante que a gente tenha um certo silêncio e preste atenção no que os nossos colegas estão dizendo. Até agora, a plenária foi conduzida de uma forma correta, mas agora a gente está tendo muita conversa paralela e muita interação, um certo ruído mesmo e não está tendo esse entendimento do que as pessoas estão falando. É importante que a gente ouça as opiniões de quem está aqui se expressando, certo? Meu nome é Pedro, todo mundo já sabe. Meu amigo Fred, eu discordo da tua afirmação aqui porque no conceito de neurodivergente, a gente fala de pessoas que têm dificuldade, divergem daquilo que é considerado normal. Quando a gente fala de neurodivergente, a gente fala de pessoas, por exemplo, que têm depressão. E são pessoas que estão à mercê da sociedade e são desvalorizadas e, querendo ou não, sofrem certo preconceito. Quem não sabe, tem um conceito que diz sobre uma pessoa ser capacitista. É aquela que tem preconceito na pessoa pelaquilo que ela é ou pelaquilo que ela tem de diferente do normal. Essa proposta, ela é bem específica. Valorização e fiscalização das ações de inclusão. Então, ela reafirma o propósito da lei que você mesmo citou sobre fiscalização. Ela reafirma a necessidade de incluir pessoas que talvez psicologicamente elas estão por momentos ruins. Então, a gente vai conseguir ampliar pessoas com ansiedade. E, se você parar para pensar, nós vamos conseguir ter trabalhos de psiquiatria e trabalhos psicológicos dentro das empresas. Porque o tema central é trabalhar com neurodivergentes. E neurodivergentes nem são pessoas, por exemplo, que têm dificuldade neuromotoras ou algo do tipo. Então, voltando a falar, essa é uma proposta excelente. Ela trabalha dois campos principais, fiscalização e inclusão. Obrigada. Passaremos agora para a leitura da proposta de número 15. Ampliação de bolsas de incentivo para garantir a permanência do jovem no ensino, com fomento, fortalecimento e acompanhamento nos municípios, de ações que promovam a equidade na inclusão dos jovens em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho. Com destaque para o empreendedorismo, o associativismo e o cooperativismo. Chama agora a oradora Marcela Vitória de Jesus Donato para que apresente seus argumentos sobre a proposta de número 15. A oradora Marcela Vitória de Jesus Donato se encontra? Boa tarde. E essa proposta, ela é necessária, ao meu ver, justamente pela permanência do jovem no ensino. Atualmente, a evasão escolar cresceu muito com a pandemia, principalmente nas famílias com maior vulnerabilidade, porque se manter em um emprego. Na pandemia, a renda caiu e se manter em um emprego foi importante para esses jovens que estão em situação de vulnerabilidade. O que tirou o tempo deles de estudar, focar na escola. Muitos reprovaram de ano justamente por não terem tempo para dedicar. E, com o aumento da evasão escolar, o nível do ensino das pessoas mais pobres diminuiu muito. O que acarreta numa questão de maior desigualdade social no nosso país. E, principalmente, no nosso estado, que é o assunto que estamos tratando hoje. A permanência do jovem no ensino é o nosso foco, justamente porque as pessoas em situação de vulnerabilidade são as que mais sofrem com a evasão escolar. E o incentivo, com o fomento. O fortalecimento e o acompanhamento nos municípios é de extrema importância, porque não basta ter. Precisamos incentivar, fortalecer e acompanhar o desenvolvimento de todas essas propostas para que haja efetivação total delas. Está encerrada as inscrições para a defesa da proposta 15. O Aine começou. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Luana Silva, eu sou de datas e eu voto pela priorização dessa proposta porque ela permite que os jovens em situação de vulnerabilidade social acessem uma educação de qualidade. Além disso, ao destacar o empreendedorismo, o associativismo e o cooperativismo, estamos capacitando esses jovens a serem agentes de mudança em suas cidades. essas habilidades não apenas os preparam para o mercado de trabalho, mas também fortalecem a coesão social e a equidade econômica. Investir nesse programa não apenas beneficia os jovens, mas também contribui para o desenvolvimento sustentável das comunidades e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. é um passo fundamental para a direção de um futuro mais brilhante para todos. E as bolsas de incentivo, como o próprio nome diz, têm o objetivo de incentivar a permanência dos jovens na escola, evitando assim a evasão escolar. Além disso, propicia os jovens em situação de vulnerabilidade social que possam se capacitar para manter-se em pés de igualdade com os demais, dentro do mercado do trabalho. Obrigada, gente. Oi, boa tarde. Meu nome é Hugo e eu sou da cidade de Carmo do Rio Claro, do Polo Sudoeste. E, bom, ao meu ver, dá oportunidade para aquelas pessoas que se encontram em uma situação de vulnerabilidade a se reerguerem, ainda assim garantir a elas a oportunidade de estudarem. E, bom, a gente promovendo práticas cooperativistas e empreendedoras dá-las a oportunidade de reerguer em momentos de dificuldade, dá-las a oportunidade de trabalharem e, assim, elas ainda conseguem reconciliar os estudos e o trabalho. E, bom, por isso, eu peço a devida atenção de vocês para essa proposta para que ela possa auxiliar o futuro desses jovens. Muito obrigado. Pessoal, já está encerrada as inscrições para a defesa, tá? Boa tarde, eu me chamo Naomi, eu sou de São Lourenço. Eu acho que essa proposta tem que ser aprovada porque seria muito importante para as pessoas receber um dinheiro para estar na escola. Eu acho que o incentivo fiscal tem que existir. Então, assim, se você está estudando, você vai ficar o dia inteiro na escola em tempo integral, você não vai conseguir já trabalhar. Então, se você recebesse, pelo menos, o incentivo financeiro da escola, seria muito importante para alguns alunos. Pessoal, antes da gente dar continuidade aqui, só para avisar que a Marcele Cristine Silva, ela perdeu o certificado aqui e está aqui em cima para vir aqui pegar. Dando continuidade, vamos para a leitura da proposta de número 16. Com financiamento pelo Estado e pelos municípios para disponibilização de passe livre estudantil, garantindo o transporte gratuito para os alunos do ensino médio e superior que visam fazer o curso técnico ou que necessitam trabalhar. gostaria de chamar aqui o orador William Moura Vasconcelos para fazer a defesa e apresentar os seus argumentos sobre a proposta. Boa tarde, meu nome é William Moura, sou de Janaúba, representante da União Norte e hoje eu vim falar sobre a 16ª proposta. O confissionamento que está escrito pelo Estado e município seria a captação de recursos que seria oferecido pela comunidade e também pelo Estado. e a disponibilização do passe livre seria o que aprovaria ser gratuito o transporte. Além disso, também, gostaria de falar que, tipo, alguém que tem que todo dia a necessidade de ir a um curso, ir à escola e precisar pagar para poder ir e vir fica muito caro no final do mês. Uma renda que talvez essa pessoa poderia pegar para comprar algo que ela precisasse, alguma coisa para a alimentação, uma necessidade em casa, alguma coisa que ela precisaria para o estudo dela e essa renda custa muito no final. Então, ela aplicaria, essa seria a aplicabilidade na zona urbana. E na zona rural, uma das principais aplicabilidades que teria seria que, muitas vezes, alguns municípios, pela falta de infraestrutura, não têm uma universidade ou um local de curso público. Então, nesse, ele teria... Nesse, ele teria o ato de ir e vir gratuito para poder ter acesso à sua educação, para poder ser alguém, aumentando as chances dele poder congressar no curso para conseguir uma unificação... Conclui. Tá. Vou concluir tudo isso em uma frase. O curso para o jovem no transporte pode custar caro. Muito obrigado. está aberto, então, a fila para as pessoas que quiserem se posicionar referente a essa proposta. Eu gostaria de ressaltar a importância dessa proposta porque já foi falado muitas vezes aqui em outras propostas sobre os jovens na zona rural e periférica. E eu acho que a zona rural não tem estrutura para receber muitas dessas propostas. porém, eu acho que o principal para essas pessoas, para todos os jovens em situação de vulnerabilidade, seria o transporte. Economizam dinheiro, ajudam a se locomover, ajudaria em todos os aspectos e eu não vejo por que não votar nessa proposta, sendo que ela ajudaria todo mundo, até quem não tem estrutura para receber as outras propostas. só antes da gente continuar, lembrar o pessoal de que tem que falar o nome e o polo de onde você vem ou a cidade para a gente para poder aparecer ali e dar os devidos créditos. E também avisar que está fechada as inscrições para a fila do debate sobre essa proposta. Boa tarde, o meu nome é Paula Santos, eu sou de Montes Claros, polo União Norte e eu sou a favor da priorização dessa proposta pois nós temos aí como foi falado trilhas do futuro que tem tido tem se mostrado excelente mas ele é limitado porque não tem esse acesso às instituições de ensino. Muitas pessoas deixaram de participar justamente por conta desse motivo. Portanto, tendo isso aí como exemplo qualquer curso seja técnico ou superior aqui como disse na proposta seria mais eficiente a disponibilização de um passe livre. Essa proposta vai incentivar a inclusão daqueles que não possuem condições financeiras visto que o local de residência é um fator que é excluente do jovem no mercado de trabalho. então por ser exatamente propício de prática que nós precisamos que vocês analisem com cuidado porque só há o que ganhar com essa proposta. Muito obrigada. Oi, meu nome é Karen Lima sou do município de Descoberto e eu sou totalmente contra essa proposta porque para quem não conhece já tem uma proposta semelhante que chama IDJovem e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha pesquisa sobre que é assim o IDJovem é um documento que possibilita acesso a benefícios como meia entrada em eventos culturais esportivos e também vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo. O programa é uma renda destinada a jovens de baixa renda ou que fazem parte do cadastro único. É isso, gente. Obrigada. Meu nome é Amir Tavares e eu sou do município de Guilherme do Valadares. eu sou a favor da proposta e eu gostaria de defender porque pagar o transporte dos jovens é como se fosse um mínimo que a gente está fazendo justamente pela questão de acessibilidade por exemplo desde cidades maiores até cidades menores como por exemplo na minha cidade que é Guilherme do Valadares por mais que não seja uma cidade muito grande ainda é uma certa dificuldade para a maioria dos jovens ter esse acesso fácil justamente porque alguns tem que sair por exemplo da escola direto com o novo ensino médio agora para ir para o trabalho do trabalho tem um compromisso depois e isso acaba dificultando bastante a vida e com a vida ficando mais difícil para ter acessibilidade para esses jovens eles acabam tendo ainda mais dificuldade na escola o que acaba dividindo ainda mais o rendimento e isso serve se alastra para tudo na vida do jovem então por exemplo esse programa até existem programas que já existem mas eles não são 100% acessíveis o mais próximo é o meio passe só que ele também não é acessível para todo mundo e ele acaba não compensando tanto assim Pedro da Cidade de Campanha como ela explicou o ID Jovem ele já existe e ele garante essa meia entrada e esse meio passe só que esse projeto como vocês podem ver ele diz que a gente a gente objetivo é garantir passe livre estudantil garantindo esporte gratuito o gratuito quer dizer totalmente gratuito e a ideia esse projeto ele surgiu de uma realidade a realidade se inclui naquelas pessoas que estudam e trabalham ao mesmo tempo o translado é cansativo imagina um jovem daqui de Belo Horizonte que trabalha em uma região e tem que estudar em outra porque as escolas elas são regionais e elas são por áreas onde essas pessoas moram o translado fica difícil demorado cansativo como é que esse jovem vai pegar para poder estudar como é que esse jovem vai pegar para fazer trabalho pensem comigo cidades pequenas você tem o transporte público para que os jovens saiam das suas casas e vão estudar e aqueles jovens que trabalham o dia inteiro na roça e no período da noite gostariam de estudar e fazer o programa de estudo para terminarem suas escolas e terminarem seus cursos eles conseguem? no final das contas não e esse transporte gratuito além de exigir financeiramente que o estado e o governo banque esse translado ele ainda garante para que os jovens tenham a oportunidade de estudo e de que adianta a gente ter um projeto desse se a gente votou para o ano que vem um tema de melhoria na educação como que a gente vota melhoria na educação e não aprova esse projeto que garante estudo para os jovens meu nome é Jaderson Soares eu sou de Conceição das Alagoas e o que eu vim falar é que existe 854 municípios em Minas Gerais mas só 22 deles tem a tarifa zero o que é a tarifa zero? é o transporte gratuito para todos e o que eu ia falar é eu queria falar sobre o artigo 6º que fere o direito do desculpa o artigo 6º fere o direito da dignidade que fala sobre o direito de estudo trabalho e transporte se a gente não pode ter um transporte público grátis para todos como é que a gente vai fazer um curso fora na outra cidade se a nossa não pode disponibilizar isso para a gente e também sobre pessoas da zona rural como o Rafael Lopes falou porque ele mora na zona rural e não pode fazer cursos então esse projeto ajudaria bastante pessoas da zona rural que não tem essa disponibilidade de pagar o transporte é isso obrigado então agora está encerrada a discussão referente a proposta de número 16 a gente vai fazer a leitura da proposta de número 17 criação criação de centros tecnicológicos que ofereçam capacitação em nível semiprofissional em áreas rurais periféricas e em locais de difícil acesso proporcionando capacitação e acessibilidade aos jovens residentes nesses locais convoco agora a oradora Vitória Luisa Campos Santos para apresentar seus argumentos referente a essa proposta Oi gente então de acordo com o CETIC o número de pessoas que não tem acesso às tecnologias apresentou um crescimento em relação a 2021 com 35,5 milhões de pessoas uma em cada três pessoas das classes D e E não acessam a internet 28% da população da zona rural não usam a internet isso está perceptível à desigualdade então com essa proposta seria como uma indústria do conhecimento seria um ambiente de políticas públicas de incentivo à inovação seria um maior acesso às informações atualizadas facilitaria a realização de trabalhos escolares e ou de universidades dos estudantes é necessário que o governo ofereça oportunidades para integrar as pessoas ao mundo tecnológico incluindo a população vulnerável ao acesso prático ao conhecimento e à informação pessoas em situações periféricas e ou em municípios do interior na maioria das vezes não conseguem realizar pesquisas de forma facilitada com essa proposta será possível a inclusão da população já em de áreas rurais periféricas e difícil acesso já que o serviço é muito caro e não possuem algum aparelho eletrônico para o acesso a informação e conhecimento dessa maneira todos os indivíduos que querem ampliar seria necessário isso e é o que a gente precisa da nossa inclusão certo já para avisar que a fila para as pessoas que querem fazer alguma colocação sobre essa proposta já está encerrada meu nome é Gislene Muniz eu sou de Catas Altas bom no documento inteiro quase não tem proposta que visa os problemas das zonas rurais e esse é um local com falta de tecnologia e até agora ninguém está falando dos problemas e da dificuldade que o jovem enfrenta para o acesso à internet e à tecnologia e talvez nem todos que estão aqui sabem como morar em uma área rural dificulta muito nos estudos e tipo assim isso pode prejudicar drasticamente o futuro desse jovem e para entrar no mercado de trabalho então a gente precisa a gente precisa a gente precisa de uma proposta para hoje para que a gente possa acabar com esses problemas facilitar a vida dos jovens das zonas rurais meu nome é Rafael Lopes e eu volto a ressaltar que eu sou representante de zona rural então eu sei muito bem a realidade que cada um de zona rural passa para principalmente para fazer um curso que é um seria um direito básico e essa proposta seria uma inovação para as pessoas de zona rural e ano passado o tema era saúde mental dos jovens e no trabalho de campo nós falamos sobre um pet de chapadinha que é uma comunidade da nossa região que é o tipo como se fosse um centro de convivência que depois do nosso trabalho o pet foi reativado e foi reformado e ficou em ativação ainda está vigente e poderiam reutilizar o que já existe para implantar esses tipos de cursos e etc então eu voto pela priorização dessa proposta olá meu nome é Frederico Fischer eu sou daqui de Belo Horizonte e eu gostaria de começar trazendo alguns dados 19% dos brasileiros não tem acesso à internet isso corresponde a 36 milhões de pessoas só para comparar o estado inteiro de Minas Gerais tem 21 milhões de pessoas então assim essa proposta ela é essencial ela é necessária e eu já consigo até imaginar críticas pessoas que provavelmente imaginam que seja muito difícil de executar e eu concordo é um projeto de difícil execução mas não por isso ele deve ser deixado de lado a função do executivo é fazer também coisas que parecem difíceis coisas que são complicadas porque estamos em 2023 e não ter acesso à internet é não ter acesso à informação o acesso à internet ele deveria ser básico ele deveria ser universal então que haja esforço que haja trabalho porque por mais apesar de todas as dificuldades que o governo teria na execução dessa proposta ela é necessária e hoje nós temos até mesmo a internet via satélite que facilite muito esse processo a construção de um espaço nem tão grande com alguns computadores e um acesso à internet junto com o instrutor já poderia melhorar muito a vida de 36 milhões de brasileiros obrigado senhoras e senhores boa tarde meu nome é Jeiziane Alves dos Reis eu sou do polo metropolitano e estou representando o município de São José da Lapa primeiramente eu queria referenciar o artigo 6º da Constituição Federal Brasileira em que o governo deve proporcionar saúde educação lazer e cultura com muita ênfase em educação por causa dessa proposta também é lícito referenciar que vivemos em um país onde a desigualdade social é muito alarmante onde prejudica pessoas periféricas e quem vive em áreas rurais é lícito referenciar também que centros tecnológicos podem ser além de long houses ou salas com computadores podem ser áreas interativas no meio da cidade que pode proporcionar emprego experiência em trabalho e qualificação profissional como por exemplo praças interativas eu gostaria que essa proposta fosse priorizada por causa das pessoas em que vivem situação de periferia em áreas rurais porque elas são inviibilizadas na sociedade não são vistas nela não são votadas em pauta assim o acesso será abrangendo o acesso será abrangendo todos obrigada boa tarde meu nome é raissa falo do polo médio espinhaço goiães bom a proposta ela é ótima ela é boa só que a gente tem que pensar na estrutura do local porque existem lugares na zona rural que eles não pegam sinal que já teve lugar que eu vi que parente meu que foi tentar colocar a internet lá e não tinha como porque não tinha o sinal que precisava então tem lugares que não estão para receber isso a proposta é boa mas a gente tem que lembrar disso porque tem lugares que não tem estrutura para receber isso tudo bem que é um problema do governo mas a gente precisa saber disso porque como que a gente vai colocar uma coisa tão boa tão bem feita num local que não vai prosseguir que vai ficar com teia de aranha e que não vai pra frente obrigada eu sou a Marcela de Três Pontas do Polo Sul 3 a criação de centros tecnológicos é muito importante atualmente a maioria das vagas destinadas a jovem aprendiz exige no mínimo excel básico exige o pacote office e a maioria das pessoas em situação de vulnerabilidade não tem acesso a capacitação adequada de tecnologias todos nós temos o direito a educação garantido no artigo 6 e se ferido isso é ferido a nossa dignidade por conta do artigo 1 inciso 3 e isso é muito sério porque nós somos o futuro e nós não estamos recebendo uma educação do futuro todo o conhecimento que nos é colocado são de tempos atrás onde o trabalho não era do jeito que é hoje o trabalho evoluiu os ensinos devem ser evoluídos e principalmente para as pessoas em áreas rurais periféricas e difícil acesso porque essas pessoas tem muito mais dificuldade de conseguir qualquer direito básico tem uma frase que é muito importante do Milton Santos a classe média não quer direitos quer privilégios mas pobres não tem direitos mas a gente quer esses direitos e estamos aqui para reivindicá-los pessoal façam silêncio por favor principalmente o pessoal ali ó onde está aglomerado ali faça silêncio por gentileza Luiz Gustavo Conceição do Mato Dentro Mestre Pinhaço a criação de centros tecnológicos em áreas rurais pode ser tanto eficaz para concluir e completar algumas propostas que já falamos aqui além de trazer conhecimento e aprendizados para algumas pessoas responderiam perguntas e argumentos de pessoas que dizem que não tem o que fazer para pessoas que moram na Rona Rural ou não tem estrutura porém tem sim se a gente parar para pensar um pouco em questão das zonas rurais teria estrutura sim em questão de internet pode ser implementada uma antena que pegue ali perto que possa fornecer internet sobre locais se for uma cidade pequena pode pegar lugares desativados para pessoas que precisam porque tanto em cidades grandes mas tanto em cidades pequenas tem jovens sonhadores que querem ser alguém na vida e então eu falo isso por conta que eu moro em uma cidade pequena porém ela está crescendo e eu acho que um centro tecnológico ajudaria muitas pessoas a não desistir dos seus sonhos muito obrigado Olá meu nome é Silvio eu sou de uma edição então como o pessoal aqui já está todo falando está todo mundo falando é muito importante priorizar isso não só por ser pelas dificuldades que a gente encontra na zona rural como por exemplo pavimentação que na maioria das vezes não tem ou se tem é muito pouco também acessibilidade a rede de internet todo esse tipo de coisa que leva ao ponto da dificuldade que essas pessoas enfrentam quanto a acessibilidade esses centros de tecnologia eles não trazem só essa tecnologia como um ambiente para você usar um computador para você fazer um trabalho escolar ou para você fazer uma pesquisa esses centros eles trazem educação eles trazem preparo para usar essas tecnologias eles trazem as tecnologias eles trazem o preparo eles trazem os profissionais qualificados para isso por isso eu acho que essa proposta deve sim ser priorizada e é isso gente muito obrigado o debate então referente a proposta de número 17 está encerrado e a gente vai fazer a leitura da proposta de número 18 implantação de centros culturais juvenis com a oferta de cursos profissionalizantes gratuitos e de bolsas de estudo por meio de parcerias com empresas privadas voltadas ao mercado de trabalho e ao ambiente estudantil ampliando as oportunidades de formação e capacitação profissional com a palavra para apresentação de seus argumentos sobre a proposta 18 Paloma Ribeiro Campesi Oi eu sou a Paloma represento a cidade de Andradas e para iniciar a defesa da proposta gostaria de destacar a função social da formação e capacitação profissional ambas contribuem para a inserção produtiva dos jovens no mercado de trabalho e é importante frisar que a educação e a profissionalização não contemplam apenas o currículo juvenil já que também servem como forma de resistência contra a alienação do trabalhador estabelecer uma realidade em que o jovem compreenda e lute por seus direitos trabalhistas é essencial para consolidar o mercado de trabalho mais justo a divulgação de ofertas de custos e estudos ocorreria em centros culturais locais de ponto de encontro de diversas realidades assim os centros culturais seriam um indicador social que absorveria as particularidades vulneráveis de cada região tornando possível a moldagem de políticas públicas que se adaptem à realidade de cada município nós jovens no geral somos considerados vulneráveis e debilitados até a biologia sugere isso por meio do conceito de bioética essa vulnerabilidade é presente principalmente no ambiente de trabalho por meio de oportunidades podemos reverter a nossa situação por isso peço que votem nessa proposta para a inclusão geral do jovem no mercado de trabalho e para a ampliação de todas as oportunidades possíveis obrigada está aberta a fila para a discussão da proposta e a colocação de argumentos quem quiser se posicione aí nos microfones eu gostaria de focar na palavra oportunidades porque todos vêm com a questão da meritocracia para cima da gente falando nossa quem quer consegue quem estuda consegue mas não é fácil assim o buraco é muito mais embaixo porque só consegue quem tem oportunidade e a maioria das pessoas em situação de vulnerabilidade não tem a oportunidade que precisa quando a gente fala em gerar oportunidade para essas pessoas a gente foca na inclusão delas a gente foca na equidade não na igualdade a gente foca na equidade de colocar todos no mesmo patamar independentemente de qualquer situação adversa que aconteça e é isso que lutamos aqui equidade como não temos mais ninguém inscrito para fila de debate dessa proposta vamos passar agora para a priorização das propostas do subtema 3 finalizada a discussão das propostas desse subtema nesse momento pediremos que vocês marquem no cartão de cor cinza é muito importante é o último que vocês têm agora as quatro propostas a serem priorizadas vocês terão dois minutos para isso e em seguida a equipe de apoio vai passar recolhendo esses cartões o prazo o prazo para votar se inicia agora peço que todo mundo permaneça sentado para eles conseguirem recolher devidamente bom então a gente está acompanhando aí o subtema 3 do parlamento jovem esse subtema é o seguinte jovens em situação de vulnerabilidade e inclusão no trabalho depois de defender as propostas os estudantes foram lá comentaram cada uma das propostas votaram agora eles estão priorizando dentro desse subtema quatro propostas vão marcar quatro propostas desse subtema foram três subtemas aqui discutidos desenvolvimento econômico e geração de trabalho escolaridade e qualificação profissional e agora jovens em situação de vulnerabilidade e inclusão no trabalho que é o último subtema dessa discussão hoje é a plenária final do parlamento jovem que é um programa de formação política e cidadã de jovens estudantes o programa é promovido pela Assembleia de Minas numa parceria com a PUC Minas e com as câmaras municipais isso porque antes desta etapa estadual em Belo Horizonte houve todo um trabalho uma etapa municipal e depois uma etapa regional aí sim os estudantes vieram para Belo Horizonte votar as 18 propostas finais 1 e 2 1 e 2 esta reunião portanto os parlamentares também estiveram aqui nesse contato com os estudantes de todo o estado o tema do ano que vem inclusive já está escolhido também a votação foi feita aqui em Belo Horizonte na quinta-feira e eles vão debater melhorias no ensino escolar o parlamento jovem já ocorre há 19 anos e a gente percebe aqui por todo esse desenvolvimento do trabalho aqui os alunos participando que é uma forma de incentivar a participação dos jovens na política então agora a gente continua acompanhando aí o aluno que está coordenando os trabalhos disse que seriam dois minutos para essa priorização das propostas do terceiro subtema jovens em situação de vulnerabilidade e inclusão no trabalho entre as propostas que foram apresentadas aqui uma por exemplo de valorização e fiscalização de ações de inclusão de pessoas com deficiência a votação foi encerrada ele acabou de anunciar vamos acompanhar neste momento convidamos a compor a mesa dos trabalhos coordenadores do subtema desenvolvimento econômico e geração de trabalho Laura Boladini Freitas e Frederico Fischer para anunciarem o resultado da apuração dos votos e apresentarem as propostas priorizadas e aí o ele foi só Obrigada. Nós estamos acompanhando agora, estão chamando os representantes dos subtemas para que esses representantes anunciem então as propostas que foram priorizadas entre as 18 propostas finais. Então, por exemplo, o primeiro subtema seis, outras seis, o segundo seis para cada um. São três subtemas agora, os representantes de cada um desses subtemas vão lá à mesa principal e vão anunciar as propostas que foram priorizadas, que os próprios alunos decidiram priorizar. O resultado da apuração dos votos. Boa tarde, pessoal. Peço a atenção de todos vocês. Sei que está cansativo, mas essa é uma das partes mais importantes, que é o resultado do nosso trabalho. Então, vamos começar aqui. No subtema um, que é desenvolvimento econômico e geração de trabalho, nós tivemos proposta um, total de votos 119, 2, 81, 3, 82, 4, 83, 5, 37, 6, 72. Então, como já está claro com o total de votos, as propostas priorizadas são 1, 2, 3 e 4. Com a palavra, Frederico, para a leitura das propostas priorizadas do subtema 1. É com muita alegria que vou ler agora as propostas aprovadas no subtema 1. Proposta 1, criação de projeto voltado ao desenvolvimento do esporte e da arte como fonte de renda e emprego para os jovens, com incentivos financeiros e fiscais para empresas e jovens colaboradores. 2, criação de plataforma interfederativa contendo sites, o portal mg.gov, oficinas, cursos gratuitos como o Sistema S, mídias, textos informativos e videoaulas sobre temas como regras básicas para entrevistas e desenvolvimento de habilidades psicológicas e também para divulgação de informações que facilitem o acesso e a comunicação entre empresas e jovens. 3, criação de projeto de lei que institua conselhos municipais de apoio ao jovem no mercado de trabalho, no trabalho voluntário e no estágio remunerado, com as atribuições de criar programa estadual de incentivo ao jovem no mercado de trabalho, de promover o ingresso e a permanência do jovem no mercado e de disponibilizar emprego para jovens, 3, priorizando aqueles que possuem renda familiar per capita abaixo de um salário mínimo e meio, e que sejam pretos, pardos, indígenas e jovens com deficiência. 4, desenvolver um projeto estadual para garantir e monitorar os direitos trabalhistas de jovens, criando um sistema estadual próprio que se assemelha ao programa Jovem Aprendiz, sendo que o Estado deverá oferecer incentivo fiscal para as empresas parceiras e cada município deverá disponibilizar a Prefeitura como ponto de credenciamento. Essas são as propostas que foram aprovadas, priorizadas, no subtema 1. Nesse momento, convidamos a compor à mesa dos trabalhos os coordenadores do subtema Escolaridade e Qualificação Profissional, João Luiz da Silva Neto e João Vitor Alves de Oliveira, para anunciarem o resultado da apuração dos votos e apresentarem as propostas priorizadas. Com a palavra, João Vitor Alves de Oliveira, para anunciar o resultado da apuração dos votos. Ao resultado da apuração dos votos do subtema 2, Escolaridade e Qualificação Profissional. Proposta 7, 98 votos. Proposta 8, 78 votos. Proposta 9, 69 votos. Proposta 10, 87 votos. Proposta 11, 51 votos. Proposta 12, 34 votos. Propostas priorizadas, 7, 8, 9, 10. Com a palavra, João Luiz da Silva Neto, para leitura das propostas priorizadas do subtema 2. Vamos lá, pessoal, vamos ler essas propostas maravilhosas que passaram no subtema 2. Escolaridade e qualificação profissional. Vamos ler essas propostas maravilhosas que passaram. Proposta número 7, aprimoramento do programa Trilhas do Futuro, com oferta de cursos voltados ao mercado digital e novas tecnologias. Também disponibilizados no modelo à distância, para atender os alunos que não têm acesso a instituições parceiras do seu município. Proposta número 8, do subtema 2. Ampliação das formas de ingressos nas faculdades de Minas Gerais, para além do Enem e vestibulares próprios. Adotando-se, por exemplo, atividades extracurriculares, redação, carta de apresentação e entrevistas, atreladas ao desempenho e comprometimento acadêmico no ensino médio. Proposta número 9, do subtema 2. Uso da carga horária de itinerários em escolas de rede pública e particulares, para a Semana da Empregabilidade do Jovem e de Orientação Vocacional, com os objetivos de viabilizar a exploração das diferentes áreas de atuação pelos jovens, por meio de palestras, workshops e mentorias, e de orientá-los na escolha profissional. Proposta número 10, desenvolvimento por meio de órgãos públicos e educacionais, de um projeto socioeducacional, com programas de qualificação profissional e cursos gratuitos, com instituições de ensino em bairros periféricos, e temas como apromemoramento da oratória, interação profissional das variadas áreas e conhecimento dos direitos trabalhistas, podendo mesmo ser oferecido para os alunos bolsistas em escolas particulares, e também realizar oficinas com balcões de emprego, com certificação de conclusão ao final do projeto. Essas são as propostas. Enquanto aguardamos a finalização da apuração dos votos do Subtema 3, daremos alguns avisos importantes. Lembrando que ao final dessa plenária haverá a entrega simbólica do documento, e na sequência faremos o registro fotográfico, aqui mesmo no plenário, para celebrarmos o encerramento de mais uma edição. É muito importante a presença de todos neste momento. Conte para a gente como pôs sua experiência no PJ Minas 2023 e contribua com sugestões de melhorias. Aponte a câmera do seu celular para um dos QR Codes disponíveis nas mesas de credenciamento e o responda o formulário da avaliação. Lembramos a todas as pessoas que a preparação para a edição de 2024 do Parlamento Jovem já está em curso. As câmaras municipais que não participaram este ano tem até o dia 30 de setembro para realizarem as inscrições. No ano que vem, o tema será melhorias no ensino escolar, como foi votado ontem. E eu peço para todos aqui também um apelo para conversarem na sua cidade e na sua escola sobre a experiência de participar do Parlamento Jovem e estimular os seus colegas a participarem também. Isso é muito importante, porque isso traz mais polos para cá e também mais pessoas, mais participantes, e isso faz o PJ ficar cada vez maior. Muito obrigado, pessoal. Agora só mais alguns minutinhos, pessoal. A gente está só esperando a finalização aqui da apuração dos votos e a gente já vai anunciar para a gente começar a concluir aqui. Nós estamos esperando agora o subtema 3, o resultado do subtema 3, que foi o último a ser discutido, mas os estudantes já priorizaram aqui no subtema 1 e também no subtema 2 quatro propostas para cada um. Por exemplo, no subtema 1, que é desenvolvimento econômico e geração de trabalho, uma das propostas é de criação de um projeto voltado ao desenvolvimento do esporte e da arte como fonte de renda e emprego para os jovens, com incentivos financeiros e fiscais para empresas e jovens colaboradores. Vamos continuar acompanhando. Jogos em situação de vulnerabilidade e inclusão no trabalho. A proposta de número 13 teve um total de 48 votos. A proposta de número 14 teve um total de 59 votos. A proposta de número 15 teve um total de 63 votos. A proposta de número 16 teve um total de 73 votos. A proposta de número 17 teve um total de 88 votos. E a proposta de número 18 teve um total de 46 votos. Sendo assim, as propostas priorizadas serão... 14, 15, 16 e 17. Com a palavra, Bernardo Tadeu, para a leitura das propostas priorizadas. Proposta de número 14. Valorização e fiscalização de ações de inclusão de pessoas com deficiência e neurodivergentes no mercado de trabalho por meio de incentivo financeiro. Com isenção de um percentual dos impostos devidos para que as empresas contratem esses jovens. Proposta de número 15. Ampliação de bolsas de incentivo para garantir a permanência do jovem no ensino. Com fomento, fortalecimento e acompanhamento nos municípios de ações que promovam a equidade na inclusão dos jovens em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho. Com destaque para o empreendedorismo, associativismo e o cooperativismo. Proposta de número 16. Com cofinanciamento pelo Estado e pelos municípios para disponibilização de passe livre estudantil. Garantindo transporte gratuito para alunos dos ensinos médio e superior que visam fazer o curso técnico ou que necessitam de trabalhar. Proposta de número 17. Criação de centros tecnológicos que ofereçam capacitação em nível semiprofissional em áreas rurais, periféricas e em locais de difícil acesso. Proporcionando capacitação e acessibilidade aos jovens residentes nesses locais. Declaro aprovado o documento final do Parlamento Jovem de Minas 2023 sobre o tema Jovem e Mercado de Trabalho. Convido a deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Tadeu Martins Leite, para assumir a condução dos trabalhos e em nome da Assembleia Legislativa, receber o documento aprovado nesta plenária do Parlamento Jovem de Minas 2023. . 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 Obrigada. Você continua acompanhando aí a plenária final do Parlamento Jovem 2023, a deputada Beatriz Serqueira, que preside a Comissão de Educação, vai agora receber o documento dos alunos. Vamos acompanhar o documento final. É, nem eu estou me escutando. Eu vou falando um pouquinho, vai melhorando. Me escutam? Então, nós vamos fazer igual no plenário da Assembleia Legislativa, num dia de trabalhos. Quero pedir a todo esse Parlamento Jovem que ocupe em seus lugares, para que nós façamos o encerramento oficial das nossas atividades. Muito importante esse momento, porque ele fecha, não é? Todo um trabalho que começou numa etapa municipal, regional, estadual, e o encerramento é tão importante quanto o processo. Então, quero mais uma vez convidar todo mundo para ocupar seus lugares, para que façamos o encerramento dos nossos trabalhos. Quero registrar também a presença aqui conosco, o deputado estadual Coronel Henrique, que nos honra com a sua presença nesta sexta-feira. Quero registrar e agradecer a mesa dos trabalhos deste Parlamento Jovem 2023, a Laura Boladini Freitas, de Visconde, do Rio Branco. Vamos bater palmas para ela? Para fechar bem? Agradecer de Belo Horizonte o Frederico Fischer. Cadê o Frederico? Vamos bater palmas para o Frederico também. Essa é a diferença de hoje para o plenário, porque, no plenário, nós não podemos bater palmas. Não sei se vocês sabem disso. Às vezes, nós batemos palmas subvertendo aqui o sistema, mas, oficialmente, nós não batemos palmas. Mas, hoje, a gente vai bater palmas, porque é uma forma de a gente celebrar, não é? Vocês estão felizes de terem vindo? Sim! Terem feito tudo o que vocês fizeram? Sim! Valeu a pena? Valeu! Então, por isso que a gente vai bater palmas também para quem vem de Santa Rita de Caldas, João Luiz da Silva Neto. Cadê o João Luiz? João é bem querido, não é? Percebi, bem querido. Também nós vamos... Aqui tem uma dupla representação da cidade, não é? Visconde do Rio Branco também, João Vitor Alves de Oliveira. Cadê o João Vitor? Muito bem. Agradecer também, lá de Muzambinho, o Bernardo Tadeu Cruz Magalhães Silva. E, de Vespasiano, agradecer também o Matheus Pereira dos Santos. Então, falei todo mundo, agradecendo. Esses foram os coordenadores e a coordenadora, aqui da mesa final dos trabalhos desse Parlamento Jovem, 2023. Nós estamos ao vivo na TV Assembleia. Então, ao finalizar esse plenário de trabalho, eu quero fazer um convite a quem está nos assistindo e que vai nos assistir depois, porque tem a reprise. Se o seu município não faz parte dos 132 municípios que estiveram presentes nesse Parlamento Jovem, se inscreva. Vale muito a pena. Eu acompanhei a etapa estadual aqui, à distância, porque a etapa é de vocês. A força da juventude, o debate feito, o debate cidadão feito, vale muito a pena. Eu quero cumprimentar os professores e professoras. Vi muitos colegas de profissão que acompanharam vocês nesse Parlamento Jovem. Então, deixar meu forte abraço. A gente pode bater palma para os professores e para as professoras também, que eles merecem muito e merecem um salário na intensidade das palmas de vocês. A gente aproveita e deixa um recado para o governo do Estado para pagar melhor os profissionais de educação aqui da rede estadual. Mas agradecer aos professores e professores que eu sei que são incentivadores desse Parlamento Jovem. E ano que vem nós queremos mais municípios presentes. Então, quem está nos acompanhando, quem está assistindo, veja se o seu município não faz parte. Se ele não fizer parte, você tem até o dia 30 de setembro. É isso, Ruth? 30 de setembro, para se inscrever. Onde que o município pode procurar as informações? Portal da Assembleia Legislativa. Ela tem todas as informações de como se inscrever. Ano que vem tem eleição municipal. Pode ter Parlamento Jovem. Deve ter Parlamento Jovem. Então, ser eleição municipal não impede a Câmara Municipal de se inscrever, de participar. Tem a etapa local, tem a etapa regional. E depois nós temos a etapa estadual, que é a que está sendo realizada. Então, a nossa meta ano que vem é sermos mais municípios do que fomos esse ano. Vocês ajudam nisso, gente? Sim! Vocês ajudam. Como é que vocês podem ajudar? Conta como é que foi. Conta o que vocês fizeram aqui. Conta que valeu a pena. Vê se o município perto de vocês não faz parte e nos ajude para que ele faça parte em 2024. Combinado? Então, nós vamos ter mais municípios aqui e aí a gente vai ampliando essa participação. Eu quero fazer outro combinado. Em 2024, nós vamos ter mais mulheres nessa mesa aqui também. Vocês estão contando quantas mulheres tem nessa mesa? Faltaram mulheres aqui. Então, também é um compromisso nosso, porque nós somos a maioria do eleitorado, somos a maioria da população e política é lugar de representatividade. Então, precisamos ser mais mulheres nesses espaços também. Não sei se vocês sabem, foi nessa legislatura a primeira vez na história da Assembleia que nós temos uma mulher na mesa diretora, que é a deputada Leninha, vice-presidenta da Assembleia. Demorou um pouquinho, não é? Então, agora que nós já ocupamos essa cadeira aqui como vice-presidenta, o recado é que a gente não só não vai sair como nós queremos ser mais mulheres na política. Podemos trabalhar nisso também? Então, eu acho que com esses compromissos nós podemos encerrar, não podemos? Quer dizer, entregar alguma coisa? Eles entregam? Perfeitamente. Olha só, quando nós finalizarmos, eu tenho... A gente sempre tem um roteiro aqui, né? Para que dê tudo certo. Em que, pese tudo que eu falei até agora, não estava no roteiro, mas eu falei assim mesmo. Quando eu fizer o roteiro do encerramento, nós vamos descer e nós vamos todos fazer a foto da entrega do documento, do que foi o Parlamento Jovem em 2023, Jovem e Mercado de Trabalho. E essa foto simbolizará a entrega do Parlamento Jovem, a Assembleia Legislativa desse documento. Para as pessoas que estão nos acompanhando, acabou de ligar a TV, todas essas discussões foram feitas pelos jovens, nas etapas local, regional e estadual, decidiram, votaram, não foi isso? O que é todas as propostas, e agora essas propostas, elas são encaminhadas, tanto no âmbito das câmaras, como da Assembleia, de ações que serão feitas no âmbito da política mineira, no que se refere ao Parlamento Estadual. Não é isso? Falei certinho, Ruth? Uma professora também aprende. É o meu caso aqui hoje. Posso encerrar? Deve? Mas eu disse para vocês de manhã que eu estava muito feliz de estar aqui. E é uma grande honra, como professora, mulher, deputada estadual e presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, fazer esse encerramento com vocês aqui nesta sexta-feira. A presidência manifesta a todas as pessoas os agradecimentos pela honrosa presença. E, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 25, às 19 horas, destinada a homenagear a Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais pelos 20 anos da sua fundação. Levanta-se a reunião. Vamos fazer a nossa foto e desejo a vocês, em nome do presidente da Assembleia Legislativa, um bom retorno e que vocês ocupem cada vez mais a política em todas as suas dimensões. Você acompanhou, então, a deputada Beatriz Serqueira, que preside a Comissão de Educação, encerrando oficialmente a plenária final do Parlamento Jovem 2023.